Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta. Espero que vocês estejam todos confortáveis. O Segredo na Floresta é uma sessão de RPG onde eu e alguns amigos nos juntamos pra contar uma história juntos interpretando vários personagens diferentes. Eu sou o mestre, eu sou o narrador, eu basicamente represento o mundo inteiro e cada um deles representa um personagem diferente nessa história. Antes da gente começar, a gente tem alguns anúncios pra fazer hoje. Então a gente já pode começar, o pessoal tá só começando aqui. Oiê, tudo bem? Tudo certo com todo mundo aqui? Antes da gente começar então, eu tenho alguns anúncios pra fazer aqui. Primeiro de tudo, você deve estar percebendo que a gente tem um integrante a menos. Infelizmente o Rakim não vai poder participar da sessão de hoje por motivos de força maior. Opa, chat, eu acho que o Cébito não me ouve, mas tudo bem. Ah, eu tô te ouvindo. Talvez não tenha. Opa, opa. Oi, tudo certo, a gente tá... Eu tô falando com todo mundo. Tá todo mundo já, perdão, perdão. Infelizmente o Rakim não vai poder participar da sessão de hoje por motivos de força maior. Aconteceram alguns problemas com a plataforma da Twitch recentemente. A gente não vai entrar muito a fundo aqui, mas infelizmente a gente vai ter que... Eu vou ter que atuar o Thiago pela sessão de hoje. Então todas as ações e... O Thiago no geral vai ter que ser interpretado por mim. Ele vai se tornar praticamente um NPC. O resto do pessoal continua firme e forte aqui. Temos aqui Luba, Gabi, Luiz e Calango. Hello! Pra gente continuar a nossa aventura. Eu queria também me retratar aqui rapidinho. Eu tenho... Eu cometi um breve engano. O que você quer, hein? O que você quer, hein? Você tá me enchendo o saco. Eu tava traduzindo a música do... Lolo, 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 lolo. Que é só isso. Entendi. Eu preciso só me retratar. Que na semana passada eu cometi um engano. Eu... Quando eu fui acreditar as pessoas aqui, eu tinha uma lista da equipe toda que trabalhou. E eu sem querer, quando eu tava copiando e colando os nomes, pulei o Júlio Victor, que criou a trilha sonora original da Ordem Paranormal, do Segredo na Floresta. Que é uma trilha sonora... Que tem entre várias músicas que vocês ouvem, a gente tem uma trilha sonora original nossa. Que, inclusive, é essa que vocês estão ouvindo agora. Que é extremamente... Absurdamente incrível. Ele é muito, muito talentoso. Muito feliz de trabalhar com ele. É que eu tava tocando no meu chat também, inclusive. A galera tava perguntando. Eu não percebi que eu não tinha colocado ele aqui. Então, se puderem, por favor, mais tarde ou agora... Só dar uma passagem no Twitter dele e mandar um beijão. Porque ele também é um membro muito importante dessa equipe. E as músicas são... Palmas pro Júlio Victor. São fundamentais pra esse RPG funcionar. Então, muito obrigado, Júlio Victor. Desculpa por ter pulado o seu nome sem querer nos créditos passados. E é isso. Vocês estão prontos pra voltar ao mundo do Segredo na Floresta? Pronto, pronto. Não tamo, né? Eu espero que tenha copo perto da floresta lá, mano. Não vou precisar. Pra você continuar lançando. É meu único poder, mano. Perfeito. Alguém tem mais alguma consideração a fazer antes a gente embarcar no nosso mundo? Que... não, imagina. Tô bem tranquilo pra gente começar logo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá que eu tenho um personagem pra matar. Simbora então. Vamo pra abertura. E quando a gente voltar, a gente vai direto pro mundo do Segredo. A abertura. Verdade. Ah, ixi. Vejo vocês do outro lado. Vambora. Vamo lá. 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 Perfeito. Perfeito. Então, vocês cinco, no caso agora quatro, considerando o Thiago junto, foram contatados pela Ordo Veritatis, uma organização secreta de investigadores paranormais, que vocês fazem parte, pra investigar um caso muito peculiar. Uma outra equipe da Ordem, a equipe Kelvin, ela foi enviada pro interior do Rio Grande do Sul, pra buscar um grupo de exoterroristas, que são pessoas que tentam trazer criaturas paranormais pro nosso mundo. Essa equipe, Kelvin, foi enviada há um mês atrás, e ela só enviou um relatório. Nesse relatório, que foi enviado no dia que eles chegaram, eles dizem que iam mandar mais informações em breve. Depois disso, eles não mandaram mais nada e desapareceram completamente. Vocês, em uma equipe de cinco investigadores, foram enviados até a cidade de Carpazinha, no interior do Rio Grande do Sul, pra descobrir o que exatamente aconteceu com essa equipe. E vocês foram até a delegacia, seguindo os passos dessa equipe, onde vocês pegaram informações de um homem que foi assassinado e teve uma marca colocada na sua testa, que é a marca de, aparentemente, o que esse grupo de exoterroristas deixa. E a filha e a esposa desse homem desapareceram. Seguindo os passos da equipe Kelvin, vocês foram até um bar chamado Suvaco Seco, que a equipe Kelvin provavelmente foi também. E lá vocês conheceram uma gangue de motoqueiros locais. Essa gangue informou vocês sobre uma lenda local, conhecida como o Doutor Lunático, que contava a história de um médico terrível que torturava a própria família há muitos anos atrás, em uma casa na floresta. Vocês foram buscar informações sobre essa casa e descobriram que a família desse médico foi internada no sanatório da Pequena Carpa, no sanatório de Pequena Carpa. E vocês finalmente se encontram agora na entrada do sanatório de Pequena Carpa, com uma fria e estranha neblina ao redor de vocês. Mestre, tem pessoas que não estão no negócio pra ver. O quê? Tem pessoas que não conseguem ver as coisas. Por que que você não tô... Ah, tá bom, pera. Você precisa ter me avisado um pouco antes de começar. Calma. Você mutou na hora que eu fui falar. Você não tá online. É só o cletinho borracheiro. Ok, tá. Pode entrar. Vocês cinco, então, estão no sanatório de Pequena Carpa. É um lugar bem abandonado. Ele é todo sujo. O chão é de madeira e tem esse grande tapete que se estende. E logo de cara já é perceptível que tem sangue pra todo lado. É um sangue bem seco e velho. Mas ele tá ali e a presença dele é um pouco assustadora. Tá, e que horas são? Vocês chegaram no sanatório de Pequena Carpa mais ou menos pelas 11 da manhã. É dia, mas dentro do sanatório é bem escuro. E a neblina também dificulta um pouco a vista de vocês. Pessoal, eu não gosto disso, não. Pelo menos é dia, né, rapaziada? É verdade. Você sempre vê o lado bom das coisas, né? A gente tem que sempre ver o lado bom da situação. O lado bom dessa situação aqui é que até agora o meu pai não falou nada. Pessoal, só sobre as mãos. Tentem sempre mexer os bonecos de vocês só quando forem de fato agir. E aí depois tira as mãos de perto só pra não quebrar a imersão e deixar os bonequinhos. Ok. Tá bom, foi mal. Ok, foi mal. Fala, fala, fala. Tem muitos papéis na frente, por que não vamos lá? Lá na frente, no outro lado da sala, tem uma mesa com algumas poltronas e vários papéis jogados pra todos os lados. E na direita tem uma espécie de portão de grade, de cadeia, assim, que tá fechado. Ok, e pra trás da mesa tem uns escombros? Pra trás da mesa tem algumas pedras e coisas no chão e o corredor que segue até o final. E no fim dele tem uma lâmpada que tá acesa no mapa, mas ela tá apagada. Ela só tá acesa por... Então vamos dar uma olhada nesses papéis aí, tem papel pra tudo quanto é lado aí. Gente, essa nevo? Você não precisa necessariamente se mover junto com as ações, você pode falar, eu vou até o lugar e aí a gente mexe só meio que no combate mais importante do que... Tá bom. Pra gente não ficar se perdendo muito, igual foi no suvoco seco. Ah, e aí, ô papai, você pode ir na frente aí, calminho? Eu vou sem problema, eu vou, eu estou indo. Ok, vocês seguem então até essa mesa e quando você chega nessa mesa, você vê que tem várias folhas pra todos os lados, mas a maioria dessas folhas estão vazias, é como se tivesse acontecido uma luta perto dessa mesa, tem várias marcas de ranhuras e de mãos que foram arrastadas por cima dessa mesa e uma, um papel chama bastante atenção, é um papel que tá em cima de todos os outros. E aí, e é esse papel, calma, ele tá carregando, é esse papel aqui. Você pega ele, Cris, que você foi o primeiro a ir até a mesa. Tá, eu pego o papel da mão dele, pai, você não sabe ler português, então eu vou ler. Eu sei, Lecinho, eu pego de volta. Pessoal, não brigue, hein? Tá bom, vai, vai. Deixa eu puxar um pouco o papel pra ele ficar visível aqui pra mim? Pronto, obrigada. Vem aqui do ladinho. Registro de procedimento, terapia paciente 71. Lê essa bosta logo, vai. Ele falou. Tá, é... Registro de procedimento, terapia paciente 71, 27 de julho de 1950, às 18 horas. Doutor Verrugat, iniciei a preparação de terapia recuperativa de descarga elétrica de duas horas. 23 de julho de 1950, 18h33. Definir redirecionamento de carga elétrica dos geradores. Pessoal, vocês querem que eu leia? É um pouquinho difícil aí. Leia aí, leia aí, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Ok, 20... 23 de julho de 1950, 18h33. Definir redirecionamento de carga elétrica dos geradores. 23 de julho de 1950. 19h6. Os gritos de dentro da sala de terapia cessaram por um momento. Enfermeira Marinette saiu com manchas de sangue e voltou para a sala. Eu não tô gostando disso. Mesmo dia, 20h. Horário marcado para o fim de procedimento. Os gritos continuam mais grossos. Mesmo dia, 42 minutos depois. O procedimento estava marcado para acabar às 20h. Os gritos pararam. As luzes continuam piscando. Ok, mesmo dia, 22h31. A sala está em silêncio. Há uma hora. As enfermeiras estão preocupadas, mas o doutor ordenou que ninguém abrisse a porta. As luzes continuam piscando. À meia-noite e 12h. Enfermeira Rosa foi verificar se está tudo bem. Estamos preocupo. Ok, pessoal, eu não gostei desse final porque tá rabiscado. E aí tá cheio de sangue. E eu não gosto de sangue. E eu não gosto dessa situação. Eu não quero mais mexer nesse papel. Alguém tira da minha mão, por favor. Menino, 1950. 1950 faz muito tempo. Não tem problema você pegar agora. Mas não. Não, ok? Eu não gosto dessas coisas. Uh-uh. Uh-uh. Mas calma. O manicômio permaneceu inativo desde 1950. Esse papel tá aqui desde essa data. Depende. Será que foi isso que fez o manicômio ficar inativo? É, eu acho que a gente devia dar mais uma olhada aqui em volta pra ver... Vocês estão todos juntos? Coloquem onde vocês estão no cenário, por favor. Eu tô aqui mesmo onde eu tô... Luiz, você consegue aumentar um pouco o volume do seu microfone? O céu, bicho, não tá tocando música pra gente, viu? Se era pra tá tocando... Tá tocando, mas ela é um ambiente baixinho. Ah, ok. Agora tá... Ah, é agora sim. Alô? Alô? Só um segundo, eu vou ajeitar aqui, pera aí. Aqui estamos com problemas técnicos, acontece rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ok, fala alguma coisa? Alô, alô, alô. Certo. Pergunta importante, eu consigo reconhecer a névoa sendo parecida com a do caso anterior? Ah, faz um teste pra mim de... Ah, você tem exposição paranormal. Tá. Pera, quanto tu tá tendo exposição paranormal? E todos os outros, faz um teste de encontrar, por favor. Ok. Eu não botei exposição paranormal na minha ficha porque eu não sabia quanto que eu tinha. Mas eu tirei... Nossa, eu tirei 75. O Thiago tá acompanhando vocês. Ele tá lendo... Que susto, minha porta bateu. Ele tá lendo tudo aqui. Eu falhei. Eu falhei também, eu acho. Só pra confirmar. Tá, sempre me digam o tipo de sucesso que vocês tiveram. É, eu falhei, eu falhei. Ok. Ah, eu falhei também. Desculpa, encontrar? É encontrar isso. Encontrar? Todo mundo falhou? Ah, não, eu não falei, eu não falei não. Ok. Eu tive pouco sucesso. Ok. Agora que vocês estão mais próximos desse corredor, você ouve vindo de uma dessas... Você foi um sucesso regular, certo? Você ouve vindo de uma dessas duas portas que estão à frente de vocês, logo depois dessa... Dessa parte que tem umas pedras caídas no chão, você ouve barulhos de coisas batendo. Você ouve um tum, tum. Ah, não me diz que isso foi... O que aconteceu, menino? Eu fui o único que ouviu isso, não é possível. Ninguém ouviu as batidas vindas daquele corredor? Desce aqui da frente? Da minha frente, Gui? Sim! Meu Deus do céu, tá acontecendo de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Menino, calma, menino! Eu ouvi umas batidas vindo do final do corredor. Oi, oi. São duas portas de madeira fechadas. Elas são bem velhas, mas elas parecem que eram feitas de um material resistente. tem o suficiente que mesmo depois de tanto tempo elas continuam firmes. Joey. Oi, oi. Isso não é mais um teste. Tudo que eu e o Thiago ensinamos pra você, você precisa botar em prática agora. O Thiago bota a mão no seu ombro e fala, Joey, você precisa se acalmar, cara. Ok, ok. Ok. Ok, ah, pessoal. Tem barulhos vindo do final daquele corredor. Ah, vamos verificar, porque talvez se a gente não fizer isso agora vai ser pior depois. Eu tenho essa leve impressão, eu tô um pouco assustado, mas eu acho que é a decisão certa. Vamos, mas vamos juntos e tomando bastante cuidado aí. Em que formação a gente vai? O Thiago pergunta. Eu posso cuidar da retaguarda aqui? Ok. Ele já prepara a arma, ele já coloca munição e destrava. Ok, eu fico do lado do Thiago então. É, eu preferi ficar no meio, porque eu sou mais desengonçado, então eu vou... Sinceramente, se eu puder ficar atrás de alguém aí, eu consigo dar o combate a longa distância. Eu acho certo. Fica atrás do pai. Li, você quer ficar do meu lado? Vamos juntos. Tá bom, tá bom, eu aceito. Tá, vocês então se coloquem na formação de vocês, por favor. E aí deixa que eu posso mexer vocês. Tá, calma aí, eu não quero ficar em cima da mesa. Vocês vão se posicionando do lado da mesa, vocês podem... O Thiago arrasta um pouco a mesa pra vocês ficarem em uma formação decente. Então, o Joey fica onde? O Joey fica entre eu e o Thiago. A gente vai ter que ir perto do César. Pode se colocar aí. Ok. Assim, ó. Ok, certo? Sim, sim. Tá. A gente inverte assim. Perfeito. Vocês começam a andar pra frente então, nessa formação? Bora? Sim. Vocês andam e ao chegar, vocês andam todos juntos e vocês se veem na frente dessas duas portas e vocês ouvem um barulho vindo da sala da esquerda de vocês. Essa sala aqui. É... Beleza. Que que foi isso? Eu viro e começo a ir pra trás. Vocês ouvem barulhos com... Ok. Eu viro e me encosto na porta aqui. Eu vou do lado da Liz. Eu chego pra trás aqui. O Thiago tá um pouco mais pra baixo aqui. Eu chego perto do Thiago, na real. Tá, pera. O Thiago tá ainda no limiar do corredor. Onde vocês colocam? Eu vou na frente da porta. Eu fico aqui. Ok. Querem que eu... chute essa porta? É... Tentar abrir primeiro, não? Vocês que sabem. Eu vou dar... Apoio aqui. Lateral. Eu tento abrir a porta. Você coloca a mão na maçaneta e ela abre pra frente. Quando você vai abrindo ela aos poucos, você vai vendo uma espécie de sala de funcionários há muito tempo abandonada. Você vê um sofá no fim cheio de sangue. Tem sangue pra todo lado, vários registros de papel. E quando você vai abrindo cada vez mais, você vê em cima da mesa uma coisa terrível. Você vê uma criatura quadrúpede. Parece um humanoide, mas ela é toda vermelha e ensanguentada e ela é meio gosmenta. E a boca dela é enorme e tem dentes muito grandes. Você, Christopher, reconhece isso como um dos zumbis de sangue que você ajudou a Ordem a combater há muitos anos no passado. A Liz também reconhece essa criatura. Nossa senhora. Ela não é tão grande assim. Ok. Enquanto você abre, na hora que você abre, faz um teste de destreza pra mim, por favor, Christopher. Porque a criatura espera a porta abrir o suficiente. Ela vem e abre a boca e pula pra em cima de você. Nossa, falei. Você foi no teste de destreza? Falei. Tá, só um segundo. Vamo lá. A criatura, então, ela pula com tudo em cima de você e ela te segura e ela tenta te morder. Oh, não, não, não. Tá, eu posso tomar uma atitude ou eu tenho que esperar a vez, alguma coisa assim? Apesar dela ter pulado... Calma aí. Apesar dela ter pulado e segurado você no ombro, faz um teste de força pra ver se você caiu. Ela tenta te morder e você pula pra trás rapidamente porque você já tava esperando alguma coisa e ela só fecha as mandíbulas no ar. E agora ela tá segurando você e tá tentando te botar pra baixo. Faz um teste de força. Eu passei. Normal. Normal. Ela consegue te... Pra ela ter a força da gravidade a favor dela, você sente muito peso e ela te derruba com tudo no chão. E ela tá te segurando agora no chão. Nisso, quando essa tensão acontece, o fato de vocês terem as pedras no chão, vocês não perceberam, mas o telhado tava completamente rachado. E as paredes ao redor de vocês estavam bem rachadas e vocês ouvem uns barulhos vindo de cima. Todo mundo faz um teste de destreza, por favor. Oh, não, 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 não. Que pariu. Vocês ouvem a parede se quebrando e... Peraí. E o teto começa a desmoronar em cima de vocês. Ah, eu tive sucesso. Eu tive... O meu foi... O meu foi bom. Ok. O meu foi muito bom. Ok. Eu falhei de novo. Você falhou. Ok. O Thiago, ele... Ele rapidamente olha pra cima e se joga pra cá porque era o lugar mais rápido. E vocês perdem visão dele. A parede cai e bloqueia a passagem de volta. E todo mundo menos o Christopher toma... Quer dizer, o Christopher toma um de dano. As pedras caem meio que por volta da sua cabeça. Assim, você sente umas pedras raspando você. Mas boa parte dos pedregulhos caíram em cima da criatura. Que parece que foi um pouco danificada também pelas pedras. Agora todo mundo, por favor, pode fazer um teste de... Destreza pra definir a iniciativa de todo mundo nesse combate. Ok. Eu tenho que falar o valor? Ah... O sucesso. Que tipo de sucesso vocês tiveram primeiro? O sucesso? O meu foi bom. Eu falei também. O meu foi pouco bom. Tá, então pera lá. Vamos de melhor pra pior. Alguém teve sucesso extremo? Não. Tá bom. Ah... Deixa eu marcar a ordem de vocês, então. Ninguém teve sucesso extremo. Sucesso bom? Eu. Ok. Liz. Depois vem a criatura. Ah... Sucesso normal. Ninguém? Luba, não. Não, o meu foi pouco bom. De 55 eu tirei 51. Agora vocês que fracassaram. Me digam a destreza de vocês. O valor de destreza. 25. 70. Tá. Todo mundo, por favor? Destreza. Ah... 5, 5. Tá. 75. Mas eu não falhei, né? Quem falhou? Não, pera. Não, não, não falei. Eu tirei 51 de 55. Tá, então você teve um sucesso normal. Isso. Tá, então você vem depois da criatura. Aí vem... Christopher e Cesar. Qual é a destreza de vocês? 75. Eu tenho 25. Desculpa, desculpa. Tá, então é... Cesar e depois Christopher. Beleza. Liz, pode agir. Eu quero dar um tiro... Tira que cê filha da puta de mim! Calma, eu quero dar um tiro de pistola na cabeça do bicho. Você quer mirar? Quero. Mirar é uma rodada. Você pode passar uma rodada mirando e na próxima você vai ter vantagem. Não, então eu quero só atirar. Ok. Dá um teste de 100, por favor. Cuidado, menina! Calma, calma, calma. Eu te tirei 38. Deixa eu ver. É... Muito bom. Quer dizer, não. Bom. Bom. Entendi. Você acerta. Pode dar o dano. Ah. 35. O dano é... Calma, o dano não é o de 100, né? Não, o dano é o que tá na sua arma que você anotou na sua ficha. Deixa eu ver. Calma aí. A glock tá... É... É um de 10. Pera aí. De 10, aí. Pronto. Nossa, 5. Você deu 5 de dano? Isso. Ok. Você acerta, acerta no braço da criatura. E ela... Ela olha pra você assim, mas ela não tem olhos. Você vê... Talvez o que... O que eram olhos... São... Só duas cavidades mais profundas que ficam em cima dela. Como se o crânio de uma pessoa tivesse se virado pra cima. E o resto tá todo aberto. Uma grande bocarra. Você vê a língua dela saindo. Você machucou ela, mas não parece que machucou muito. Oh, que bicho... Agora... Ah, todo mundo faz o teste de sanidade também, por favor. Ok. O teste de sanidade é... Você vai jogar um dado de 100. Se for... Se você tirar um valor menor do que a sua sanidade atual, você passou. Ok. Ufa. Ah, eu tirei pra eu tire mais. Ah, eu falhei, mano. Eu falhei. Eu falhei. Eu falhei. Eu falhei também. Todo mundo falhou? Eu falhei. Ufa, porque a minha sanidade era muito alta. Todos vocês tomam... 3 de sanidade. Essa criatura é extremamente horrorosa. É... É assustador ver uma coisa. Mesmo vocês que já tinham visto uma coisa assim antes, é sempre uma visão grotesca. É sempre uma noção de que criaturas inimagináveis podem existir e vocês se sentem horríveis. Vocês se sentem muito mal vendo isso. Ok. A criatura agora... Ela vai aproveitar que ela tá em cima do Christopher. Ela vai tentar abocanhar ele. Christopher, dá uma roda de 100. Você pode decidir... Ah... Você pode decidir contra-atacar. Ou você pode esquivar. Eu quero contra-atacar. Ok. Na cara dele. Então joga um de 100 aí. E medir sucesso. Nossa... É do que? Isso, amigo. É lutar. Lutar? Se você tá no soco, é lutar. Eu tô no soco. Cadê a luta? Eu tirei... Extremo. Não, extremo não. Mentira. Eu tirei bom. Muito bom. Você tirou muito bom? É. Tá. Você... A criatura tá com os braços em cima de você. E ela... Desce pra te abocanhar. Você tenta dar uma cotovelada. Mas ela morde bem no seu braço. Você toma... Não! Filha da puta! Cris! 3 de dano. Ela abocanhou o seu braço e quase arrancou um pedaço. Você sente aqueles dentes muito afiados entrando na sua carne. É uma dor muito forte. É o Joe. Ok. Ah... Eu vou dar um chute na cabeça dele. Tá. Eu vou dar uma voadora. Ok. Literalmente que é uma voadora. É lutar. Pode mandar um lutar. Ok. Ok, vamos lá. Yes! 19! Muito bom. Muito bom? Pode dar o dano. Ok. Qual que é o dano de lutar? É... Se você tem um corpo pequeno é 1d3. Então eu jogo um d6 e divido por 2. Ok. Oh, noz. Eu tirei 1. Tá. Você chuta a criatura e você tira ela um pouco de cima do Christopher. Mas ela ainda tá... O Christopher ainda tá meio que tentando se levantar. Toma! Engraçado! Sai! Christopher, na próxima rodada sua, você vai ter um dado de vantagem pra tentar fazer uma tese de força contra ela pra se levantar. O quê? Agora é o César. Tá. É... Mesmo eu tendo destreza alta, eu vou gastar meu turno pra mirar, né? Sim. Tá. Então eu vou pegar minha pistola e vou mirar, mano. Ok. Você começa a mirar e nesse... No meio dessa loucura, você realmente tem que ficar se concentrando bastante pra... Não acertar o Christopher e... Pegar um ponto de vantagem e você vê que... O ideal seria acertar a cabeça dela. Tá. Você se prepara pra mirar na cabeça dela. E agora é a Liz. Eu perdi a minha rodada? Ah não, é o Christopher, desculpa, é o Christopher. Tá. Eu vou tentar tirar ela de mim. Ok, faz 10 de força. Nossa, eu falhei. Você falhou... Mesmo falhando... Tá, ok. Você... Você tirou quanto no dado? 98. Nossa. Você falhou. Você tenta... Apesar do... Não, mas você usou o dado de vantagem? Não, você pode jogar dois dados. Você joga duas vezes e pega o melhor valor. Porque você tinha vantagem do chute do César. Do Joe. Nossa! Dá-lhe, Chris! Quanto? Normal. Foi normal. Tá. Você sente que você não ia conseguir, mas como... O Joe deu um chutão e levantou o bicho. Você levantou, aproveitou e... Plum! Jogou ele pra frente. E ele é lançado pra trás e ele bate na mesa. E ele tá meio aberto assim. Filho da puta! Você tá bem, pai? Você tá bem? Agora é a Liz. A Liz. O bicho tá meio caído assim meio por cima mesmo. Ele levantou e ele abriu assim. Vocês tão vendo a barriga dele que é formada de várias veias meio que gigantes assim, pulsando e uma costela meio deformada entrando na pele dele. Eu quero atirar em uma dessas veias, sem mirar. Só atirar direto. Tá, você pode atirar. Pode dar um ataque. Ai, carai. Como um ataque é atirar? É armas de fogo que vocês tão usando na perícia. Uhum. Tá. Trinta e dois... É bom. Não é normal. É bom. Tá, você acerta. Pode dar o dano. Um de seis... Nossa, eu tirei dois. Você tirou dois de dano? Uhum. Ok. Você acerta dentro... Você acerta bem no peito dele. Você sente que... Você ouve o tiro saindo por trás e um monte de carne respinga por cima dessa mesa. E a criatura desce e pula pra cima de vocês de novo. Só que agora ela pula por cima do Christopher, que... Na real, o Christopher se levantou, né? Então... Ela pula pra cima do Christopher de novo, que tá na frente da porta. Sai! Filha da puta! De novo? Mas que c... Christopher, faz um teste de luta. Você pode contra-atacar ou esquivar. Nossa, é verdade. Eu joguei um D6 e era um D10. Quem tá... Quem tá atrás de mim? Tá o... Tá nessa formação que você tá vendo. O Cesar tá exatamente atrás de você. Mas se você esquivar, ela não vai passar reto. Ela tá vindo tipo... Você vê que o pulo dela tá indo na sua direção, assim. Tá, eu vou... Eu vou tentar esquivar. Ok. É... Força? Não. É a perícia esquivar. Ah, tá. Cadê? Ah, caguei. Puta merda. Nossa, eu não acredito que eu passei. Eu tinha 12 e eu passei. Caralho. Pula pra cima de você. Mas você... Você abre e ela passa reto. E ela tá entre você, o Christopher. Ela tá no meio de todos vocês. Porrada! Chuta, chuta! E agora é o Joe. Eu quero chutar! Mais! Ok. É... É luta de novo, né? Aham. Ok. Passei. Foi... Bom. E agora o dano, né? Você acerta. Pode dar o dano. Ok. 1 e meio. Eu tirei 3. Ah, você tira... Não, tá. É sempre redonda pra baixo. Você mais uma vez, você chuta... Você aproveitou que ela caiu, assim. Você dá um chutão e afunda o pé na costela dela. Ela... Ela sente e olha pra você, assim. Pode vir! Meu Deus do céu. Pode vir! Você, com todo esse momento, você tava mirando certinho e agora você tem o dado de vantagem pra acertar o tiro. Você vai jogar o dado duas vezes e vai pegar o melhor valor. Beleza, eu vou dar o tiro, então. É... É armas, né? É arma de fogo, atira arma de fogo, é. Calangão deixando os dados cair. Ah, eu fui... Eu passei. Eu tenho 50, eu tirei 45. Você dá o dano. Pode dar o dano da arma. Tá, é 1D10 mais 1D6 mais 3. É certo isso, né? É, aí você joga tudo isso. Boa! Tá. 7... Qual arma você tá segurando mesmo? Só pra descrever exatamente o que você tá fazendo. É uma Desert Eagle. Ok. 6. Foi 7 mais 6 mais 3. 16. Tá. Como você quer que ele morra? Mano, eu... Eu não demonstrei, mas eu tava muito preocupado por causa do meu pai. Daí... Mano, eu fiquei muito tempo me concentrando. Fiquei 5 minutos, mirando, tomando toda a cautela do mundo. E eu sabia que a cabeça era... De alguma forma, eu consegui descobrir que a cabeça meio que era um ponto fraco desse bicho aí. E aí eu... Com calma, eu respirei fundo. Suspirei. E lancei um tirão na boca do imbecil. Você... Atira bem quando ele vira pro Joe, assim. E o Joe tava do seu lado. Ele vira com um chute. Você acerta dentro da boca. A bala entra fundo na garganta e... Explode o crano dele pra trás, assim. E o Christopher fica todo cheio de sangue por causa da... Por causa da... Do respingo das tripas e... Dessa coisa gosmenta que o bicho se formava. E ele tá oficialmente morto. Ah! Ele cai no chão. Perante vocês. Boa, César! Eu tô em choque, eu tô em choque. Eu tô tipo... Filho! Eu pulo no César. Pra abraçar ele todo ensanguentado. Vocês ouvem do outro lado dos escombros o Thiago... Pessoal, vocês tão bem? Tá tudo bem? Sim, senhor Thiago. Tudo bem, meu querido. Na verdade, não tá muito bem não. Eu quero... Vocês ouvem barulhos de pedras sendo removidas e ele fala... Eu não tô... Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo passar de jeito nenhum. Vocês vêem que tem muitas pedras e escombros separando vocês. Ele fala... Tem uma... Tem uma porta. Tentem achar... Tentem dar algum tipo de volta e achar como abrir essa outra porta aqui. Ok, ok, senhor Thiago. Vai ficar tudo bem. Eu vou aí. Gente, será que alguém pode me ajudar aqui? Eu, 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 eu. Eu te dou primeiros socorros. Você tá bem, pai? Você se machucou? Caralho, muito só. Ele vai ficar bem, meu querido. Primeiros socorros é só quando ele tá com lesão grave. Você não precisa. Tá, eu posso usar medicina então. É uma vez por dia que você pode. Ah, eu usei ontem. É assim, eu tô falando. É uma vez por dia, você não pode usar de novo. Beleza, eu vou usar medicina então. Eu... Ui! Eu passei, mas foi normal. Não, normal, tudo bem. Dá um dado de 3. Nossa, eu tirei 6, então 3. 3, você cura 3 de vida, Christopher. Agora que tudo se acalmou, Vocês veem que... É... Nessa sala que vocês estavam, Tem vários... Tem... Tem folhas e... Parece que aconteceu uma luta muito feroz aqui dentro. Como se alguma criatura tivesse entrado e devorado alguém que tava aqui dentro. E provavelmente isso se transformou nessa criatura que vocês acabaram de derrotar. E mais pra frente, tem um painel de avisos. É... Onde as pessoas provavelmente colocavam avisos pra funcionários. Uma... Um quadro de avisos. Na frente do sofá. Tá. E aí, vamo... Vamo... Vamo continuar olhando, a gente. Tem que descobrir alguma coisa. O que que é essa sala aqui? Deixa que eu vou ver o quadro de avisos que vocês estão tudo meio fodido aí. Vamo lá. Obrigado, viu menina. Você vai até... Ok, eu espero aqui, senhorita Liz. Ok. Isso. Tá, você vai até o quadro de avisos. E você vê várias... Nada que faça muito sentido. Algumas listas de medicamentos. Outros negócios de horário. Mas tem um aviso em específico que chama sua atenção. Que tá pendurado. Deixa eu pegar aqui. Achou alguma coisa aí, menina? Tem... Tem um papelzinho estranho aqui. Pera aí, pera aí. Que eu tô desdobrando ele aqui. Tá dobrado meio... Meio... Meio ruim. É esse aqui. Você encontra... Tem sanguinho. Esse bilhetinho. Eu vou até ela. Anotado. A... A chave dos arquivos agora fica junto com as outras no depósito. A enfermeira Luciene, por favor, pare de perder a chave. E aí? Salud, Luciene. Gente. Difícil mesmo, viu? Ok, rapaziada. Aparentemente todas as chaves estão no depósito. Ok. Acha que eles não ouviram? Gente! Rapaziada! Oi! Para de gritar, mano! É perigoso! Ei, não brinca com a senhorita Liz. Obrigada, Ju. Obrigada. De nada. Eu tô aguardando a porta. Tem uma outra porta fechada na frente de vocês. E o corredor sobe e vai pra dois lados diferentes. Você consegue ver um pedaço de uma porta fechada mais pra frente no corredor também. Tá, e aí? A gente vai continuar? É pra... Pra gente achar a chave? Que que é? É pra gente abrir aquele portão pra gente chegar no Thiago. Alô, gente! Caiu aqui a internet. As coisas aqui. Eu tô no chão, caído. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Eu tropecei! Você tá offline, você tá offline, Christopher. Meu Deus do céu, senhor! Tudo bem, mas o mapa a gente foca só pro combate. Pode continuar explorando sem problema. Ok. Não precisa focar tanto no tabuleiro enquanto a gente vai fazendo roleplay. Ok. Tá, e aí? Vamos continuar? Eu quero encostar nessa porta aqui da frente dessa porta que a gente abriu e ver se eu escuto alguma coisa. Ok. Faz um teste de encontrar, por favor. Não é escutar que tem que fazer? Ah... Escutar não existe. É encontrar. Sério? Ah não, tem escutar? Tem escutar. Tem escutar. Ah não, é que encontrar é visualmente. Encontrar é visualmente e escutar é o resto. Eu prefiro encontrar, porque o meu escutar é muito triste. Não, é escutar é escutar. Encontrar, só pra esclarecer. Encontrar é quando você tá procurando algo visualmente ou com cheiros e escutar é áudio. Eu esqueci. Tá, não. Eu não passei. Tá. Você bota o ouvido na porta e você não parece escutar nada vindo de dentro. Segura aí, senhora Italice. Eu não sei, a minha audição é meio ruim, mas... Você não acha que essa audição é ruim, você acredita que não tem nada? É... Acho que não tem nada não, se tiver tá meio morto. E eu não consigo ouvir nada. Mas assim... A gente encontrou um zumbi de sangue quando a gente achou que esse lugar tava deserto, então... Eu não confio tanto assim no meu quarto. Mas o menino aí não tinha escutado alguma coisa nessa porta? Ah, eu acho que o que eu escutei foi... Veio dessa sala aqui, mas eu posso ver se eu ouço alguma coisa desse outro quarto. Não, vamos seguir, vamos seguir. Ok. Eu confio em você. Tá, antes de a gente seguir, eu chego pro meu pai e falo... Aí, pai. Próxima vez toma cuidado, tá? Eu me preocupei de verdade com você ali. Oh! Bonitinho. Se não fosse você, eu provavelmente poderia morrer. Ou o Joey também, né? Porque o bicho virou... Tava indo pra ele. Tá tudo bem, gente. Aproveita esse momento de vocês. Tá muito bonito de ver. Tá muito bonitinho. Não, vambora, vambora. Eu só não dou um abraço a vocês porque eu tô todo cagado aqui, né? Ai, eu quero um abraço! Eu pulo nele, nessa montanha. Escalo ele. Ai, que nojira. Eu acabei de fazer... Mas eu tô todo sujo de sangue, menino! Tá tudo bem? Eu tô com saudade do meu pai também. Eu acabei... Eu fui o único que viu esse bicho horrível que a gente acabou de matar, velho. A gente acabou de matar e foi muito massa. Eu tô muito empolgado, gente. Ok. Então massa não foi, né? Tô toda machucada, mas... Não tem problema. Podemos seguir por aqui. Vamo logo, vamo logo. Toma cuidado aí, Corolla. Ok. Ah, mas os novatos... É... Pra onde... Ficou isso, então. Vamo? Vai na frente. A gente precisa ir no depósito. Isso. Eu vou na frente, eu vou na frente. Vamo falar baixo, mano. Esse lugar aqui tá zoado, mano. É verdade. Você acabou de dar um ponta de um tirão, você acha que não escutaram? É verdade. Vocês continuam andando em que formação? Eu vou na frente. Tá, se coloque na formação e eu vou mexendo os bonequinhos quando não for de combate. Eu vou ficar atrás. Eu vou atrás da Liz. Eu vou no lado esquerdo aqui, assim ó. Meio que formação... Vamo em formação de V, gente? Vai ser incrível. Ok, triângulo... Quer dizer, eu não sei geometria portuguesa. Eu só lembro os nomes japonês, desculpa. Vocês seguem em direção... reto em direção ao fim do corredor. E quando vocês chegam perto da esquina, vocês conseguem ver exatamente o que que vocês não estavam enxergando antes. E é um longo corredor com várias portas fechadas nele. E mais à frente, a... Calma, eu tô... minha noção de espaço. À direita, parece que tem um grande portão de metal. E o corredor é cheio... tem um rastro bem forte de sangue e todo rastro de sangue parece levar a uma porta específica no fim do corredor. Tá. Todos esses espaços têm portas, né? Não tem nenhuma que... que não tem... Todos estão com portas fechadas, sim. Todas as portas são fechadas com madeira. E a janela à esquerda ilumina um pouco o corredor pra vocês conseguirem enxergar tudo. De repente, vocês veem algo muito estranho. A neblina que tá ao redor de vocês, ela... ela... Tá fina, mas ela é... é um ambiente bem frio. E vocês veem todas as lâmpadas... elas piscam, de repente. Oh! Oh! Isso todo mundo viu, né? Eu não tô sentindo boa coisa disso. Mano, a gente tem que tomar mais cuidado, principalmente porque a gente não tem o Thiago mais com a gente, mano. O que? O Thiago! Precisamos pegar ele! A gente tem que ir lá buscar ele de alguma forma. Vamos juntos achar alguma coisa. Provavelmente a gente tem que achar a chave que a doutora Lucilene perdeu, a enfermeira. Então, vamos com cuidado juntos, eu acho. Deixa eu dar uma olhada nessa janela aqui da direita. Não, não vai sozinho! Não vai sozinho! Não vai sozinho! Você chega na janela pra olhar lá fora e você vê... A floresta, várias árvores e... A névoa não tá lá fora, obviamente. Vocês estão presos só nesse lugar com a névoa dentro de vocês. E lá fora parece estar um ambiente bem mais escuro do que tava antes. É como se você, de dentro olhando pra fora, visse um ambiente bem mais sombrio do que quando vocês estavam de fato fora do sanatório. Gente, que estranho aqui fora. Ah, esse lugar me dá aquela frioz. Vocês querem seguir o sangue? Querem estar nas portas? O que vocês querem fazer? É melhor não seguir o sangue, hein? Se a gente for fazer isso, que eventualmente a gente vai fazer, vamos tomar cuidado. Vamos olhar primeiro os outros cômodos. Eu concordo com o Cesar. Vamos lá. Tá, vocês estão... Vocês estão todos na janela? Não, eu fiquei atrás, eu fiquei aqui onde o Joe tá, mais ou menos. Eu só segui o Christopher porque eu tava com medo que ele se machucasse. Ok. Tem uma grande porta fechada ao lado de vocês e ela é de metal, ao contrário das outras que é... Ela é de... Ela é de metal, assim, não sei exatamente como se chama esse material, mas ela não é de madeira igual as outras que eram da sala de funcionários, por exemplo. É tipo aquelas portas corta-fogo, assim. Isso, exato. Ok. Não é de corta-fogo, é só uma porta de metal. Ok. Tá. É... Aço, isso, aço. Esqueci o outro. Aço. O ideal seria a gente procurar o depósito. Vamos andar junto e ver se a gente encontra alguma placa. Ok. Vocês não querem verificar todos os espaços, não? É, melhor a gente olhar todos os cômodos. Hum... Eu não sei o quanto vale a pena a gente entrar onde a gente não precisa. A gente já encontrou um zumbi de sangue e a probabilidade de que existam vários outros é muito alta. Mas como que a gente vai saber se a gente precisa ou não entrar aqui? As vezes tem alguma coisa importante que não tem uma placa visando do lado de fora. Eu acho melhor a gente olhar todos, mas a gente redobra a atenção. Na hora que o meu pai for abrir a porta, ele abre com cuidado. E... aí a gente olha. Eu acho melhor outra pessoa abrir a porta, uma pessoa que consiga escapar do bicho mais rápido. Tipo o Joe. É verdade. Eu olho pro Joe assim e pular. Não, não, eu! Por quê? Não. O meu aprendiz não vai fazer isso. Não! Eu estou só dando ideia! O que você me aprendiz? Eu vou abrir a porta! Não, Joe. Isso não é mais um treino. Quem vai? Mestre, eu tomo a frente, eu me encho de confiança com o que a Liz disse. Ela me chamou de aprendiz e eu tô muito, muito feliz com isso. Você segue em frente e você tá na frente da porta. Yes! Prepara a pirueta aí, Joe. Pode deixar, César! Prepara a arma! Ou o copo! Você vai abrir mesmo, menino? É claro, senhor Christopher! Eu toco no ombro dele e eu falo, ó. Eu acredito em você. Eu quero ficar logo atrás com a arma apontada pra dentro da sala. É, eu posso antecipar... Não consigo antecipar a mira, né? Não. Tipo, se eu já ficar mirando não, né? Não. Tá, mas de qualquer forma eu vou ficar de prontidão com a arma já, pra ver se... É, eu tô mirando, mas tô mirando no nada, né? Tô mirando reto. Ok. Vem cá, minha sanidade não melhorou nem um pouquinho depois desses... Não. Esses incentivos todos? Não. Não? Ok. Não, desculpa. Conversa minha com meu pai? Não. Não é assim que funciona. Ah, a batata mendigando sanidade. Mendigo de sanidade. Vai, vai, vai. Uma coisa, um detalhe. Na ficha de vocês tem uma área de encontros paranormais, ou encontros com coisas paranormais. Lá na área da direita, de antecedentes. Marquem que vocês tomaram 3 de sanidade pra um zumbi de sangue, porque quando vocês tomarem o máximo de dano de sanidade dele, vocês não podem mais tomar. É como se vocês tivessem se acostumados com essa criatura. Ok. Ok, então só coloca que eu tomei 3 de sanidade. É, você tomou 3 de sanidade de um zumbi de sangue. Porque vocês podem ir se acostumando, porque se você vê a mesma criatura várias e várias vezes, uma hora você vai parar de ficar chocado. Ok. Mas é de vida também? Se eu perdi vida pra ele eu posso colocar? Não, é sanidade, sanidade que importa. Ok. É, se ele te bater ainda vai machucar. Acostumei com a dor. Criante corpos. Menino, você vai mesmo, né? É... Sim, senhor Christopher. Deixa comigo. Fica à vontade, viu? Quando você quiser, no seu tempo. Ok. Ah, eu abro a porta, tento abrir a porta com a maçaneta ou verifico se tem alguma coisa. Você tira a maçaneta que tá um pouco enferrujada, você ouve e vai empurrando a porta que é um pouco pesada. Enquanto você vai abrindo, você vai vendo um local completamente desorganizado, destruído, com várias caixas e ferramentas jogadas pra todos os lados. E num canto específico, tem até um pouco de água, o lugar é bem rubro, fede bastante. E tem várias caixas empilhadas, frascos de remédios abertos, pílulas pra todos os lados, pedaços de seringa enferrujadas. Parece que aqui era o depósito desse local e ele tá todo destruído, o fedor dele é bem... o lugar fede muito. Não só o fedor que tava no sanatório inteiro, mas o cheiro de remédio apodrecido é muito desagradável. Caralho, nem o peido do meu pai fede desse jeito. Você nunca viu a peidana no peido? Qual que é a da escadinha? Idiota. Que cheiro ruim. É só uma escada que tá jogada no canto assim. Ah, ok. Pessoal, eu acho que esse daqui é um depósito, viu? Lembrem de... só uma coisa, uma nota. Esses mapas são desenhados meio que só pra representar visualmente, nem sempre eles estão exatamente como é de verdade. É... eles só são uma representação. É por um da escada só pra, nesse caso, desce em algum lugar, mas tá bom. É só uma representação. Mais à direita, você vê uma grande estante de metal com várias caixas e você vê que tem um corredorzinho que passa por trás dessa estante, mas você não consegue ver o que tem atrás dela, Joe. Oh! Pessoal, eu acho que esse daqui é o depósito e eu acho que essa sala é maior do que ela parece. Tem... parece que tem uma passagem ali no canto. Eu acho que... vamos devagarzinho, quer deixar o... Dessa vez eu vou na frente. Não é uma boi na frente. É, vai lá. Eu vou na frente dessa vez. Ok. Liz, quando você vai se aproximando das caixas, você vê que várias caixas são caixas de remédios, você vê uma caixa com remédio escrito pentilenetratatetrazol, se você quiser dar um teste de ciência pra ver se você conhece isso. Ah, eu tenho que rodar aqui ciência, medicina ou biologia? Medicina. Farmácia. Eu tenho farmácia também. É farmácia. Tá. Deixa eu ver, farmácia eu tenho... Cadê? Medicina? Não, é ciência. Ciência, farmácia. Nossa, tá, 40. Eu passei normal. Tá. Você reconhece esse remédio pentilenetatetrazol? É um remédio que foi banido e ele era usado por médicos psiquiatras há muitos anos atrás pra forçar a epilepsia nas pessoas, porque eles acreditavam que as pessoas que tinham epilepsias não podiam ter doenças mentais como esquizofrenia. Então eles propositalmente deixavam as pessoas, forçavam remédios pra fazer com que elas tivessem ataques epiléticos. Do lado, você também vê uma caixa com uma escrita em alemão, Liesergrossentilamide, que você reconhece como dietilamida de ácido lisérgico, que é o nome científico de LSD. Tem uma caixa enorme disso. É... Gente, os experimentos que eles faziam aqui não eram muito legais, não. No sentido legal mesmo da palavra, é... Por quê? Ao seu lado também, mais perto do seu pé, você sente um cheiro bem podre vindo, e são várias comidas enlatadas e abertas e com larvas saindo. É um estoque de comidas podres, bem... Você sente aversão àquilo. É... Ok, além do cheiro horrível e tudo mais, a gente tem remédios pra forçar a epilepsia e uma grande quantidade de LSD aqui. Mas por quê? Eu não consigo relacionar os tratamentos de choque com a epilepsia e o LSD ainda, mas eu acho que com um pouco mais de informação dá pra entender que tipo de experimento eles estavam tentando fazer aqui. Com certeza não era um dos mais éticos. E cuidado que isso aqui tá muito nojento, olha essa merda aberta aqui, saindo larva fedor do caralho. Não pisa não. Alguma coisa mais nojenta do que como eu tô aqui, né? Pelo menos. Tô todo nojento. Oh, não deixe isso aí cair na sua ferida não. Tá. Você então segue em direção... Eu tô me aproximando, é. Ok, você vai em direção à estante. Você vê agora mais perto da estante, que essa é uma estante que tem várias caixas com várias ferramentas, cabos saindo. Essa estante era usada pra guardar as coisas mais mecânicas. E quando você vai entrando nesse corredorzinho, você consegue ver o restante dessa sala. E você vê embaixo da mesa duas, o que parecem ser inicialmente pessoas, mas elas se viram lentamente pra você. Você vê que elas parecem ser zumbis de sangue, mas não são tão bestiais quanto aquilo. Você vê dois humanoides vermelhos com o mesmo material, com zumbis de sangue, mas eles parecem mais magros e mais fracos. E eles tão juntinhos embaixo da mesa, eles olham pra você assim, você vê ainda a proporção de um crânio humano. E os dois começam a lentamente se esgueirar por fora de baixo da mesa e vim pra cima de você. E você ouve... E eles vão se levantando na frente da mesa. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Eles te viram e eles tão vindo, caminhando assim, você ouve... E eles tão vindo na direção de vocês. Eu fico um pouco mais na frente pra defender. É, tá, peraí, todo mundo rola a iniciativa. Ok. Iniciativa? Isso, é a listreza. Ah não, calma aí que meu Deus tá dando. Deu vinte e cinco... Falei. Eu, muito bom aqui. Eu falei, merda. Tá, vamo lá. De melhor pra pior. Não, deu bom. Muito bom, Liz. Não, o meu é bom. Tá, bom. Alguém teve extremo? Não. Ok. Quem teve muito bom? Só a Liz? Normal agora. Sucesso ou eu? Normal eu. Tá, Cesar. Fracasso, me digam as destrezas de vocês. Ah, de cinquenta e cinco eu tirei sessenta e duas. Não, me diga o seu valor de destreza, você fracassou. Ah, cinquenta e cinco. Vinte e cinco. Tá. Então, é... Joey. E Christopher. Ok. Liz, você pode ter a primeira ação. Tem... Você vê um zumbi vindo por esse corredorzinho. Hmm... Ok, eu quero atirar na cabeça também. Sem a rodada de mirar. Só atirar. Tá. Eita. Deu extremo na minha arma. Sucesso extremo? Eu tô com a Glock, é. Ok. Não foi um, né? A Glock é um de dez. Não, não foi um. Tá, então foi só um sucesso extremo. Ok, pode dar o dano. Eu tirei doze e o meu extremo é dezesseis. Pode dar o dano. Sete. Certo. Você acerta com tudo no olho do bicho que tava vindo no corredor. E um pedaço do crano dele sai. E espalha pela janela que tava atrás dele. E ele... Ele fica meio torto e continua andando na direção de vocês. César, é você. É... Como que é essa estante? Essa estante aqui, ó. Que ele tá passando por dentro. É uma estante de aço, mas ela tem uma parede de aço que tá bloqueando. Tipo, vocês não conseguiam enxergar porque não é uma estante aberta, igual aquelas... Ah, entendi. Você não consegue ver do outro lado. Tá. É... Tá, eu vou pegar minha pistola e vou mirar no rapaz. Tá, você começa a mirar... No elemento. Aonde? Na cabeça? Na cabeça, sim. Ok. Agora é o Joe. Ok. Hora da voadora. Tá, você vai pra cima dele? Vou. Quer ter? Eu vou dar uma voadora. Pode levar seu boneco pra cima dele e atacar. Ok. Meu Deus, que perigo. Nossa! Sucesso extremo. Sucesso extremo? Pera aí. Sucesso extremo. Ok, pode dar o seu dano. O cara vai virar o home do Tekken 5. O dano é... Dano é D6, né? Oh no! Um! Quer dizer, tirei dois. Mas aí divide por dois, né? Como é extremo, você acertou na cabeça dele. E você... Você viu aquele tiro espalhando e você já aproveitou o tiro da Liz pra mirar exatamente onde você acertou e seu pé afundou ainda mais o buraco que tava na cabeça dele. E ele cambaleia um pouco pro lado assim. E agora que você tá na frente dele, ele cambaleia e ele segura sua perna e tenta te morder. Porque é a vez dele. Ai, que nojeira. Vamo lá. Ai, que nojo! Faz um teste de ou esquiva ou luta. Ok. Ah, pera aí. Eu escolho? Sim. Ah... Se você esquivar e tiver o mesmo sucesso que ele, você tem sucesso se for empate. Se você contra-atacar e tiver um empate, ele vence. Mas se ele tiver um fracasso e você contra-atacar e ganhar, você dá uma porrada a mais nele. Ok, eu vou fazer de luta então, que eu tenho mais. Ok, você contra-ataca, vai. Ok. Mal... Nossa, eu fracassei muito! Você fracassou? Muito. Você dá o chute e tira, você vê que ele tenta morder, mas como ele tá muito debilitado, ele morde o ar assim, e você consegue voltar a sua pose de luta normal. Oh! O outro zumbi... Não, não, você continua, você não se mexe, é a sua vez só. Ok, ok, pera. Continua aqui. Vocês viram isso? Foi demais! O outro zumbi... Começa, ele entra por trás do outro assim, ele empurra o outro pro lado e ele vem tentar te morder também. Pode vir! Na hora que você tira o pé, você vê o outro vindo pro lado assim, abaixadinho e tenta te morder do lado. Mas ele fracassa, você pode dar um contra-ataque se quiser. Mas ele erra e você tem a chance de contra-atacar. Ok, eu quero contra-atacar. É luta também, né? Sim. Ok. Ah, eu quero dar um chute também na cabeça, na boca dele. Ok. Fracassei. Fracassou, tirou 100. Não, eu tirei de 67. Eu tenho 45. Tá. Você... O outro bicho tem que estar te acertar. Mas você tira a perna rápido e já volta na sua postura e quando você voltou na sua postura, você viu a cabeça dele vindo perto da sua barriga e voltando assim e ele não consegue te acertar. Agora é o Christopher. A estante de ferro, eu posso escalar ela? Não, ela vai até o teto. Tá, antes do Christopher agir, eu vou falar pra ele. Pai, mano, você tá ferido. Você é forte, mas você não é invencível. Não chega perto deles. Arruma um jeito de atacar de longe. Acabou. Mas olha o menino! Pera, pera, pera. Uma rodada, tipo, dura 5 segundos. É super rápido. Ah, não dá pra eu falar em nada então? É, não dá pra ter uma conversa assim. Você pode falar na sua rodada e aí cada rodada dura de 3 a 5 segundos. Tá, então eu falo, vai tomar no cu! Então eu tô brincando. Não falo não. Tá, eu saio correndo, eu pego a caixa que tem comida estragada e eu quero jogar nos bichos. Isso é negócio de família, jogar as coisas de comida? Faz o primeiro teste de força, porque ela é bem pesada. Nossa, o negócio já tava nojento. Tirei muito bom. Tá, você pega a caixa com facilidade porque você é realmente muito forte. E agora faz o teste de arremessar. Falei. Você falhou. Tá. Eu esquivo. Já sei o que vai acontecer e eu quero esquivar. Um teste de esquiva, por favor. Ok. Eu já sei o que vai acontecer e eu quero esquivar. Esquivei. 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 Ok. Você, nessa luta que você chutou a cabeça, voltou, se desviou da mordida, você olha pra trás e vê só um monte de comida podre e larva virando na sua direção e você não tem mais energia de reflete. Oh, what the fuck? Bata por cima de você e pfft, espalha tudo na parede e cai um pouco de larva e comida nos zumbis assim, mas não bateu e não causou nenhum dano neles. Agora é Alice. Tiree, Christopher. Agora esses monstros que já eram asquerosos, que eram gosmentos, agora estão cheios de comida podre e larvas ao redor deles, tá uma visão horrível. Faz um teste de sanidade, todo mundo. Ah, mano. Olha lá, qual que você fez, Christopher, mano? Pera, cadê meu dado aqui? Nossa, eu tô suave, eu tô suave. Eu passei. É a sua sanidade atual. Pera, não. Eu tirei 68 e eu tenho sanidade 68. Opa, passei, essa eu passei. Tirei 13. Tá. Passei, passei. 18. Ok. Vocês têm uma visão asquerosa, quase vomita assim, mas nossa senhora. Tá, vocês estão na lenda da luta ainda, eles acabaram de ver aquela criatura que era bestial, que era um pouco mais bizarra do que essa, então vocês se seguraram. Agora é o César. Não, desculpa, é a Liz, é a Liz. É, sou eu. Desculpa. É, o Joey não tá mais em cima dos zumbis, né? Ele saiu quando ele desviou das caixas. Não, ele tá na frente dos zumbis ainda. Ele tá bem aqui onde ele tá, tá mais ou menos nessa formação ainda. O César, o Christopher tá aqui onde tava essa caixa. Tá. Então... Eu quero guardar a minha Glock no bolso e pegar a minha faca de sobrevivência. Tá, é uma rodada fazer isso. Uhum. Pode ir, Joe. Tá, só... Ah, peraí, só um negócio. Enquanto eu faço isso eu quero ir me aproximando deles. Ok. Tá. Ok. Muito perto? Você tá na frente deles, tá os dois assim, um meio que escorado no outro e abaixado. É, eu tô logo do seu lado. O que tá com a postura mais reta assim, tá com a cara toda estourada, o seu pé tá todo cheio de sangue. E as larvas, você consegue ver, tem um monte de comida naquele buraco que ficou agora e algumas larvas caindo dele. Ok. 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 Eu posso pegar a minha soqueira e dar um soco na mesma rodada? Não. Ok. Ah, eu me esquivo um pouquinho. Não, peraí, você pode... Depende. Você pode fazer um teste de destreza e aí se você passar, eu deixo você enfiar a mão no bolso, pegar e bater, mas você vai ter penalidade no soco. Mas não era eu depois da Liz? Não, agora é o Joe. Ah não, era você, desculpa. Era você, Cesar. Ah tá, ok. Não espere. Tá. Como é que tá a situação? Tipo... Tira a mãozinha quando não estiver no combate. Tira a mãozinha. Opa, foi mal. Aí, vai. Como é que tá a situação? Tipo, tá muito furdum, tá muita... Tá bem apertado aquele corredorzinho ali. Que pariu. É... Se eu gritar... Eu consigo gritar, por exemplo, pra eles saírem? Claro, claro. Consegue. Tá, então eu me preparo pra atirar e grito... Joely, afasta um pouco! Eu tô do ladinho da estante aqui, então eu não tô bem onde eu subiço. Ok. Você consegue... Você tava mirando, né? Tava. Então você consegue atirar assim. Sem... Sem temer de acertar o Diogo. Tá, então eu vou atirar, então. E você tem vantagem. De bala, eu não desvio! Ah, mano... De bala, eu não desvio, Cesar! Nossa, eu dei extremo, eu tirei quatro! Tá. Pode dar o seu dano. Eita! Qual que é meu... É um D10, pra mim. Mais um D6. Mais três. Ah, eu dei cinco de dano. E no que tava machucado, já? Nossa! Foi, é, no que tava machucado. Ok. Você acerta mais uma vez, direto na cabeça, e como a cabeça dele já tava meio aberta, vocês... E ela era um pouco menor e mais mole, a cabeça explode e ele cai duro pra trás. Oh, yes! E agora só o outro que tava apoiado nele, assim, usa o corpo dele de apoio e começa a se levantar. E fica numa postura mais ereta. Cesar! Muito bom! Caralho, mano! O outro bicho no chão não tem mais cabeça. Uh! Ok. Nossa, esse tiro passou no ouvido do Joe. Uh! Agora é o Joe. Ok. Ah, eu quero pegar a soqueira do meu bolso e quero me dar uma afastadinha também, e pra ficar na mesma linha da Liz. Ok, pode botar aí. Pra gente tentar atacar junto, talvez, depois, sei lá. Pode botar aí. Pode mudar seu boneco. Ok. Uh! Certo. E aí eu tenho que fazer algum teste pra alguma coisa ou não? Não, você pegou a soqueira e pronto. Ok. Ok. Quando você vai pra trás, a criatura vem pra cima de você, mas como você saiu da frente, ela vai direto na Liz, que é a primeira que ela olha quando ela olha pro lado. Oh, nossa! A criatura vem devagarinho assim e se joga com o corpo pra cima de você. Você vê agora, quando ela bota as mãos pra cima de você, que as garras dela são bem pontudas. E ela tenta enfiar as duas garras em você. Eu posso tentar esquivar? Pode fazer um teste ou de esquiva ou de contra-ataque. Não, eu vou esquivar, eu vou esquivar. A esquiva é maior. Deixa eu só... peraí, abrir minha ficha. É... Nice. Tá. Eu passei normal. Você consegue esquivar das duas, ela abraça o ar assim e cai na sua frente. Não cai, mas ela fica inclinada na sua frente assim e ela olha pra cima pra você. E agora é o Christopher. Eu quero sair correndo e dar um socão do lado da cabeça da criatura. Ok. Eu tive... Normal. Perfeito, deixa eu ver se a criatura desvia. Normal? Ela... ok, pode dar dano. Eu tenho que dar dano, não tenho? Pode dar dano, pode dar dano. O seu dano é um D3 mais um D4 pelo seu tamanho. Nossa. Esqueci de te pegar aqui. Ô meu Deus. Tá, foi um... 3. De dano. Você dá 3 de dano. Você afunda a mão na cabeça do bicho e tira, sua mão tá cheia de gosma e você vê a cabeça do bicho afundada assim. E ele... E agora é... Ele tá virado como com a cabeça pra mim? Ele tá com a cabeça virada pra cima aí com uma marca de mão assim, você vê a silhueta dos dedos do Christopher em cima do olho dele. Ok, eu vou pegar a faca com tudo e vou dar no olho assim do bicho. Tá, pode ir pra cá. E vou dar o mais forte que eu puder. Eu dou briga, né? Isso. Tá, peraí. Então... Faca de sobrevivência... Isso aqui. Tá. Eu passei normal. Ok. Você acerta, pode dar dano. Tá. É D4 mais DX, então é só o D4 pra mim, né? É só o D4, é. Tá. Eu sou muito pequena. Tirei dois. Ok. Você enfia a faca por dentro da boca dele e tira quando ele abre. E você sente que... Você vê que tá jorrando uma gosma preta assim. Agora é o Cesar. Mano, eu não sei o que fazer. Tá um furdunço enorme ali. É... Pra eu pegar meu... Como tava no combate corpo a corpo é pesado, se você não mirar, você vai ter penalidade. Tá, é. É... Pra eu pegar minha faca na mão é uma rodada, né? É uma rodada, é. Ah, tá. Então eu vou guardar só ela pegar minha faca na mão. Ok. Como é que é a sua faca? Ela é uma faca de sobrevivência. É uma... Parecendo meio que uma baioneta assim. Tipo, é uma faca... Não é de cozinha, mas é uma faca que é... Tá. De cortar bagulhos. Ok. Tem algum detalhe especial nela? Ela é vermelha. Tá. A lâmina dela? Tipo, faca de CS assim? A lâmina dela é vermelha. É uma faca de CS, porque eu jogo, né? Entendi. É verdade. Ahn... Joe, é você. Ok. Ahn... Beleza, eu tô com a soqueira na mão então. Você tá com a soqueira na mão, sim. Eu vou tentar dar um... Uppercut? Uppercut nele. Nice. Quero ver isso. Ok. Eita. É luta, né? De novo. Sim. Come on! Come on! Falei! Sou! Falei. Ok. Quando você dá o uppercut assim, você... Você tenta golpear, mas como a Alice tinha acabado de enfiar, a criatura meio que recuou um pouco, você passa por cima, você vê que ela tenta morder o seu braço na volta e não consegue. Seu braço fica... Você só sente os espingos desse sangue negro que tá saindo. Oh! Que saco! E agora é um zumbi. Eu tô muito sujo! E aí, quando ele faz e desce, você sente que ele tenta enfiar as garras em você. Joe. Ok. Eu esquivo? Eu tento esquivar. Ou o contra-ataque, você que decide. Ah, eu vou contra-ataque então, que eu tenho mais ponta. Ok. Tá. Ok. Ah... São dois. Um pra cada garra. Um pra cada garra? É. Ok. Um eu falhei. Ok. E outra eu falhei muito. Ok. A primeira garra erra você e a segunda ele enfia com tudo na parte de trás do seu braço quando você subiu com o uppercut. Ele te dá... Qual braço? Oi? Qual braço? O que você usou, uppercut. Que tava com a soqueira. O direito. É. É. Meu braço da sinuca, mano. Meu braço é o melhor, meu melhor braço, meu favorito. Ele te dá um de dano. Ai! Quanto? Ele te dá um de dano. Ele só arranha você assim. Ele tenta enfiar e passa por trás e dá um arranhão na sua... Na, na sua... Como é que você chama essa parte aqui? Você que faz crossfit. Ah, o... O tríceps? A parte de trás do braço aqui. O tríceps aqui? É isso? Pode ser. Eu não sei o tríceps. É. Sei lá. Aqui, sei lá. Ok. Agora é o Christopher. O... O zumbi ele tá um pouco mais na frente, né? Trapézio? Não. O trapézio não é aqui. Enfim, não sei. Trapézio. Trapézio. Não, o trapézio. O zumbi... Ele tá um pouco mais na frente? Não, ele tá exatamente onde ele tá. Tipo, vocês três tão de frente assim, como se fosse no máximo um triângulo com ele. Tá. Mano, eu vou dar um mata-leão no zumbi. Ah! Tá, é uma manobra. Você faz um teste de força contra ele. Vai tentar explodir a cabeça dele. Isso não vai causar dano. Você vai só imobilizar ele. Putz. Putz. Não, mas agora já era. Você fez. Não. Vamos lá. Oh, meu Deus. Calma. Que tipo de sucesso? Oh, meu Deus. Normal. Normal. Você bota o seu... O seu... Braço ao redor do... Dele. E ele... Morde o seu braço. E você toma... Um de dano. O seu braço é bem resistente ainda, né? Bem musculoso. Ele tá... Mordendo você. E agora é... O... A Liz. E você tem vantagem porque o zumbi tá imobilizado. Mete a faca, Liz! Eu tô com a faca ainda. O que restou da cabeça dele? Ainda a cabeça dele tá inteira. Só tá com a... Afundada. O outro que teve a cabeça explodida. Ok. Eu quero tentar fincar a faca e tipo rasgar ela. Rasgar o bicho. Tipo... Tá. Você pode dar um ataque de luta. Tá. Eu não preciso usar força pra esse ataque, né? Não, é um ataque. Tá. Luta, então. Uh, eu passei muito bom. Muito bom? Não, desculpa. Extremo? Não, muito bom. É, é o bom normal. O bom normal, tá. É regular, bom e extremo. Isso, é o bom, é o bom. Pode dar o dano. É... É um D6, né? Nossa, eu tirei 6. Você realmente faz isso que você queria. Quando ele abre e morde, Você enfia na... Como se fosse o lábio superior dele. E rasga pra cima. Você abre a cabeça dele no meio assim. E ela abre... Você meio que tá abrindo... Como se fosse uma fruta. Você sente que é super macio. E ele abre a cabeça pros dois lados. Mas ainda tem o formato da mandíbula dele. Ah! Ele tá... Ele tá capengando dois lados da cabeça dele assim. Mordendo o braço do Christopher. Caralho, o rapaz não morre. E agora é o Cesar. Tá, eu tô com a minha faca na mão. Eu grito... Joey, Joey! Aí eu pego e taco minha faca tipo... Derrapando ela no chão pro Joey assim ó. Tipo... Oh! Sabe? Ok! Joey, faz um... Pode ir, é a sua vez. Faz um 3, 3, 3, 3. Ver se você pega ela rapidinho. Ok. Nossa, que inteligente. Eu nunca ia ter pensado nisso. Passei. Normal. Tá, você... Você vê a faca chegando. E como você é um acrobata, você... Dá uma... Uma baixadinha nela. E a faca voa pra cima e... Pum! Você pega no ar. E você pode dar o ataque. Ok. Eu ataco daí com a faca. Pode ir. Ahn... Eu quero tentar acertar o pescoço dele. Pra cortar fora. Tá. Mas sem danificar o Christopher. Tipo, eu quero arrancar a cabeça dele. Tudo bem. Ok. Que que eu faço daí? É o ataque, é o ataque. Ataque e luta normal? Isso. Ok. Nossa, não erra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ih! Nossa, sucesso extremo. Extremo. Tirei 5. Caralho! Eu tirei 5. Dá o dano? 5, 0, 0. Eu to muito feliz. Ok. O dano... Qual é o dano da faca, César? Crê em Deus, pai. A faca é 1d4 mais... É... Destreza? Ah não, é dano extra. Não, mais dano extra. Se você for uma pessoa grande, um corpo 1, você tem mais dano, mas você não tem. Ok, eu sou noob. O que que é um d4? Um d4 é a piramidizinha. A piramidizinha, é. Ok. Ok. Como que eu vejo? É o que cai pra cima. É o que fica pra cima também. É o que fica pra cima também. É o que fica pra baixo. Eu tenho os dois. É o que fica pra baixo. Não, é a piramidizinha. 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 Lembra da escola, Lubao? Ok. Foi 1, 2, 3 então. É que eu tenho esses dois. Foi 1, 2, 3. É o que tá pra baixo. Vê o que caiu na base. É então. É 1, 2, 3. Tem 3 números embaixo. Não, não. Não na base. Tipo, olha os números e aí o que tiver mais embaixo do lado. Ah, ok. 4. 4 de dano? 4. Você enfia a faca. O bicho tava com a cabeça aberta. Você aproveita que ele fixou a mandíbula no braço do Christopher. Você enfia a faca e degola ele de uma vez só. O corpo dele cai e a cabeça dele ainda tá presa. Mordendo o braço do Christopher e o corpo dele cai no chão. Christopher, você tem agora uma cabeça morta no seu braço. Eu tento tirar ela só pra sair. Será um tapinha? Ela cai direto no chão. Melhor cena! Desculpa. Gente, vocês são incríveis! Eu passo assim com a mãozinha. Ai, que dor! Já caiu no chão! Desculpa, não vi. Tô longe. Toca aí! Tá, eu vou correndo lá pra perto, assim que acaba todo esse combate aí. Ok. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Sim! O amor de Deus! A gente só tá nojento, né? Ah! Christopher, você olha pro seu braço e tem uma larvinha ainda que tava na cabeça dele andando. Ai, mano, uma larvinha! Ai, que nojo! Que nojo! Senhor Christopher! Ainda bem que eu passei uma atadura nesse ferimento aí, né? Porque senão essa larva... Não, não! Foi no outro braço! Foi no outro braço! Foi no outro braço! Ah, tá tudo bem. Vai, mano, você tem que começar a parar de correr na frente achando que você não vai tomar mordida! Você toma mordida! Oh, ele tá preocupado! Não tô! Ok! Você precisa entender uma coisa. Eu quero proteger vocês, eu não quero que vocês se machuquem. Então eu prefiro eu ir do que vocês! Joe, você ainda tá com a faca do Cesar na mão. Tá, é... Ok. O seu braço tá cheio de sangue. Ok, eu vou lentamente entregar a faca pra ele. Cesar, eu esterilizaria. Se você quiser, eu tenho álcool gel aqui. É só chamar, ok? Ah, pode deixar. Eu também tô com o meu álcool gelzinho aqui, Joe. Tá tudo certo. Ok. Eu quero tirar o meu jaleco, limpar a minha faca no jaleco e entregar aí. Quem quer limpar faca e coisa? Pode ficar com o jaleco também. Eu não vou mais usar isso aqui, não. Ah, beleza. Eu pego o jaleco da Liz. Obrigado. Não, eu fico com o jaleco da Liz. E pego. E limpo a faca pra ela. A máscara, só pra eu contextualizar. É, quando eu entrei na sala eu coloquei a máscara. Ok, ok, perfeito. Então essa batalha é que ele tá com a máscara, perfeito. Não, é sério. Se limpem o sangue com esse jaleco aí, bota no lixo. Eu tenho mais no carro. Então limpa a minha faca também, por favor, Joe. Ok, então. Mas só porque você deu um tiro muito legal. Obrigado. Aí eu pego a faca. Eu jogo muito CS também, não é só LOL não, viu? Eu não sei o que é isso. Tá bom. Ok. Ah, um menino no estúdio quando eu tava gravando um filme uma vez, falou desse CS que não pode falar a palavra com o CNS, né? Eu conheço essa brincadeira. Eu fazia com meus amigos no Japão. Mas eu sempre perco. Vamos aproveitar. No Japão tem CS, só vejo as letras estranhas lá. Tá, enquanto eles conversam isso eu quero entrar nesse espaço aqui que tá livre. Ok, você vê agora os rastros dessas criaturas que estavam se arrastando pra chegar até você. E em cima da mesa, agora que acalmou um pouco, você vê várias chaves jogadas. Oba. É... Elas tem número? Elas tem alguma identificação? Sim. Ah, tem uma chave que não tem nenhum número e todas as outras chaves tem um número no chaveirinho dela, como se fosse um ticketzinho. Você tem as chaves número 1, 2, 3, 5 e 6. E uma chave sem número. Ah, graças a Deus não tem a número 4. Eu odeio o número 4. Não sei se vocês sabem disso, mas no Japão a gente não gosta muito do número 4. Não tem número 4, menino. Do que você tá falando? Ah, foi a Liz que viu, né? Ela falou. É, meus queridos, tem umas chaves aqui. É, a gente tem uma sem número. Pode ser a número 4, talvez. Eles ainda tão atrás, você nem sabe se eles tão ouvindo você. Ô rapaziada, eu achei a chave! Não tem a número 4! Ei, não fala esse número em voz alta, senhorita Liz. Desculpa falar contra você, mas é que eu não gosto do número 4. O que você falou, menina? Cristo amado, senhor Christopher! Quando você grita, vocês mais uma vez percebem... A lâmpada dá uma piscada. Eu entendi, senhor Christopher. Sua voz é tão ruim que faz as luzes apagarem. Menino, menino! Acendei, elas piscam porque tá tudo apagado. Eu quero pegar as chavezinhas até eles. Todas. Menino, eu vou te dar uma chance pra pedir desculpa porque você me deixou triste. Tá. Ó, eu dou um abraço nele. Ah, tá tudo nojento, tudo sagrado. Desculpa as aceitas, menino. Desculpa as aceitas. Obrigado. Essa mesa aqui, ela realmente existe? Ela existe, sim. Mas só tem várias ferramentas que são parte da estante também. Tá, é... Eu queria vir até essa estante da esquerda aqui e procurar por documentos ou alguma coisa assim. Algum tipo de documento. Você vê que aqui só tem... Realmente é um depósito. Tem águas que provavelmente já estão podres, que já tem um cheiro estranho. Estão meio esverdeadas. Garrafas de plástico. Muitos remédios que você não reconhece. Comidas, mais comidas podres. Algumas roupas empilhadas e dobradas. Outras amassadas, jogadas. Algumas com manchas de sangue nelas. Todas secas. Uniformes de enfermeiras. Alguns jalecos. Eu vejo isso e falo... Aí, Liz, olha aqui o tanto de roupa pra nós limpar as facas. Você gastou a sua. Opa, tem jaleco limpo aí? Me passa um, qualquer um, por favor. Eu acho que essa origem aqui é meio duvidosa. Mas se você quiser dar uma olhada no jaleco que tem aqui... Ah, eu vou pegar um do meu tamanho. Tem algum do meu tamanho? Ah, só tem um grande jaleco, na verdade. E nele tem uma etiquetinha de Doutor Verrugt. Ah, esse mesmo. O Doutor Verruga. Você coloca e ele fica quase como um sobretudo em você. Ele é maior que o seu tamanho. Nossa, que chique. Gabi, tu tá com uma máscara perto de ti, hein? É, não. Ah, ok. Senão o Joe ia te entregar uma. Esse jaleco é de 1950. Então... É... O cheiro... Ele é bem fedido. E ele tava todo empoeado. O cheiro... O cheiro é de 1950 mesmo. E esse jaleco tem umas manchinhas de sangue nele, assim. Que parece que foram... Mas elas são bem apagadas, como se alguém tivesse tentado lavar bastante. Mesmo assim, não conseguiu apagar de tanto sangue que tinha. Oi, fala, meu querido. Menina, tira isso, pelo amor... Ah, não. Tá mais limpo do meu. Vai ficar com coceira! Vai coçar muito! Falou o cara que tá com larva no braço. Mas não tá coçando! Pra que... Se coçar eu tiro, se coçar eu tiro, tá tudo bem. Gente, vamo manter o foco aí. Eu não sei você, mas eu acabei de matar... A gente acabou de matar dois homens fetos. E eu tô meio em choque ainda. Vamo continuar dando uma olhada aí. Ok, vamo lá. A gente tem 6 chaves. Com os números 1, 2, 3, 5 e 6. É isso mesmo? Ah, todo mundo que teve esses combates agora, quem não tinha experiência paranormal, adiciona 5% na sua perícia de experiência paranormal. De presença paranormal. Calma, não é? Presença paranormal? Ah, exposição paranormal. Exposição paranormal, isso, desculpa. Deixa eu ver... 5%? 5%, quem não tinha. Pronto. Acho que a Liz já tinha. Eu tinha. Ok. Mas eu tinha 10 só. Ou... Quer dizer, eu continuo tendo 10. Olha só, mestre. Enquanto tá rolando todo o papo, eu pego meu kit de primeiros socorros e trato aqui os arranhados e tal. Coloco bandeja, etc. Ah, faz um... Mas você quer fazer um teste de medicina? Não, eu tenho primeiros socorros. Primeiros socorros é pra cuidar de lesões graves. Quando você estiver com uma lesão grave... Ah... Não, então eu não quero fazer nada, porque medicina é muito pouco. Esquece, então. Perdão. Ok. Eu só posso usar medicina uma vez por dia, né? Sim. Tá. Ela pensa em mim. Vamos então, gente. A gente tem outros combos pra olhar pelo que eu vi no corredor. É... Ó, então. A gente tem 6 chaves. São 6 chaves, né mestre? E uma sem número, é isso? Você tem... 6 chaves, 5 numeradas e uma sem número. Ok. Então a gente tem as chaves de 1 a 6, menos a 4. Só que a gente tem uma chave sem número, que pode ser a 4. Ou não. E como que a gente vai saber... A chave sem número, ela tem um design diferente das outras. Ok. É... Ela é mais... Ela é mais... Ela é toda de ferro e ela não tem etiquetinha. Tá. Ou a sala 4 é muito louca, ou essa chave não é da sala 4, minha gente. Ei! Essa chave pode abrir o portão pra gente chegar no Thiago. Pode ser que sim. Eu não gosto dessa chave. Eu não gosto dessa chave. A gente só vai saber se a gente iria continuar. Vamos continuar... É... Indo pras salas todas? Ou vamos... Vamos. Que foi, Joey? Eu só não gosto dessa chave. Eu só não gosto dessa chave. Eu acho que ela não vai trazer alguma coisa boa pra nós. Ok? Eu tô falando muito sério. Eu não sou supersticioso, mas o número 4 é malvado. Joey. Oi. Calma. Respira. Eu tô respirando perfeitamente normal. Meus pulmões funcionam, só que essa chave não é boa. Menino. Você tá falando que o número 4 não é bom, que é ruim, que não é legal. Mas se você contar, estamos em 4. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Christopher. Ok. Você vai ter que deixar o grupo, porque a gente não pode... Eu dou um abraço pro Joey. Shhh. Calma. Calma. A gente tá em 5 que o Thiago tá no nosso coração agora, tá bom? É Deus também. Ganhamos cada um em ponto de sanidade, porque ele é morto. Eu quase chorei de felicidade. Obrigado, senhorita Liz. Bora, bora. Vamos meter o pé. Mas a chave continua sendo malvada. Vamos, vamos. Vamos aí, vamos aí. Ok. Eu tô atrás como sempre, hein. Vocês voltam pro corredor e quando vocês pisam pra fora do corredor, mais uma vez, as lâmpadas parecem dar uma leve piscada. O corredor é longo e é uma visão um pouco assombrosa, assim, quando as lâmpadas piscam vocês veem todo aquele rastro de sangue indo até uma porta fechada no fim do corredor. É... Vocês notaram que a luz tá reagindo com a nossa presença? Ou pelo menos parece ser com a nossa presença? Mas em 1950 tinha esse negócio de luz que vê, gente? Em 1950 acredito que não... É. Ah, meu querido, 1950 deve ter sido quando você nasceu. Você que tem que me responder essa pergunta. É que a gente de todos, a gente já tá acostumado com eventos paranormais, né? Isso aqui pode só não ser uma coisa de elétrica e sim algum tipo de presença fazendo isso também. Aqui o ar tá um pouquinho melhor. Eu não sou velho, eu sou experiente. Mas agora, o que tá fazendo essa presença se manifestar? Também, também. Piscando a luz, já não sei o que é. Ah, vamos seguir? Sim. Vamos mais devagar. Ok. É, vocês realmente querem seguir com o plano de entrar em todas as portas? Só pra eu me preparar pra isso. Sim. Eu não sei. Eu não sei mais. Bom, nessa porta a gente encontrou as chaves amaldiçoadas, apesar da luta. Vocês tão caminhando lentamente enquanto vocês falam isso, né? Ou vocês tão parados? Tão mandando. Tá, vocês vão caminhando devagarzinho. Tá, vocês vão caminhando devagarzinho. Eu vou levando vocês. Pra achar que eu vou levando vocês. Opa, perdão. Vocês vão caminhando devagarinho e conversando. Opa. 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 A explosão vai estar bem complicada eu recomendo que a gente faça silenkos a partir de agora. Ok. Ahn. Mas vai dar tudo certo. Ok. A gente tá juntes aqui nessa. Ok. Ok. Vamos uns arquivos aqui então, primeiro. Vamos, vamos dar uma olhada nos arquivos. Ok. É... Bom pessoal de qualquer maneira a gente tem a vantagem sobre aquela criatura ali. Vocês querem acabar com ela talvez um de nós atraia. o outro se posiciona pra dar um tiro certeiro. Na grade? Se a gente atrair ela pra grade, a gente pode ter a vantagem de poder, né? Fazer alguma coisa assim, que ela morda a gente. A névoa naquele lugar tá muito forte. A gente pode ter presença de outras criaturas além do zumbi de sangue. Eu acho muito perigoso fazer isso. Ok. Deixamos ela lá por enquanto, então? Por enquanto, sim. Ok. Eu acho. Eu concordo. Eu concordo. Ok. Se a gente vai vasculhar esse lugar inteiro mesmo, eu pelo menos acho que é melhor a gente matar as criaturas que a gente encontrar antes pra gente não atrair criaturas demais pra cima da gente. De uma vez só. Ok. Tá. Beleza. Podemos caminhar até o arquivo? Acho sim. Tá. Eu preferir ir na frente. Tá. Você tá na frente dessa porta de madeira, escrito uma etiqueta em arquivos. Eu quero testar as chaves pra ver se alguma abre. Você... Quais você vai testando? Ah, eu vou por ordem. Vou testar a 1, a 2, a 3, a 5, a 6. Você coloca a 1, não vai. A 2, não vai. A 3, não vai. A 5, não vai. E a 6, também não vai. Ah, não, 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 não. Eu não gosto disso. Senhorita Liz, por favor, toma cuidado. Ok. A chave, a chave sem etiqueta, ela... Eu vou tentar ela também. Você enfia. A porta tá destrancada. Senhorita Liz, por favor, toma cuidado. Meu Deus, velho. Ai, mano, o Joey até desmaiou aqui, ó. Não, eu tô vivo. Eu também. Tá, eu... A porta tá destrancada só, mas continua fechada, né? Sim, você sentiu algo destrancando. Vem atrás de mim, rapaziada, e fica em posição. Oh, oh. É que o Joey caiu, calma, eu vou mover ele. Menino, menino, sai daí. Ei, acorda. Eu tropecei, eu tropecei. Quando você grita, vocês ouvem... E as lanternas, as lâmpadas piscam de novo. Faz um teste de escutar, todo mundo, por favor. Eu falhei muito. Peraí, escuta. Falei. Puta, eu fui normal. Peraí mesmo que eu tava... Nossa, eu falhei. Tá, todo mundo falhou? Eu fui normal. Não, Cesar. Tá. Todo mundo muta, menos o Cesar, por favor. Ok. Opa. Você escuta, vindo de dentro dos arquivos, mais ou menos na parte da direita, uma batida. Como se algo tivesse batido na parede. Tá. Beleza. Opa. Calma, meu, calma, meu. O Joey voltou? Aí, pronto. Todo mundo. Ok, eu tô aqui. Só uma pergunta, rapidinho. A Liz não tem que perder 3 de sanidade? Ela perdeu já. Eu perdi. Não, não. Escrever. Ah, sim. Você pode escrever. Você pode marcar aqui o outro tipo de zumbi de sangue. Não é o mesmo tipo de zumbi de sangue. É um outro tipo de zumbi de sangue humanoide. Já te deu mais 3 de dano. É um outro tipo de zumbi de sangue, então, peraí, é outro tipo de zumbi. São criaturas diferentes. Tá. Zumbi de sangue humanoide. Isso. Pronto. Tá. Alterei, perfeito. Eu tinha botado 6 pro zumbi, então. Oi? Tá. É, gente. Calma, o menino machucou o joelho. Machucou o joelho aqui. Eu tô... Ai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô conseguindo. Como é que tá? Ah, pronto, pronto. Levantou, levantou ele. Oh, burro. Gente, vocês não ouviram isso? O quê? O quê? O barulho, lá dentro. Ok, eu sabia, o número 4. Calma, calma, pera ali, pera, pera. De novo não, de novo não. Eu dou um passinho pra trás. Eu confio no César. A porta destrancou? Sim. Sim. Ah, tá, achei que eu não... É... Tem alguma coisa aí dentro. Isso aí, eu ouvi um barulho dentro aí. Parece alguém batendo na parede na direita. César, fala mais baixo. Chega aqui pertinho. Toda vez que alguém grita, as luzes piscam e eu tô começando a achar isso muito perigoso. Ok. É, se tem barulho aí dentro, o que que você acha que é? Que tipo de barulho? Porque ninguém aqui ouviu. Só você. É, parecia um... Eu ouvi um soco. Eu achei que vocês também tinham ouvido. Porque foi meio alto até. Um soco de uma parede... Não parecia que alguém socou uma coisa na direita aí. Hum, não era a porta destrancando, não? Não. Era definitivamente alguma coisa dentro, eu acho. Filho, você tem certeza do que você tá falando? Eu tenho. Eu acho que ele tá meio maluco. Todo cuidado é pouco, é melhor a gente tomar cuidado. Se a gente for abrir isso daí, toma cuidado. É melhor você deixar alguém ágil, sei lá, abrir a porta e já se afastar. Ah, você quer que eu coloque o Joey pra se ferrar de novo? Não. O meu aprendiz fica ali. Bem quietinho. Mas eu tô falando que a gente tem que redobrar o cuidado, porque eu ouvi uma parada acontecer aí dentro. Menina, já reparou toda vez que você chama ele de aprendiz, ele fica todo felizinho? Não, eu nunca reparei isso. Por que você acha? Não sei. Menino, você é meio maluquinho. Eu gosto de você, mas você é meio dordinho. Ah, você também, obrigada. A gente foca na situação, caralho. A gente tem que abrir o bagulho aí, ó. Ah, ok. Filho, você ouviu um soco na onde? Eu não sei dizer. Pode ter sido um soco numa estante, um soco numa parede. Eu ouvi um... Seguinte. Ô, menina, você sabe se a porta abre pra fora ou pra dentro? É pra dentro. Não, eu só destranquei. Não, é pra dentro. Você sabe que abre pra dentro. Não tem como puxar pra fora, porque a parede entra. Seguinte. Eu vou abrindo com calma. Se eu ver alguma coisa, eu fecho. Muito forte, seguro. Eu não sei se é uma boa ideia. Apesar de eu não gostar da ideia, eu acho que a ideia do César é ideal. O Joey é o mais rápido da gente. Ok. Eu fico muito confiante quando ela diz isso e eu me meto na frente ali pra abrir a porta. Tá, eu quero ficar atrás. Joey, não... Não abre normal. Eu acho que... Só uma curiosidade. Eu não pareço, mas eu tenho bastante agilidade, acho que por causa da quantidade de videogame que eu joguei. Ok. Eu sou meio desengonçado, mas eu consigo me virar em algumas situações também, só pra deixar claro. Enquanto a gente tá aqui, eu viro pra trás, pra ver se eu vejo alguma coisa ali. Você vê uma silhueta de... Essa silhueta desprezível que a Liz viu antes e dá uma rola de sanidade. Que beleza, você tinha que dar uma olhada pro lado, né? Antes da gente entrar na sala. Eu falei. Você toma... 4 de sanidade. Você fica muito triste e pensa como se... E se fosse seu filho ali? E se seu filho tivesse enlouquecido e fosse tratado por um... Com... Com... Essas terapias insanas. E deprimentes e enlouquecedoras e fosse abandonado dentro de um sanatório e tivesse que passar fome até morrer. É horrível. É triste. E ele foi filho de alguém. Filho. Filho, eu... Eu vou até ele. Se afasta. Por favor. Que que foi? Não, por favor, só escuta o pai. Se afasta um pouco. Oxi. Tá, eu vou me afastar. Eu venho até a porta. Menino, você não vai fazer isso. Eu vou. Sai daqui. Senhor Christopher. Deixa que eu faço. Não tem problema. Não tem. Eu seguro. Alguém já perdeu mais de 5 de sanidade? Eu. Eu perdi. Tá, perfeito. Não, pera. Eu perdi 6. Eu perdi 6. Ok. Ok, eu me afasto um pouquinho e... Mas ainda assim eu fico pronto pra batalha também do lado do... Eu não concordo com essa situação. Eu acho que... Por mais que eu não goste de colocar pessoas na frente, acho que o Diok é mais ágil e ele deveria fazer isso. Pai. Eu entendo a sua preocupação, mas não, não, não. Eu vou abrir essa porta. Christopher. Nenhum filho merece ver o pai passar por isso. E nenhum pai merece ver seu filho passando por isso e nem nenhum de vocês. Eu gosto de vocês. Eu sou mais velho aqui. Eu me sinto responsável por vocês. Pra mim, vocês são meus filhos também. Você já tá machucado. Eu não me importo. Não tem problema. Eu sou forte. Tantos anos aí fazendo um monte de coisa. Você acha que eu não consigo segurar? Senhorita Liz. Cesar Kun. Pode deixar. Eu cuido dele. Eu fico aqui do lado. Ok. Confie em mim, por favor. Ah, eu confio no Johnny. Eu fico com a arma na mão aqui atrás. Eu também. Eu vou abrir. Três. Dois. Um. Eu abro. Com tudo? Com tudo. Você abre com tudo. E quando você vê, você vê um monte de caixa e papel e estantes pra todo lado. E não tem nada além disso. Puta merda, Cesar. Você fez todo esse suspense pra nada, porra. Não tem nada aí. Tem várias estantes e armários de metal, assim. Alguns derrubados, um monte de folha pra tudo que é lado. Mas não tem nenhuma criatura. Eu entro pra ver se eu acho alguma coisa. Eu quero entrar logo em seguida, me encostando pelas paredes pra olhar tudo. Ok. O lugar tá bem apertado com esses armários. Vocês conseguem entrar. E o que vocês estão procurando? Ah, eu fico aqui fora, tá? Eu não gosto desse lugar aí, não. É o número 4, a chave 4, que abriu esse lugar. Eu confio em vocês pra procurarem, já que tá livre de perigo. Gente, é o seguinte. A gente veio aqui pra saber do paradeiro da mãe e da filha. Do doutor lá, do senhor. Eu ainda tenho aquele bilhete que a gente pegou na sala lá atrás, falando da Luciene, que perdi as chaves. Posso ver ele de novo? Pode. Deixa eu pegar aqui. A chave dos arquivos, agora fica junto com as outras no depósito. Eu vou deixar vocês com as cartas que vocês encontraram, aí vocês podem deixar no cantinho da mesa. Ah, obrigada. Aí eu não vou deletar mais. É, eu entrei também, eu queria procurar algum documento sobre o doutor Verhukt. Tá. A maioria dos documentos tem menções do doutor Verhukt, porque ele era o médico diretor desse local. Eu vou procurar alguma informação sobre a mãe e a filha. Tá, o doutor. É a Alicia e a Camila. Algum... Você tem a ficha delas aqui, você tem histórico delas aqui... Tá, mas como você tá procurando, você sabe o nome delas, por exemplo? Que informações você tá procurando no meio das fichas? Gente, como é que é o nome da mulher e da filha, do cara lá, do doutor? Procura a esposa, a Camila. Cês tão falando muito alto aí dentro, cuidado. Desculpa. É Camila o quê mesmo? É Montes, eu acho. Era o sobrenome do marido, pelo menos. Não, não, não o marido que morreu agora. A mulher do outro lá de trás, de muito velho. Do doutor Verruga. A gente não tem essa informação, tem? Eu não me lembro disso. A gente sabe da história dele e que ele fez o que fez com a mulher e com a filha. A única coisa que eu sei sobre ele é que o nome dele era Virgulino. O doutor Virgulino. Tá, eu quero procurar... Calma aí, deixa eu só ver a carta aqui. Eu quero procurar alguns históricos, alguns documentos do dia 23 e 24 de julho de 1950. Tá, dá uma roada de encontrar. Ou usar a biblioteca. É verdade, não vai ter Alice e a Camila. Prefiro encontrar, prefiro encontrar. Nossa, é extrema, eu tirei 9. Tá, você encontra alguns documentos sobre terapia de choque, sobre redirecionar a eletricidade, mas são coisas meio complexas que você não entende. Ah, e você encontra também uma ficha sobre um paciente. Calma aí. Nossa! Quanta poeira aqui. O que que você encontrou aí, César? É... Muita poeira! Peraí que eu peguei a folha de cabeça pra baixo aqui. Nossa! Cobre, cobre o nariz quando espirra, meu querido. Gente, gente, gente... Põe no braço, ó. Vem aqui, vem aqui. Eu achei uma espécie de bilhete. Tem bem pouca coisa nessa data. Essa é uma das que você encontrou. Tá, eu dei uma olhada nas datas que estavam nos documentos passados do histórico aí, dos experimentos do Dr. Verruga, e eu achei esse bilhete aqui, perto dos documentos, que são muito poucos, por sinal, e tá escrito assim, Aviso o paciente 71. Cuidado! O paciente 71 apresenta cada vez mais comportamento bestial, rosnando e arranhando as enfermeiras. Os testes não parecem estar surtindo um efeito positivo. Ele continua arranhando a própria barriga, afirmando em meio a gritos que sua pele está coçando por dentro. Se esse ritmo de progresso continuar, teremos mais uma vez que limpar intestinos de um paciente no chão, já que em breve ter seu estômago rasgado por suas próprias unhas. PS. Manter as fichas dos pacientes na porta das células para a organização. A enfermeira Luciene sempre troca o formulário sem querer. Porra, mas a Luciene... Porta das células? Eles mantêm os pacientes presos? Mas... Hum, talvez essas chaves que a gente encontrou sejam todas das células. É bem provável. E as fichas dos pacientes estão nas portas. Vocês acharam alguma coisa sobre a Luciene? Eu percebi que ela era uma péssima enfermeira. Isso sim. Porque, pensa comigo. Quando aconteceu o caso do Virgulino? Derruga. Derruga. Não, não, não. Do doutor... O doutor maluco. Desculpa, doutor. Foi 18? 1918? Por aí. Aqui nós estamos falando de 1950. Isso. Então, talvez a filha do Virgulino... Isso. Possa ser a enfermeira. Ah... Hum... E se a gente procurar mais alguma coisa aqui nas células sobre as enfermeiras ou sobre quem estava aqui? Doutor Virgulino. O Virgulino era o sobrenome dele? Geralmente os doutores são chamados pelo sobrenome. Podemos procurar alguma coisa por aqui. Aqui. Tá, é... É, aí eu guardo o bilhete e aí a gente... Todos, acredito, vão procurar coisas sobre a enfermeira. Tá. Sobre as enfermeiras que trabalhavam aí. César, eu posso ver os negócios de terapia, de choque, tudo que você encontrou? Sim, tudo que eu achei sobre... É bem pouca informação dessa data especificamente. Tá. Com o meu conhecimento de ciência, medicina e etc, eu consigo entender como que era feito esse procedimento? Como ele acontecia pelos arquivos que a gente tem? Dá um teste. É um teste de psicologia. Psicologia? Se você não tiver, é 1%. Deixa eu ver. Não tenho aí, ah... Não tem como. É, não, falei. Tá. Você leu várias informações sobre... O que você consegue entender é que eles faziam sessões de choque, combinado com pacientes em estados de drogas alucinógenas. É, vamos procurar documentos sobre as enfermeiras, especificamente essa enfermeira Luciene. Ok, pode ser. Ah, claro que todo mundo vai procurar se é o documento de... Tá, pode dar um encontrar ou usar bibliotecas. Pessoal, eu tô ouvindo vocês aí dentro. Vocês não acham que talvez essa doutora Luciene esteja fazendo isso de propósito? Mudando os formulários e errando as chaves? Será que ela tava trabalhando pra alguma coisa mais obscura? Exo terrorista, talvez? Eu não sei, parece muito... Ou ela era uma enfermeira muito ruim, diga-se de passagem. Ou ela tava fazendo isso de propósito pra confundir a galera. Vamos procurar um pouco mais sobre ela e aí a gente chega em alguma conclusão, eu acho. É usar bibliotecas pra procurar as coisas? É usar bibliotecas ou encontrar escondido. Eu coloquei encont... Eu tenho 25 de encontrar. Ok. Eu tirei 24. Tá, você tem um sucesso padrão. Tá, eu vou usar encontrar então também. Eu tive um sucesso bom, hein? Tirei 26. Pera, no encontrar é 80? Eu tive extremo no encontrar. Tá. Você encontra vários arquivos envolvendo a enfermeira Luciene e... A maioria deles são cartões de chegada e saída do funcionário. E você também encontra um currículo dela que mostra que ela não era nada apta a esse trabalho. Ela trabalhava de enfermeira, de faxineira antes, na biblioteca pública. E ela parece que foi recrutada, ela foi contratada sem nenhum conhecimento médico. É como se ela realmente não devia ser uma enfermeira. Ela não tem nenhum estudo pra ser uma enfermeira. Não tem nenhum tipo de histórico familiar, parentesco, alguma coisa assim? Da Luciene? É. Não, ela parece ser só alguém que foi contratada por ser muito barata. Tá, e foi a Liz que achou, né? Sim. Isso. Você encontrou, assim, anotações que mostravam que ela realmente não era apta a ser uma enfermeira. E como você tirou o extremo, você vê que não só ela, como a maioria das enfermeiras, você encontra um catálogo de vários perfis de enfermeiras diferentes. E todas elas pareciam que não eram aptas a ser enfermeiras. Nenhuma delas tinha nenhum histórico de médico, medicina ou enfermagem. Ok. É, gente, nenhuma dessas enfermeiras devia estar trabalhando aqui. A Luciene, ela trabalhava de faxineira na biblioteca pública, antes de ser enfermeira. Nada disso faz sentido. Ou eles não tinham dinheiro. Você tem data de nascimento, alguma coisa assim? Nome completo? Ah, você encontra Luciene Costa, e ela nasceu em 1923. Ah. Ela trabalhava muito jovem aqui. É tudo que eu consigo ver sobre os documentos dela. Ela era jovem, ela tinha sido faxineira na biblioteca pública e... Ela não tinha nenhuma experiência, assim como nenhuma das outras enfermeiras. Ou esse lugar não tinha dinheiro, ou esse lugar não queria profissionais da medicina aqui, porque eles estavam testando algo completamente legal. O que é muito provável, já que a gente encontrou LSD e droga pra causar epilepsia. Concordo. O que quer que tenha sido feito aqui, provavelmente transformou essas pessoas em zumbis de sangue que a gente tá encontrando. É, isso definitivamente... Esse lugar aqui, ele tá bem propício a ter feito coisas bem não éticas, né? Então... E a Luciene não parece ser exoterrorista. Ela não parecia que ela fazia essas coisas propositalmente, considerando que ela nem tinha nenhum conhecimento em medicina. Ela nem sabia o que ela tava fazendo. Tá, eu vou... Gente, eu vou rapidinho. Ver se o Thiago tá bem. Alguém quer ir comigo? Ah, a gente vai pausar, a gente vai fazer uma pausa já, já. A gente vai fazer uma pausa. Só que o que quero, né? Não, 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 não. Antes da pausa, eu posso dar... Eu queria dar um soco, né, nesse... Nesse armário. Ele tá fechado, né? Um armário aqui, metal. Eu quero dar um soco nele. Dá um teste de força. Um soquinho assim, só um soquinho, assim. Tá, tá. Ok. Você dá um soco e ele faz um somo metálico. Pá, assim. E quando você faz isso, as lâmpadas brilham mais forte do que antes. E aí elas voltam. Eita. Cesar. Todo mundo faz o teste de escutar de novo. E lá vamos nós. Eita, eu passei. Normal. Tá. Cadê a minha escutada, meu Deus do céu? Eu falei. Tá, mas quando vocês escutam, é bem alto. Quando você dá um soco, você ouve um outro soco. Um outro soco, não. Outra batida, pum, do outro lado da parede. E aí, junto com as luzes piscando. Beleza, agora vocês ouviram. Sim, foi muito legal. Faz de novo. Não, legal não. Não tem por que fazer de novo, menino. Vocês ouvem de novo mais um, pum, mais forte, e as luzes piscam forte de novo nessa parede. A parede até dá uma tremida e cai um pouco de poeira. Calma, pelo amor de Deus. Pelo amor... Eu entro na sala de novo. Tá, calma. Menino, você... Filho, você bateu nesse negócio aqui. Tem um tapinho assim, um soquinho. Tá. Ele tem alguma alça que dá pra puxar? O armário? É. São várias gavetas de metal, assim. Armário de arquivos. Todas estão trancadas. Não, estão trancadas. São fechadas. Estão fechadas. As batidas estão vindo do outro lado da parede. Vocês ouviram mais uma vez uma forte batida, mas ela tá mais longe na sala. E as luzes piscam de novo. Mais longe? Joe, você reconhece que a batida tá vindo da porta. A porta, pum, ela dá uma batida pra... E a porta, você ouve agora que a porta é de metal. Você tá mais perto, você consegue ver o ângulo da porta. A porta é de metal. Pessoal, seja lá o que tá fazendo esse barulho, tá muito perto da próxima porta aqui no corredor. Tá, vamo lá ver, vamo lá ver. Calma, calma. Gente, eu acho que não procuramos o suficiente aqui. Depois a gente volta, vamo ver esse barulho antes que... Eu vou correndo, eu vou correndo, mestre. Eu vou correndo lá pra outra porta. Você vai correndo? Menino! Eu vou correndo, eu vou correndo. Mas eu não entro em um corno, você começa a morrer em direção a essa porta. A porta, pum, ela escancara pra fora. E você vem saindo, pisando pra fora da sala. Uma criatura bizarra. Ela tem um formato... A parte de cima é só uma grande massa com dois braços e cheio de bolhas. Ela tem duas pernas humanas completamente apodrecidas. E a única coisa reconhecível de que era um ser humano nessa massa cinzenta é que só tem essas duas pernas, esses dois braços. Pela região das coxas, tem um monte de bolhas que começam a surgir e chegam no nível do quadril e aí elas já viram toda essa massa que começa a se mesclar e formar esses braços. E esses dois braços estão fechados no peito e abrindo um grande buraco que forma uma grande boca no peito inteiro, que talvez um dia já foi humano. E esse buraco tem um monte de dente formando em todo o peitoral dele. E em vários lugares aleatórios vocês veem vários raiozinhos e coisas elétricas surgindo dessa criatura que tá cheia de bolha muito perturbadora. Vocês encontram isso daqui. E ela vem correndo pra cima de você. Oh! Oh, 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 oh! Que pariu, puta que pariu, véio! Que bicho horrendo! Corre daí, mano! E agora a gente pausa pra ir no banheiro, tomar uma água e quando voltar a gente vê o que acontece. Fila da puta, pera! Ok! Tudo tá errado, mano! Ok, já vem então. Segura aí! Pausa de quatro minutinhos! Ixi, irmão! Quatro minutos? Ok! Caralho, o bicho tá na minha frente! Ok, desculpa! Vocês então veem, depois de explorar os arquivos e o depósito do sanatório, vocês se veem de cara com essa aberração borbulhenta com raios ao redor do corpo e abrindo essa bocarra com os braços musculosos e nojentos. Ela é muito maior, é quase duas, não é duas vezes, mas ela tem tipo dois metros e pouco de altura. E ela faz um som. E ela, como o Joe tava indo pra cima da porta, ela tem um ataque de surpresa nele. Ela foi, ela chupou a porta com tudo! A porta saiu voando pra frente. E ela vem e essa bocona tenta te fechar. Ah, ela... Os dentes... Tá, pera aí. Você quer fazer uma esquiva ou um contra-ataque? Cara, eu vou dar um contra-ataque e o meu contra-ataque é maior. Tá. Uf, ok. Qual é o tamanho do bicho? Desculpa. Ele é bem grande, ele tem tipo dois metros e vinte de altura, assim. Ele é enorme. Ele tem perna, né? Eu consigo tentar dar uma rasteira? Ele tem duas pernas e dois braços, mas os braços meio que estão segurando a boca. Eles abrem e aí ele vem com o peitão e tenta fechar em você, assim. Ok. Meu Deus do céu. Ah, beleza. Então eu tento dar um contra-ataque de me abaixar e dar uma rasteira. Ok. Ok, vou lá. É luta mesmo, né? Briga. Briga sim. Mano, o bicho deve pesar 400 quilos. Boa sorte. Ok. Ah, pelo amor de Deus. Yes! Nossa! Pera aí. Extremo, extremo. Não, não, não. Não foi extremo, desculpa. Foi bom, foi bom. Tá, foi bom. Você consegue... Você no susto, você vê essa boca abrindo e você... Abaixa e dá um chutão pra cima como reflexo e você pode dar o dano. Ok. Ah, qual é o dano? É o triângulo? Ah, é um D3. Então eu dou o D6, divide por 2. Ok. Um. Você deu um. Então você só, no susto, pô! Você, na verdade, você tentou acertar, você acertou meio que no meio das pernas dele, mas você sente que é meio de gel, assim, e parece que não causou dano nenhum. Ok. Mas a criatura ao menos errou a bocada que ela ia te dar. Ok. Esse foi uma surpresa, né? Eu tenho uma ação agora, ou não? Pera, você... Faz um teste de constituição pra mim, por favor. Constituição, beleza. Extrema. Ah, não, não foi extremo. Eu tirei 16, seria 15. Merda. Ok. Foi bom? É. Faltou um pra ser extremo. Você toma um de dano, porque quando você encosta o pé na criatura, você sente uma carga elétrica vindo pela sua perna, e você toma um choque bem forte. Só! Ei! Esse bicho tá choque! Agora todo mundo faz um teste de destreza. Vamos lá, pra ver a ordem certa, depois desse ataque surpresa. Cristo! Pera, 10 e 0 é 10, né? 10 e 0 é 10. Ah, eu falhei. Tá, vamos lá. Do sucesso extremo, deixa eu ver. Ah, ok. Quem teve sucesso extremo? Eu. Ok, Liz. Agora sucesso bom. Ah, eu tive só sucesso. Tá, sucesso, então agora sucesso normal. Só o Joe. Ok. Agora de fracasso, me digam as destrezas de vocês. 70. 75. 75. Cesar, pera, a Liz fracassou? Eu tenho 75. Não, mas você teve sucesso. Ah tá, desculpa. Era só de fracasso, tá. Ah, ok. Então, Liz, depois que você vê essa cena, você rapidamente consegue agir. Eu quero guardar minha Glock no Coldry, puxar minha Desert Eagle e correr na direção deles. Ok. Você chega até aqui, mais ou menos. Tá bom. Agora é o Joe. Eu dou um mortal de trás, uma coisa assim. Eu esqueci o nome. A estrelinha de trás. Tá, você dá uma estrelinha pra trás. Isso. Faz um teste de esquivar. Backflip, isso mesmo. Teste de esquivar? Droga. Ou de destreza. Destreza, então. Tá, faz um teste de destreza. Ok. Mas o seu esquivar é só destreza. Base. O seu esquivar base é só destreza. Não é só destreza. Então tava errado. Metade da sua destreza. É metade, né? É metade da sua destreza. É metade. Ah, tá. Então tá certo. Não, então eu tive sucesso na destreza. 51. Tá. E se fosse esquivar, você teria? Não, 27. Tá, deixa eu ver. Não, tudo bem. Você dá uma estrelinha pra trás e você, com sucesso, você chega aqui do lado da Liz. Ok. Agora é o César. É... Mano, eu tive uma ideia de jogar água nele, mas acho que vai intensificar o choque. Então eu... É super efetivo. Vai intensificar. Não, eu vou... Eu vou chegar aqui e vou mirar no rapaz. Tem que ser um ataque de terra. Sei lá. Tem, né? Vou chegar aqui e vou mirar no rapaz. Tá, você começa a mirar então com a sua arma, certo? Vou mirar na... Ele tem cabeça, né? Ele tem cabeça. Ele não tem cabeça. Puta, eu vou mirar no meio do buraco dele aí, do cuzão dele aberto aí. Você começa então... Você começa a se preparar pra mirar. O buraco é bem grande, mas você ainda tem que se concentrar porque ele tá se mexendo bastante. É... Agora é ele. E vocês veem que... Quando ele começa a vir pra cima de vocês, as lâmpadas ao redor dele começam todas a piscar bem forte. E ele... Vem pra cima do Joe. Não, desculpa. Ele fica aqui atrás. E ele abre a boca e vocês veem... Se juntando. Um certo líquido vindo de dentro da boca dele. E forma... Como se vários músculos estivessem se movimentando. Ele... Cospe um certo líquido. E esse líquido vem com raios e coisas elétricas na direção do Joe. Que precisa dar um teste de esquivar. Sou! Ok, esquivar mesmo, né? Uma bola de... Uma gosma estranha com raios nela. Eu falei. Você falhou. Claro que eu ia falhar. Você toma... Eu consigo perceber a bola vindo e tentar pegar o Joe pelo casaco e puxar ele. É a rodada da criatura. A bola atinge você em cheio no peito e você sente um choque terrível e você toma 5 de dano. Você sente um choque horroroso como se a gente tivesse pegado um desfibrilador e trai em você. Puta que pariu, véio. Agora é o... E ele dá alguns passos pra frente depois disso, mas ele é bem lindo. Agora... Nem se levar a choque. É o... Christopher. Calma, o Joe caiu no chão. Não, não. Só... Ele só tomou um choque. Só, tipo, cambaleei e levei um choque, assim. Eu tô meio em choque. Tá, eu... Eu volto pra primeira sala que a gente entrou. Lá atrás. Você vai correndo? Eu... Eu falo pro... Vou tentar fazer uma coisa! E volto pra primeira sala. Qual? Calma, calma, calma. Você tem um limite por rodada. Você quer ir pra onde? Pra... Pra primeira sala que a gente entrou. Você vai correndo até aqui. Você chega aqui. Quanto de movimento você tem? Eu tenho... De movimento? Não tá achando, não. Tá junto com seus stats. Quanto de destreza você tem? E tamanho? Tenho 25. Tá, mas você tem um tamanho grande. Tá, então você vem até aqui. Ah, eu tenho 8 de taxa de movimento. Tá, então você chega... Você tava aqui, você chega até aqui correndo. Você dá no pé. Agora é o... Puta merda, Eu pensei no negócio, mas não sei o quão bom isso vai ser. Tá, eu quero... Eu quero guardar... Eu cheguei perto do bicho, eu vi que não vai funcionar o que eu tô pensando em fazer. Eu quero guardar a minha deagle. E eu quero pegar a pistola com o sinalizador que eu tenho dentro. Ok, você faz isso. E eu quero ir dando uns passinhos pra trás enquanto eu faço isso. Ok, você dá alguns passos pra trás. E agora é o Joe. Eu saio correndo também. Porque eu não acho que... Eu quero sair correndo enquanto eu saco a minha arma. Pode ser? Pode. Ok, eu fico mais ou menos na mesma direção da Liz. Daí. Tá, você consegue ir um pouco mais porque ela tá indo pra trás. Você chega até aqui, você se vira e vai correndo e pega a sua arma enquanto você corre. Ok. Quando você faz isso, você passa pelo Cesar e Cesar é a sua vez. Eu vou lançar o tiro no rapaz, mano. Tá, você tava mirando pra dentro da boca dele e você... Assim que ele cospe esse negócio, você vê que a boca dele tá bem aberta, você vê uma chance de acertar bem no meio. Tá. E agora que você tava passando um tempo mirando, você vê que tem o que parece ser restos de órgãos humanos, tem um pulmão mais pro lado, assim, tem umas tripas, mas tá tudo completamente deteriorado e cheio de bolhas. Dentro da boca, né? Dentro da boca, é. Tá. Pode aí, pode rolar? Pode rolar. Você tem a vantagem porque você tava mirando. Nossa, velho, eu tirei 52, eu tenho 50, cara, na moral. Eu consegui 42 agora. Tá, pode dar o dano. Só que foi normal. Um D10, mais um D6. Foi 6, foi 9 de dano ao todo. 9? Você acerta bem num desses órgãos que eu tava falando e você vê ele explodindo, como se fosse uma espinha, sai pulso pra tudo que é lado e você vê dentro. Ela dá um barulhão, assim, e as lâmpadas todas brilham bastante e aí volta ao normal. Boa, César Kohn. E você vê que ela tá muito... Você machucou bastante ela. Foi um tiro certeiro e que explodiu como parte dela e os choques dentro dela ficaram mais intensos e tem um buraco agora que leva da boca pra trás, assim. Nessa parte que você estourou. Tá passando lotado? É que você estourou o pus e o pus meio que deteriorou e ficou um buraco na parte das costas. Ah, entendi. Você vê um buraco que atravessa agora. por dentro. Oi? Eu tô vendo o lado de lá por dentro dele. Você vê um pouco do lado de trás, da parte de trás dele, isso. Tá, tá. Agora é o... a criatura. Quando você faz isso, ela se curva pra frente e vem... pra cima da Liz. e tenta se jogar pra cima da Liz e fechar a Liz dentro da boca dela. Oh, no! Não, 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 não. Eu quero esquivar. Tá. Ok. Tenta esquivar. 33... Cadê a minha esquiva? 37 foi normal. Você... A criatura... Ela chega muito perto, você vê ela fechando o seu nariz assim, mas você vai pra trás e ela quase cai, mas ela se segura na sua frente. Você passou por um triz de ter... ao menos perdido o seu próprio nariz ali. E agora é a vez do Christopher. Eu vou correndo até a sala. Eu chego na sala e posso fazer alguma coisa? Agora você chega nela. Você chegou na sala. Eu posso fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa. O que você quer fazer? Não tinha meio que uns pedaços de metal? Pedaço de metal? Tinha várias ferramentas, tinham vários cabos ao seu redor. Tem essa escada de metal. Eu quero pegar a escada de metal. Ok. Você vai até a escada e você pega tem uma escada de mais ou menos dois metros e pouquinho. Putz, mas metal... E aí eu me preparo pra voltar. Tá. Você vira... Você tá com a escada na mão mais ou menos aqui. Não, o metal pode conduzir. Não, eu não vou falar. Foda no céu, eu só posso falar. Não, não pode. Ele tá lá longe. Tá, é. Agora é a Liz. Você acabou de esquivar, a criatura tá na sua frente assim. Ah, por favor, um teste de sanidade de todo mundo. Uh! É, eu tava já... Me perguntando se eu ia ter... Eu passei... Nossa, calma. Eu passei, hein. 39. Passei. É... Eu passei, então. Eu tirei 11. Tá. Eu falei. Ah, ok. O Joey que falhou toma 6 de dano de sanidade e quem não falhou toma 1. Aliás, é isso. Quem passou, toma 1 de dano de sanidade. E tem que anotar lá na... Joey, essa criatura, como você pôs tempo de surpresa, de susto, foi uma coisa que você não... nunca ia imaginar, uma coisa tão horrenda e se por um momento achou que ia morrer, a vida só vira passando pelas frentes dos seus olhos. Qual o nome desse bicho? Você tem um acesso de loucura, a sua própria... a próxima rotada é minha. Eu botei criatura elétrica. Que, inclusive, foi a Liz agora, né? É a Liz agora. Agora vai ser 1. Tá. A gente ganhou 1 ponto de sanidade? Perderam. Não, perdeu. Todo mundo, todo mundo. Perdeu 1 e o Joey perdeu 6, né? Perdeu 6 e teve um acesso de loucura. A próxima rotada é minha. Tá. A criatura tá bem na minha frente. Sim. A boca dela tá aberta? Não, ela acabou de fechar. Eu quero pegar a minha pistola sinalizadora e segurar a mirada na boca e dou uns 2 passinhos pra trás. Tá, você tem uma vantagem na próxima, porque você tá mirando. E agora é o Joey que entrou em choque e se vira pro César e pega nos ombros do César vamos fugir daqui, pelo amor de Deus. César, você tava mirando, né? É, não. Eu tinha acabado de dar o tiro, na real. Tá. Na sua próxima rodada, ou você vai ter penalidade por estar sendo segurado por ele ou você vai ter que mirar. Tá. E agora é você. É eu? É. É... Se você quiser se movimentar, você vai ter que fazer um teste de força contra ele. César, cun! Quanto que o... A gente precisa escapar, pelo amor de Deus. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Eu não quero que isso aconteça de novo. Não contigo, não. Não, não. Só vamos sair daqui. Vamos. Larga essa arma. Calma, só... Oh, Joey, acalma, calma. Vai dar tudo certo. Senhorita Liz, vamos também. Pelo amor de Deus, a gente não pode ficar aqui. Vamos chegar pra trás. A gente consegue. De novo não, de novo não. De novo não, de novo não. A gente consegue lidar com isso, Joey. Fica tranquilo. Vamos andar um pouco pra trás. Eu tento, sei lá, forçar a gente pra chegar pra trás aqui. Tá, faz um teste de força. Porque ele tá segurando muito forte. Tá. Eu falei miseravelmente. Quanto você tirou? 91. Tá, Joe, faz um teste de força. Eu? É. Ok. Ah, eu passei. Força é... Eu passei. Ok, você passou. Então você segura. 22. Você tenta forçar. O Cesar tenta se livrar, mas você tá desesperadamente segurando ele. No meio do seu acesso de loucura, você tá em choque. Você tá em trauma por essa rodada. E agora é a criatura. A criatura abre a boca e mais uma vez você vê os músculos dela se mexendo e formando essa bola. e ela cospe na direção de você, Liz. Eu vou esquivar. Ui, eu falei. Você falhou? Eu falei, eu tirei 37, eu tirei 40. Você toma dois de dano. A bola não acerta com tudo, pega só uma parte do seu ombro, você sente esse choque bem forte e essa gosma nojenta descendo no seu ombro assim. Mas você não toma... Porque por você tá com aquele jaleco também, você não sente tão forte. E ela queima um pouco o seu pescoço. Eu tô angustiando, cara. E agora é o Christopher. Graças a Deus. Eu corro. Quais a escada de volta. Você pode... Você vem correndo com ela e você chega até aqui, mais ou menos, carregando essa escada. E eu posso gritar alguma coisa? Você pode. Atira para a sala da cela! Atira! Que? Ok, ele grita isso. E agora é Alice. Tá, a criatura acabou de abrir a boca para mim. Você tem vantagem e tá mirando dentro da boca dela. Tá. Eu vou atirar com a pistola sinalizadora. Ok. Tá. Uh! Deu... Deixa eu ver. Peraí. Deu extremo. Ok. E quanto é o dano da sinalizadora? A sinalizadora... É um D10 mais um D3 mais queimar. Ok. Caralho. D10... Peraí. Seis... Mais... Eu tirei seis, daí três, nove. Nove mais queimar. Ok. Você acerta em cheio no outro pulmão, você vê a chama enchendo e inflando esse pulmão e o pulmão explode e leva com ele metade do corpo dessa criatura e a boca inteira rasgada cai para os dois lados e ela cai e começa a tremer no chão e ela não se move mais. Caralho. Era o único sinalizador que eu tinha, assim. Se aparecer outro bicho a gente tá fudido. E ela tá... E essa parte... Ela tá meio que pegando fogo uma parte assim mas vocês ainda veem um zzz, zzz, zzz sendo gerados no corpo. Vim, o que foi um erro? Mano, caralho. Olha o tamanho dessa porra. Liz, você mandou bem. Mandou bem, Liz. Mandou bem. Aí você chega correndo TUM 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 ATIRA NA PORTA! Você vê o bicho explodindo na frente e caindo PUM na frente da Liz, assim. Pai, onde você tava? Eu ajoelho no chão e choro. Nisso, vocês ouvem um forte barulho vindo do portão do lado e vocês olham para o portão e agora tem três desses zumbis batendo assim que eles ouviram o barulho e... Tem três dessas criaturas atrás do portão. E como que tá o portão? Quem não tinha visto isso ainda? Não, eu tô novas fazendo sanidade de novo. Porque vocês viram novos. Nossa! Passe aí. Nossa! Pera, é 39. Eu acho que eu tirei 100. Ah, não. Eu passei. Você tirou 0, 0, 0? Atirei! Ok, você tirou o dano máximo que eles podem te causar. Você tomou 6 de dano de sanidade, calango. Eu falhei também, tá? E já marca pra você que você pegou tudo que você podia desses bichos. Eu falhei, mas... Eu tomei 6, tá? Eu já tinha visto daquele bicho, né? Então, não sei como é que é. Não, você vai tomar igual. Ok. Quando você vê esses novos, eles são diferentes. Eles têm infeições diferentes, eles te causam sentimentos diferentes. Você vê mais de um juntos, é terrível pra você. Você toma 3 de dano de sanidade, Joe. Eu to em choque. Eu to catatônico. Você ta transformado ainda. Você não ta mais... Eu não ta mais no acesso de loucura, mas você ta em choque. Eu só tenho que puxar aqui a lista de doenças mentais que você pode desenvolver pra gente ver o que aconteceu. Puts, eu não tenho ps... Tô fazendo já. Eu não tenho psicologia. Eu sento no chão com a mão no cabelo, assim, tipo, com a mão na cabeça, assim, eu fico tipo, mano... Alguém tem psicologia? Não. Não. Não, Zé, não funciona mais assim. Agora é um pouco diferente. Ah, bem. Não é tão cruel quanto no outro também. Tá, eu quero sentar do lado do Joe. Não sei, o Joe, você tá de pé? Eu tô sentado também. Tá, eu quero sentar do lado do Joe e botar o braço por cima, assim. Eu levo um susto. O bicho que a Lisa acabou de matar ainda tá meio que energizado? Sim, ele tá gerando raios ainda. Tá, e os três bichos tão, tipo, batendo no portão. Tentar. Eu vou chegar em vocês de alguma maneira. Eu vou pegar a escada, eu vou colocar na grade, assim, uma parte dela. Tá. E a outra eu vou jogar em cima do bicho e vou sair de perto. Tá, você... Faz um teste de destreza, por favor? Pra ver se você consegue fazer isso. Falei. Você não consegue. Você tenta encostar nos bichos, assim, eles ficam empurrando a escada pra longe, eles não tentam pegar nela. Não, a ideia é encostar na grade, na própria jaula, assim. Ah, ok, ok, tá. Você encosta, mas aí você coloca a escada, cai pro lado, assim, e você vê que ela tem as pontas emborrachadas. Então ela não vai transmitir a eletricidade botando uma ponta em cada lado. Ô, 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 Christopher. Oi. O que você tá fazendo aí, meu querido? Era essa a minha ideia. Mas tem que energizar a alavanca, não o portão. Menina, deixa eu te explicar. A questão é a seguinte, eu sabia que tinha bichos ali dentro, eu vi. Você falou, eu vi também depois. Eu vi que esse bicho parecia que tava com raio, choque, porque eu lembrei que tinha coisa de metal lá e eu pensei, se energizar tudo de uma vez, talvez matamos tudo. Ô, os bichos não morreram com três tiros na cabeça e facada, você acha que o choquinho mata? É, Joe, vai que explode? Você acaba de ganhar uma nova mania pro seu personagem com esse trauma. E vou ver exatamente qual é a mania que você ganhou. E a gente coloca aí no seu personagem. Ok. Putz. Deixa eu só ver onde tá a tabela. Desculpa, pode continuar a gente apertando. Eu tenho que ver no livro ainda onde fica a tabela. Tabela X. Tá, depois eu vejo isso pra não atrapalhar. Podem continuar. Tá, eu tô ainda sentada do lado do Joey, eu tô só com o braço assim, esperando ele... Eu olho meu filho na situação que ele tá, eu vou do lado dele, e eu abraço ele. Não abraço. Ok, eu posso decidir quando eu vou aplacar a minha... Quando eu fico mais tranquilo ou você que vai falar? Ah, não, vocês já estão mais tranquilos, vocês já podem atuar novamente, tá tudo certo. Eles já teve um acesso de loucura durante o combate, mas agora tá tudo bem. Tá. Joey. Oi, oi. Lembra aqueles exercícios de respiração que você queria me ensinar uma vez? Lembra. Vamos fazer eles agora. Eu preciso respirar. Vamos lá, eu preciso que você faça comigo. Ok. Ok, senhorita Liz, ok. Joey, tira um dado de 100 pra mim, por favor, pra eu ver que mania você desenvolveu. Ah, 60. Você tem... Você acabou de desenvolver oplomania, você tem obsessão por armas de fogo agora. Você ter visto aquela criatura explodindo com a arma, com o fogo da Lizzie e todo mundo tá atirando dentro dela, fez você perceber que armas de fogo na verdade são muito mais interessantes e poderosas do que você imaginava antes. Ok. Você gosta bastante de armas de fogo agora. Ok. Oi. O exercício de respiração. Ok. Vamos lá. Ok. Respira em três tempos e solta em um, então. Ok. Como que eu faço isso? Você respira respirações curtas três vezes e solta devagar. É assim, ajuda bastante na ansiedade. Ok. Continue fazendo comigo, então. Ok. Faz você também, filho. Não, não precisa. Eu levanto. Ah, você acabou de tomar seis de dano de sanidade, né, Cesar? Tomei. Então você vai também desenvolver, deixa eu ver aqui. Ó, loco, mas eu não tinha tomado mais cedo igual o Joey, eu não tava debilitado em sanidade. Então, mas é que você tomou mais de cinco de uma vez só. Ah, tá. Você desenvolveu uma fobia nova, tira um dado de 100, por favor. Ah, dá pra puta. Oi, 25. 25? Você, nesse ambiente que era, que era um pouco, que era bem mais frio que o normal e essa névoa e neblina que estavam abraçando vocês, você fica traumatizado com esse momento que você olha pro lado e você desenvolveu cheima a fobia, você tem medo do frio. Caralho, mano. A visão dessas criaturas sem roupa nessa situação fria faz você pensar que talvez elas tenham morrido de frio por algum motivo e te deixa traumatizado com essa temperatura. Nossa. Gente, não tá frio demais aqui, não? Ah, não. Tá começando a me tremer um pouco, eu tô meio que me tremendinho assim, tipo... Menina, dá o jaleco pra ele, tadinho, todo tremendo aí. Pô, mas é mó fininho, é só uma camisetinha, mas tá, eu tiro e coloco o jaleco no Cesar. O jaleco e um pouco daquela gosma que tinha caído desce um pouco mais pelo ombro assim, no braço. Ai, eu tô com o pescoço meio queimado também, desculpa. Tá meio nojento o jaleco aqui, mas pode pegar. Obrigado. Ah, daí eu visto o jaleco, eu coloco a mão no bolso. Ô, Cristo, foi o grandão. Você não encontra nada, não. Tá bom. Vai lá, menina. Ô, grandão, a escada tem tem borracha embaixo, né? Tem. E se a gente usar pra empurrar esse bicho? A parte vedada, encosta aí no bicho e a gente empurra ele. Empurrar pra grade? Pode ser. Mas eu não sei se os nobis de sangue vão pra cima dele, sei lá. Ah, mas não. Desce aí? Mas não. Não custa tentar, né? Eu faço isso, que ela falou. Tá, você faz o teste de força se você consegue empurrar o corpo que tá às vezes gerando uns choques. Deixa eu ver. Eu falei. Você tenta empurrar, mas o corpo é muito mais pesado do que você imagina. Ele é realmente um corpo enorme e apesar de ele ter explodido, você começa a espalhar assim e é difícil você conseguir arrastar. Você tá aqui desse outro lado com a escada tentando empurrar e ele dá umas trancadas você não acha que você vai conseguir levar ele muito longe. Mas você consegue trazer ele pra cá mais ou menos. Se me ajudarem eu acho que eu consigo. Conseguimos. Você quer fazer um teste forçado ver se você consegue? Quero. Tá. Eu tirei... Oh, meu Deus. Calma aí que eu tô... Eu tirei bom. Você tirou bom? Tá, então você consegue levar até o portão e encostar. A criatura encosta no portão assim e você vê as criaturas mas elas não parecem e continuam e não parece que surte muito efeito. O portão é muito amplo e a elitizade que ele tá gerando não é tão grande assim pra machucar elas. Elas só... Elas tomam um susto e continuam tentando alcançar vocês. É, gente. Tentamos, pelo menos, né? Elas ficam imobilizadas ou uma coisa... Elas sósias veem uma leve reação mas elas continuam como... não se incomodam tanto quanto vocês esperavam. Vamos pra sala da frente. Depois de a gente ver isso aqui... Vamos, a gente precisa de algum jeito de... de matar esses homens feto aí a longa distância sem a gente gastar munição nas nossas armas. A gente tem que achar alguma coisa aí pra ajudar. Ok. Deixa essa escada longe da grade porque eu não sei se esses bichos aí podem tentar puxar a escada. Sei lá, né? Vai que a gente precisa da escada. Pode ser, pode ser. Ah... Eu quero me curar, mestre. Ah, tá. Você quer fazer um teste de medicina em você mesmo? É, eu tenho primeiros socorros porque eu tô com 6 de vida. Meu total é 13. Ah, pera, você tomou mais de... Quanto de dano você tomou? Você tomou mais da metade da sua vida como dano? Eu não tomei mas eu já tava com menos dano porque eu... Não, tá, não. Tá, então se você não tomou tudo de uma vez só você não tá com lesão grave. Você não precisa de primeiros socorros, só medicina. Ok, mas eu sou... Eu tô 6 barra 3 então eu não tenho medicina na real. Então não adianta, esquece. É, não tem muito o que fazer. Ô Joey, você não acha melhor para pedir para a Liz dar uma olhada nesses seus machucados. Você pode fazer o primeiro um pronto-socorros para recuperar um de dano, um de vida se você conseguir um sucesso. Ok. Um de vida. Primeiros socorros eu tenho... Ok, 40. Falhou. Vamos continuar então? Você viu que o Joey tenta limpar um pouco a filha dele sem ele se machuca e não adiantou muito. Eu posso tentar ajudar ele? Mesmo já tendo usado medicina? Ah, não. Não tem o que eu posso fazer. Tá, primeiros socorros eu posso usar mais de uma vez, né? Ah, é que o primeiro socorros é só para lesão grave. Difícilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. É que eu levei uma bolada dele, né? Isso. Eu levei a bolada... Tá, enfim. De chuva de energia elétrica. É, mas tá, tá. Beleza. Tá, gente, vamos olhar. Que deixou queimado. Tipo, você se sentiu um pouco queimado, assim. Menino, eu não tenho... Eu não sei muito. Eu posso tentar a sorte. Vai ser um em cem aqui. Não precisa, né? Não, não. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá na sala de onde esse homem em choque saiu. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver o que tem lá. A gente perdeu muito tempo aqui nesse corredor. Tá, vocês vão então... Tô pulando essa trás. Essa porta que foi arrombada. E chegaram na frente dela... Desculpa, eu vou no meio. Aqui, eu vou no meio. Vocês veem no meio da sala uma cadeira de choque. A sala tá completamente ensanguentada. Tem uma mesa com muito sangue, ferramentas diferentes e um monte de coisa. É... Panos pra todo lado. Tem uma roupa de... enfermeira toda ensanguentada com o que parece que é restos de carne e tem um outro cadáver, um esqueleto jogado no canto com roupas de um doutor... Um jaleco parecido com o que o Cesar tá usando agora jogado perto dele, todo ensanguentado também. Jogado por... Todo esse sangue é bem seco. E o cheiro aqui dentro é terrível, é fedido, é muito ruim. Eu quero entrar aí direto na mesa. Tá, você vai em direção à mesa e no meio de várias ferramentas, diferentes alicates, eletrodos jogados, você vê uma chave grande, enferrujada. Ok, eu pego a chave. Ok. Eu consigo ver se tem algum medicamento, alguma coisa que eu reconheça ali ou só são equipamentos... Você vê um pedacinho daquele... Um daqueles medicamentos de epilepsia que você tinha visto mais cedo, mas é só um tubinho dele. E você vê alguns papéis jogados no... empilhados, assim, uma cartelinha de papéis. Você provavelmente deduz que deve ser dose de LSD. Ok. É... Gente... Entra aí. Quer dizer, não sei se vocês querem entrar, a situação não tá mais legal aqui, mas... Eu fico na porta. Aquele experimento lá que a gente tava falando mais cedo, provavelmente aquele bicho foi resultado dos experimentos. E pelos arquivos, o doutor fez bem mais do que um. Ah, mano. Você pegou uma chave, né, menina? Uma chave, sim. É uma chave grande, enferrujada, bem maior que as outras que você tinha pegado até agora, e ela tem um padrão diferente também. Ela é grossa, de metal. Tá, eu vou até a mesa também. Eu quero procurar pelo componente que falta lá naquele painel, ver se eu reconheço alguma coisa que encaixa lá. Dá um encontrar. Foi... Calma aí, deixa eu ver. É... Foi... Extremo. Extremo. Você separa ferramenta por ferramenta, você consegue organizar direitinho, com rapidez, agilidade dos seus dedos, de tantos jogos que você... e tanta programação que você fez. Você agiliza rapidinho, organiza, basicamente programa toda a mesa, e você não encontra nada que pareça com o que você precisa encontrar. Eu não consigo usar essas ferramentas pra... fazer um reparo no painel, talvez, sem precisar... Ah, não esquece. Não tem nenhum tipo de chave de fenda, nem nada aqui. Tá. E o painel não parecia precisar de um reparo, parecia que ele tinha um componente que tava faltando em formato cilíndrico. Não tem nada aqui, além de um monte de ferramenta que a gente não precisa usar no momento, na real. E será que não tem algum fio elétrico, de repente, pra gente tentar largar em cima do bicho e colocar no painel? Fio elétrico eu tenho na outra sala, eu vi. Lá... Lá da escada? Mas acho que não é... É, isso a gente pode tentar, mas... É, a gente pode tentar, é verdade. Ok. É... Tem mais alguma coisa que eu consiga notar, tipo, usando as minhas perícias? Não, são só ferramentas de medicina, bisturis, tesouras, alicates, coisas que ele provavelmente usava pra cortar e praticamente torturar os pacientes dele nessa cadeira aí. É... Eu quero ir até o esqueleto pra ver o jaleco. Tá, você vai até o esqueleto e você vê na etiquetinha tá escrito Doutor Verrugt e ele tá com a boca, com a mandíbula quebrada, assim. E é um esqueleto todo apodrecido já. Gente, achei o Doutor Verrugt, olha aqui, ó. Filho, ó. Sai de perto disso, ele tá aqui nesse canto. Embaixo. Tá. Eu posso usar a Ciência Forense pra determinar como foi a morte dele? Pode. Pra saber como ele morreu? Ok, quero tentar, então. É... Eu passei com... Não foi extremo, foi bom. Você percebe que todos os ossos dele estão bem quebrados, especialmente na mandíbula, parece que alguma coisa pegou ele e quebrou a mandíbula dele mesmo. Ok. É... Gente, pelo jeito que o corpo dele tá no chão aqui, ele foi rasgado pelo bicho. Tipo, o bicho literalmente agarrou a boca dele e rasgou a cabeça dele. Será que foi, então, o super choque aí? Assim que a Liz fala isso, eu me afasto e fico aqui no corredor. Eu não quero mais ouvir esse papo, sabe? Ok. Filho, deixa só o pai ver uma coisa. Eu investigo os bolsos dele, do jaleco. Eu ia fazer isso, cabelo de pico. Você coloca as mãos nos bolsos do jaleco dele e você não encontra nada, tá? Eles estão vazios. Não tem como a gente saber se esse é de fato o Dr. Verhukt ou alguém usando o jaleco dele só, mas, ao que tudo indica, é ele, né? E não tem como a gente saber se foi esse o bicho que matou o Dr. Verhukt. Esse bicho não tem exatamente uns braços, né? Ele tinha braços bem fortes, mas ele tava usando pra abrir e fechar a boca dele. Ah, ok. Eu estou pensando em uma coisa agora. Pode ser maluquice minha, mas... Para pra pensar. Não... A membrana, né? Coisa pra ficar boa. Tava quase curado. Há anos. Faz pouquíssimo tempo. Um ano que ficou ruim. Se vocês pensarem, isso aqui era de 1950. Como é que tem isso aqui? Na época de 1950, a membrana não tava curada. A membrana ficou forte nos últimos 20 anos. Nos últimos 10 anos, mais ou menos. Ela tava bem de boa. Antes disso, nessa época, ela era bem fraca ainda. Ela tem ups and downs, assim, mas nessa época... Esse tipo de coisa podia acontecer, sim, pelo seu conhecimento. E pelo que você conhece dos membros da Ordem, antes de entrar. Ok. E vê bem também, Christopher, são lugares bem específicos dessa construção que tem a membrana muito fina, como aquela sala dos zumbis de sangue. A nevoa é muito espessa ali, são só lugares muito específicos. Onde está o menino? Onde está o menino? O menino? O menino? Tá tudo bem com você? Onde está o menino? Onde está o menino? uma ferramenta longa, meio que de um metro, algum tipo de espeto, sei lá, qualquer coisa. Um alicate gigantesco, qualquer uma coisa. Tem vários alicates, mas nada... O que exatamente você está procurando? Uma barra de ferro que seja um pouco fina, qualquer coisa que dê pra espetar os homens fetos aqui pela grade, pela barra. Você encontra alguns bisturis, uns alicates, umas tesouras, mas nada muito longo, não. Tá, então vamos embora. Vem aqui, menino. Vamos na outra sala que não fomos? Vamos. Tá tudo bem mesmo? Não. Mas a gente veio aqui fazer um trabalho, então vamos terminar o trabalho. Vem aqui, menino. Eu dou um abraço nele. Eu tô bem. Obrigado, senhor Christopher. Vai ficar tudo bem, viu, Joey? Confira. Eu não sei quanto é isso, mas vamos. Então vai. Calma, calma, calma. Todo mundo andando ali. Vocês passam, vocês voltam... Não precisa se levar devagarinho, vocês voltam por onde vocês foram, e vocês finalmente chegam de novo na porta daquele lugar que vocês estavam. Puxou alguém sobre a porta de madeira, desculpa. Puxou eu, puxou eu. Antes da gente entrar, ele gritou, Thiago! Oi, tá tudo bem? Eu ouvi tiros, eu ouvi explosões, tá tudo certo? As lâmpadas tão... Piscando, tavam piscando. Você conseguiu achar lugar pra vir pra cá? Ah, só tem uma grande porta aqui, não achei nenhuma entrada, tô esperando vocês. Mas tá tudo certo aí, né? Até agora nada de novo aqui, não. Tá bom. Só com saudade. Eu quero... Só uma coisa, mesmo ele não estando aqui, é... Só uma pergunta, ó, Selbit. Mesmo o Thiago não estando aqui nessa sessão, é tipo, a gente pode... É... Pedir, por exemplo, ele fazer algumas coisas na cidade, alguma coisa assim? Vocês podem, sim. E ser efetivo, de fato? Vocês podem pedir, vocês podem conversar com ele. Tá. Ê, 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 Thiago! Oi? Eu acho... Eu acho melhor agora que você tá aí, você não ficar aqui, pelo menos por enquanto. O que você acha de voltar pra Carpazinha e tentar descobrir mais sobre aquele grupo que foi na biblioteca antes da gente? Pera, 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 pera. Eu quero botar o rosto no meio dos escombros aqui. Não tem visão, você não tem visão. Nada? É, caiu tudo assim. Mas vocês estão se ouvindo. Tá, então não espera. Pera, mas o que você quer que eu procure? Ah, que você procure pistas sobre saber quem eram aquelas pessoas, a gente não descobriu nada sobre elas. Eu acho que a gente pode ter deixado alguma coisa passar em Carpazinha. Luciene, Luciene, Luciene. Procura sobre uma enfermeira chamada Luciene também, Costa, Luciene Costa. Que trabalhou na biblioteca. Boa! Ir na biblioteca procurar sobre uma Luciene. Luciene Costa, trabalhou! Tá, mas a gente só tem um carro. Pode ir você, mas volta! Você tem certeza? Sim, pode ir. Eu tenho certeza? Ok, eu volto dentro de uma hora e pouco, duas horas, então, se eu achar alguma coisa. Tá bom! A gente vai precisar do carro, velho! Thiago, sai do... Filho, filho, fica tranquilo, ó. Vamos entrar? Passam alguns minutos e vocês ouvirem o carro dando partida e indo embora. Tem algum número na porta? Não, tem nada. É uma porta de madeira fechada, sim. Eu tento abrir a porta. A porta tá... Eu saco a minha arma já. Eu tô sempre com a arma na mão agora, tá? A porta tá com facilidade. E vocês olham dentro e veem um lugar que tá até que bem conservado comparado com os outros. Não tem muitos sinais de luta. E parece ser um tipo de escritório. Tem uma mesa com um monte de papel jogado. O lugar tá bem sujo, bem empoeirado. Parece que ninguém abre ele há muito tempo. Mas não parece ser nenhuma criatura, nada perigoso. Eu entro na frente. Tem grandão. É o grandão tá na frente aí. Eu vou entrar, tá? Mas não parece ter nada aqui não, gente. Eu vou também, eu vou também. Eu continuo na porta ficando de guarda. Ok. Eu vejo esses papéis aqui em cima da mesa. Tá, tem vários papéis com vários... Esse claramente era o escritório do Dr. Verruckt. Tem um monte de papel com um monte de terminologia de médico. Encomendas de pacotes de remédios diferentes. Mas não parece ter nada que te chame a atenção, nada interessante logo de cara. Menina, você não é médica? Vê se você acha alguma coisa aqui. Opa, vou dar uma olhada. Ok, eu quero usar o encontrar então pra ver se eu encontro alguma coisa que me chame a atenção. Ok. Alguma informação. Tem que escrever ali na mesa? E... 6... 16... Quanto que é meu encontrar? Pera aí. Tá, o 16 é meu extremo e eu tirei 16. Tá, você então... Você tem um encontrar extremo. Você... Puxa todos os arquivos que você tem, são bem poucos documentos que ainda sobreviveram e não tão completamente rasgados ou destruídos. E você encontra basicamente só anotações e estudos da anatomia humana, do cérebro e sobre como as drogas alucinógenas agem no cérebro e como o choque e eletro... Terapia de eletrochoque funciona no cérebro humano. São teorias muito rudimentares de muitos e muitos anos atrás que já foram todas desprovadas. Mas parece que ele acredita fielmente nelas e acredita que ele vai achar cura pra alguma coisa. Ele tá claramente procurando a cura pra alguma doença. Ok. É... Gente... Opa... Ele tava usando uns procedimentos que foram banidos da medicina há anos. Procedimentos provavelmente pra encontrar cura de algo, mas terapia de choque e drogas alucinógenas já foram comprovadas que não servem pra esse tipo de coisa. E mesmo assim ele insistia nessa teoria. Mas elas foram banidas antes de 1950? Não. Sim. Não. Elas foram banidas depois. Foram banidas mais ou menos nessa época. Ok. É... Então... Não. Elas ainda eram testadas na época, mas... Hoje em dia são provadas que não funcionam e... Eu não sei. Ele tava conduzindo pesquisas com certeza fora do âmbito legal, eu acho. Porque... Ele passava muito mais do que o tempo estipulado testando os pacientes de acordo com os arquivos que a gente encontrou. Então ele testava os pacientes até o extremo. Entendi. E provavelmente tudo que a gente encontrar aqui vão ser experimentos que foram até o extremo. Tá. Gente, espera. Eu tô pensando sobre o mapa, sobre o local em que a gente tá, né? Eu... Percebi uma coisa. O quê? O único lugar que não está com sangue, não está com mancha, nem nada, nem toda destruída é esse. Certo. Talvez porque não tivesse experimentos aqui, né? Pensa comigo. Hum... Não faz muito sentido, na verdade. A mancha de sangue sai da sala aqui do lado. Ela desce... E vai até... A sala de onde saiu o monstro lá. Onde tava o menino... O... O doutor Verhucht. F... É ser... F... F... Foi o doutor Verhucht... Sabendo que ia morrer... Que... É... Como eu posso dizer, ativou o monstro. Aia... Se... Será? Ele pode ter se machucado Algum desses zumbis Machucou ele Ele correu Não, mas A gente tem o registro do procedimento Do Dr. Verhook Ele iniciou a terapia de choque Ele deveria ter terminado A terapia de choque Mas ele ficou muito mais tempo trancado Dentro da sala E quando uma enfermeira foi verificar a sala Provavelmente foi quando A tragédia aconteceu O papel a gente encontrou na sala ao lado Então o zumbi de sangue que a gente matou na sala ao lado Provavelmente era da enfermeira E o corpo do Dr. Verhook Estava lá dentro Com o jaleco E o bicho Provavelmente era o experimento do Dr. Verhook Mas quem escreve Quem estava escrevendo os registros Era o Dr. Verhook Não Ó, vem comigo O Dr. Verhook Inicia a preparação da terapia recuperativa Quando a gente vai lá para as 20 horas Horário marcado para o fim do procedimento Os gritos continuam mais grossos Então era alguém que estava registrando o procedimento do Dr. Verhook Pra ele Provavelmente a enfermeira Eu posso ver? Eu posso ler? Pode, pode, pode Enquanto ele lê Eu quero dar uma olhada na sala Eu já vi na tela aí Beleza Se a escrivaninha do Dr. Verhook Ela tem alguma gaveta Tem, não Ela já abriu Quando a Liz estava procurando Ela abriu todas as gavetas Pegou todos os documentos Não estava tudo em cima da mesa Só um segundo E o que tem para esse lado? Só livro? Ah, Liz Você também encontra A chave número 4 Em cima do escritório Opa, obrigada Gente, eu acho que A única pessoa Que não é mencionada aqui Que vemos É a enfermeira Luciene Ela provavelmente estava escrevendo essa nota E a enfermeira Rosa foi a que foi verificar o Mas talvez você está caçando pelo em ovo, cara A gente precisa de mais informação Não tem como a gente desvendar todo o mistério que aconteceu Sem saber qual doença que o Dr. Verruga estava investigando O que de fato estava rolando aqui Sim, sim, sim Mas quero entender quem são Os relatos são de doença mental É uma doença mental Que ele estava tentando procurar fazer a cura E ele estava injetando E deixando as pessoas alucinadas e loucas Talvez até tentando deixar as pessoas malucas de propósito Para tentar reverter o processo nelas E matando vários pacientes nesse processo Tá Aqui parado Não vamos chegar a lugar nenhum Vocês querem procurar o negócio que abre? O portal? Então, essa é a peça que falta Para a gente continuar Investigando aqui Mas eu acho melhor a gente se livrar dos Dos homens lá Pela grade Aproveitar que a gente tem essa vantagem Desde não conseguirem morder a gente Pela grade Eu concordo com o Cesar Pode ir com tiro então Dá para atirar neles Mas a gente vai gastar a nossa munição Que a gente poderia gastar talvez no super choque Eu tenho munição suficiente Eu posso atirar nos três Eu também tenho bastante munição Ok, então vamos Eu estou muito empolgado para atirar Mas a minha preocupação é o barulho Está coçando o dedo Está coçando o dedo para não se tiro A minha glock tem silenciador Alguém tem arma com silenciador? Não Meus punhos Meus punhos não fazem barulho Seus punhos podem acabar sendo comidos Senhor Christopher A gente vai atirar Não, mas eu não quero bater Eu estava apenas fazendo uma brincadeira com a menina Ah, ok Foi muito engraçada mesmo Obrigado Nossa Eu dou uma risada então É, Joey Oi Ah, Joey Ativa a insanidade temporária no seu personagem Por favor Insanidade indefinida, na verdade Ativar o que? Insanidade indefinida Eu estou em insanidade indefinidamente? É Porque você está com essa mania Onde que eu ativo isso? Tem baixa sanidade no check mark Ok Eu tenho que ativar também? Ah, sim Na real, deixa temporária, não indefinida Porque isso pode ser temporária Por que que eu fui lembrar, mano? Vamos Podemos? Podemos Vamos, vamos Tá, você segue Muito rápido O Christopher foi realmente muito rápido pra lá E vocês chegam E o bicho ainda está Dando umas No chão E dando umas Tremes Ah Cesar Oi O que você acha O que você acha de pegar os fios elétricos na sala que está aberta lá E você tentar fazer uma ligação direta dos fios que estão expostos aqui no... Mas espera Essa é a ideia que a gente teve Vamos só se livrar dos homens Vamos atirar neles de uma vez Eu não sei se é uma boa ideia fazer esse tanto de barulho assim... As caras todas estão com os braços pra dentro da grade assim, tentando alcançar vocês Vocês três estão aqui, elas estão meio que acumuladas na grade, tentando alcançar vocês Senhorita Liz, a gente já fez barulho suficiente, eu não quero discordar de você, então só vou parar de falar Eu aponto a arma pra uns bichos Ok Você tem vantagem porque você pode mirar Deixa eu sair, menino, calma Vai, você pode dar uma rolada de ataque com vantagem Ok Ah, cadê Armas de fogo, ok, eu falhei no armas de fogo Não, você pode dar vários tiros, você pode... Como eles não tem rodada porque eles estão presos atrás da grade Ah, ok, então é só o dano? Não, você pode dar... Vamos ver quantos tiros você tem que gastar pra acertar todas as vezes Ah, ok Mas você tem vantagem, cada tiro tem uma vantagem Ok, falei de novo Tá, você erra dois tiros, bate no portão, você está super empolgado Ok, e o último eu tirei sete, foi... Extremo? Não, foi bom, o meu extremo seria seis Tá, pode dar o tiro Ok Um você acertou Ok, e eu continuo atirando até acertar os outros dois Tá, quanto de munição você tem? 150 Com você não, né? É impossível você ter 150 balas no seu bolso Eu coloquei aqui que eu tiro Tá, eu vou ver quantos você tem então Você tem... você trouxe com você... 18 balas Ok, eu gastei três já então Eu parei, parei, parei no terceiro Tá, você deu três tiros e acertou o último, pode dar o dano Ok, o dano é... 1d10 mais 1d6 Isso É uma dica E depois mais três É Ok Ah, eu tirei dois dois, é assim? Tirei dois dois É isso? Mais três Não, 1d10? É, você tirou um d10 e depois um d6 e mais três Isso É que eu joguei o d6 junto Tá, tá, beleza, então quatro mais três, sete Isso Ok, você acerta uma criatura, você tira parte do crânio dela Ah, você deu sete Você arranca metade do rosto, fica só metade da cara ainda, mas ela ainda tá... Só que só metade de um rosto Eu olho pra eles... vocês vão ficar só olhando? Ou vocês vão atirar também? Tá, eu quero pegar a Deagle e mirar em um deles Em um dos que tá bom Pode dar ataques com vantagem Gente, esse menino mudou um pouco, né? Tô tudo bem, gente? É claro que eu tô bem, gente, eu só tô pensando na segurança do grupo Eu tirei um bom Ok E o dano da Deagle é d10 mais d6 mais 3 É... 8 mais um d6? 8 mais 6 14 mais 3 14 mais 3, 17 Você explodiu a cabeça de um deles Um deles, você explode, a cabeça dele sai voando Explodiu, estourou o crânio na parte de trás e ele cai Só tem dois agora, um com a metade da cara e o outro normal Ah, eu preciso de uma arma mais forte? É isso? Por que eu não fez isso aí antes? Você quer um pra você também? Você pode atirar aí, fica à vontade Então, é... eu... se alguém puder me doar balas eventualmente se faltar pra mim Porque olha, meu único talento é dar tiro, né? Depois de jogar copos, obviamente Mas tá, eu vou Eu chego aqui e miro... Filho, não, é hora pra brincar, filho Brincando de quê? Eu vou vir dar o tiro no rapaz aqui Tá, mirada É... vantagem e pode atirar Vantagem, né? É Tá Tá, eu passei... é... foi normal Tá, pode dar o dano Foi... 13... 16 Você explodiu a cabeça do que tava faltando, tem só um agora Com metade da cabeça Mas, assim como a Liz, você chegou do lado, fez a mesma coisa e POU! Explodiu, acertou no mesmo lugar e explodiu da mesma maneira Parece que um tava copiando o outro E os dois caíram certinho É assim que faz, é assim que faz? Você mesmo que você queria? Fez melhor que eu E tem um só com metade da cara ORAAAA Ô, grandão, seu filho aqui é um prodígio, hein? Opa Eu sei, sempre tive orgulho dele Parabéns Eu tô mais nada mais sem graça, assim Parabéns, César Mas... Joe Eu acabei de te conhecer e você não sabe o tão orgulhoso que eu tô de você. Você, menino, tá novinho, passou por tanta coisa aqui agora com a gente. Pelo que eu falo, passou por mais coisa também e tá aqui aguentando. É um menino bom, incrível, com muita luz. Mestre, quando ele fala que eu passei por muita coisa, eu pioro muito, porque eu tô com uma lembrança muito nítida de quando meus amigos morreram. Ok. Porra. Eu começo a ficar pior, tipo, não adianta. Nada adianta, eu só fico quieto, abaixo a cabeça e não presto atenção em mais nada que ninguém tá dizendo. Tá, eu... Joey, eu quero parar do lado dele. O último é seu. Você quer atirar igual a gente fazia no treinamento? Eu não sei se eu consigo, senhorita Liz. Eu não tô bem no momento. Vamos lá, eu te ajudo. Igual a gente fazia no treinamento, vambora. Ok, ok, ok. Tá, eu... eu... eu fico logo atrás dando instrução e... e você atira, vai. Ok. Ok, eu miro e... Vai, vantagem. Atira então. Eu miro. Ah, 18? Foi... Pode dar dano. Muito bom. Ah, foi 8. Você acerta o restante da cara que tava nesse bicho e explode o outro lado e ele cai de maneira similar. Você só vê o corpo dele descendo e os bracinhos caindo por baixo, por dentro da barra. Ok. Vocês não veem mais o corpo de nenhum dos três, os três param, estão mortos perante o portão. Mandou bem, joizão, mandou bem, joizão. O portão tá bem cheio de sangue agora. Obrigado, Cesar Cun. As explosões. É um orgulho você ter sido meu aprendiz, hein? Vamos lá pegar os cabos. Obrigado. Lise, em paz. Então vamos lá pegar os cabos, opa. Ok, vocês vão até o depósito e no depósito vocês encontram, no meio de várias ferramentas, martelos, chaves de fenda, alicates, um cabo elétrico preto assim, com as pontas soltas. Tá, eu pego ele. Era esse aqui mesmo, vocês queriam? Ele tem mais ou menos uns 2 metros e pouco de cabo. É, eu não sei, meu querido. Você é o que mais de eletrônica aí? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. É esse aí mesmo. Tá bom. Vamos fazer o teste. Não garanto que vai funcionar, mas a gente pode testar. Voltando então, você traz de volta o cabo e você tá na frente do painel de controle, com a alavanca. Tá, antes de eu fazer isso, eu posso rolar um encontrar pra ver se eu vejo outro bicho aqui nessa sala? Tipo assim, ela tá escura o suficiente pra eu não enxergar alguma coisa? A névoa tá bem forte, vocês também nem sabem de onde surgiram aqueles outros dois, pra vocês só tinha um e depois vocês viram outros dois, foi uma surpresa. Você pode dar um encontrar pra ver se você encontra mais alguma coisa. Tá. Foi 46, eu acho que eu passei, hein, deixa eu ver. O sucesso... Foi... foi, passei, só que foi normal. Tá, no seu sucesso normal, você não vê nada nessa sala que pareça que tá se mexendo. Mas a névoa tá bem forte perto do chão. Tá, então eu vou fazer o trampo. Inclusive os corpos daqueles bichos, eles sumiram na névoa. Ah, caralho, tá. Você vai conectar os cabos aí? Vou, vou fazer o trampo. Aí eu faço o trampo. Tá, vem cá Joey, vamo ficar em posição. É o quê? Eletrônica? O que exatamente ele quer fazer? Eu quero colocar o cabo no... no rapaz do choque aí, sei lá, na nuca dele assim. Tá. Nossa, coloca primeiro no painel. Por quê? Não faz diferença? Sim, porque a energia vai tá passando pelo cabo e você vai ter que instalar com a energia elétrica passando. Vai queimar seu dedo. Como assim, o cabo de fora não dá choque? Cesar, tecnicamente a senhorita Elise está certa, porque você tem que sempre colocar na tomada por último. Tudo bem, eu sabia disso, tava testando vocês, cês passaram no teste, vamo lá. Ok. Dá um teste de mentir aí. Dá um teste de lábia. Nossa, eu tirei nove. Cês acreditam que ele tava zoando, cês acham que ele tava zoando mesmo. Ah, Cesar Cunha é inteligente. É, ele é muito inteligente pra ter acreditado que ele ia botar no bicho primeiro. Meu filho é a chapeca mesmo, viu? Ué. Tá, daí eu boto... Que menina maluco. Daí eu boto o cabo no painel e depois eu boto na nuca do super choque. Tá, o que... Você vai mexer no painel, faz mais um teste de eletrônica pra mim, por favor, de coisas elétricas. De positivos eletrônicos, o que você tem aí. Eu tenho eletrônica. É. Foi, passei, hein? Foi 24, foi normal. Você vê que tem áreas com... Que você consegue colocar os fios que estão desencapados e... Colocar os negativos com os negativos e os positivos com os positivos. Você coloca certinho, mas você vê que eles precisam... De alguma peça que tá no meio pra conectar essas duas fontes de eletricidade que tá faltando. Claramente tem algum tipo de fusível, alguma coisa que tá faltando aí no meio. Mas você consegue colocar por fora esses fios elétricos. E eles parecem encaixar bem. Parece que esse cabo realmente era de algo por aí. Tá, mas não deu resultado, né? Falta alguma coisa ainda. Você colocou, você encosta no cabo, a outra ponta no bicho. Espera um pouquinho, ele dá um zzzz. E você vê que no painel tem uma reação de zzzz. Dá um choquinho, mas nada acontece. Uhum. É, gente. Vamos precisar de outra parada aqui. Eu tentei fazer um gato aqui pra ver se eu consigo... Se eu conseguir abrir o portão sem precisar da última parte. Mas aparentemente falta ainda um fusível, alguma coisa que vai dar a força motora na contenção da engrenagem que fica ali no portão do lado de fora. Do lado de dentro da sala, quer dizer. Hum. Puta merda, a gente podia ter gritado pro Thiago comprar um fusível, né? Mas como é que ele ia entregar pra nós? Ah, sei lá. Ele é forte, ele puxa as pedras ali. Se a gente fizer força, nós quatro juntos... Não é mais fácil a gente procurar o fusível? Ah, pessoal, vocês não estavam numa sala cheia de negócio elétrico? Vocês procuraram por isso naquela sala? Eu procurei na mesa. Não acreditaria que ia ter outra coisa no resto da sala. Mas a gente pode dar uma olhada. Pode ser que o fusível seja o mesmo daquela cadeira, talvez. Não sei, afinal de contas... Tem algum sinal de... Sei lá, de que alguém bateu no painel ou ele tá intacto? Ele tá... Ele tá... Ele não tá danificado, não. Ele parece que tá... Ele tá bem velho, enferrujado. Ele tem mais de 50 anos. Mas ele tá... Parece ser tecnicamente funcional ainda. Não tem nada que... Não tem mancha de sangue perto... Tem mancha de sangue em todos os lugares. Principalmente que explodiu um bicho do lado dele. Mas... É... Não... Nada específico que parece ter quebrado o painel, não. O que o menino aí falou a verdade, pode ter o fusível da cadeira. Pode ser o mesmo. Pode ser o fusível da cadeira, como também o fusível pode estar no depósito. Já que a gente sabe que não tem nada por aqui... Vocês acham uma boa a gente se separar e procurar? Um vai no depósito, outro procura lá no... Na sala do super choque? É... Mestre, eu tenho uma dúvida. Hum? É... Tem algum lugar que... Tipo, a energia de todo lugar tava piscando naquela hora? Ou tem algum lugar que tem energia? Não, tava piscando toda hora. Todo lugar. Tá. As lâmpadas estavam uns choques, assim, piscando. Ok. E elas não tão mais fazendo isso. Na verdade, a que tá bem próxima do aberrado no chão, dessa criatura, ela dá... Quando ele pisca, ela pisca também um pouquinho. Ok. Ah, eu acho que concordo com o Cesar Kun. Parece que tá livre de perigo, então... A gente pode se separar e cada um procurar numa sala pra ser mais rápido. Menino, o que que é isso que você fala? Cesar Kun é só um... É só uma maneira de tratar um amigo próximo. Ah, tá, entendi. Que boni... Então você é o Joe e Q? Ah, não... Q, senhor. Ah, Kun. Tem um N no final. Ah, tá. Tá bom. Vou indo pra aquela sala de depósito lá. Alguém vem comigo? Seria uma boa ideia a gente procurar, talvez, por painéis de força nas paredes. Geralmente tem fusíveis neles. É verdade. Ok. Pode ser uma boa ideia. Vamos todo mundo olhar lá por tudo. A gente olha o local, procura já quadro de força também, pra ver se a gente acha. Vamos lá. Ok. Eu vou pro depósito, meu pai. Vocês se separam. Vamos. Vamos pra sala primeiro? Sim. Vamos junto, é. Chris e Cesar Muta. Vocês chegam na sala e tem essa visão perturbadora e toda destruída. O que vocês fazem? Eu quero rolar o encontrar, pra ver se eu encontro o fusível na cadeira. Ok, você pode rolar? Ou. Ok. Enquanto ele procura a cadeira, eu consigo ver alguma coisa nas paredes? Tipo, alguma entrada pra um painel de energia elétrica? Alguma coisa? Você vê que a cadeira, ela tá... Você não vê nenhum tipo de... Você tem uns cabos e na cadeira em si tem umas tiras de couro que foram rasgadas, mas você não vê nenhum painel de eletricidade, não. Joe, mesmo falhando, você vê que assim que você chega na parte de trás da cadeira, só tem um grande painel com um raio desenhado nele, na parte de trás da cadeira. Esse painel tem quatro parafusos segurando ele. Ah, senhorita Liz, eu acho que eu encontrei alguma coisa aqui. Opa, fala, meu querido. Talvez um... Se a gente abrir esses parafusos, acho que a gente pode encontrar o fusível ali dentro. É provável, é provável. Eu quero puxar a minha faquinha de sobrevivência e usar nos parafusos. Tá, faz um teste aí. Por isso que você consegue usar ela como para desparafusar. Os parafusos tão bem enferrujados, a cadeira tá bem enferrujada, ela tá toda cheia de sangue. E aquela gosma que formava o bicho também. Tá, eu faço um teste de quê? De dispositivos eletrônicos, provavelmente. Ou sobrevivência. Tá, sobrevivência é melhor. Deixa eu ver... É sobrevivência, tá. Uh, passei. Mas é bom. Quer dizer, é normal. Você consegue um dos parafusos, tem que fazer quatro vezes. É... 25... Passei normal. Ok, você desbloqueou dois parafusos já. Não passei. Ok, tem mais uma chance. Pro último. 31 passei. Normal também. Você consegue... Um deles tá bem emperrado por causa do que tá enferrujado. Você não consegue desbloquear, mas como você desbloqueou os outros três, você consegue tirar o painel da frente e girar ele no eixo desse parafuso. Ok. Quando você faz isso, você vê um monte de fiação de todo tipo... Completamente sujo, cheio de teia de aranha. Tem uns insetos morando aí dentro. Mas o que é bem chamativo é que todos esses fios se conectam em um grande fusível. que é do tamanho do painel. Senhorita, cuidado, eu vou tirar isso daí, hein. Não tá dando choque, não? O fusível, ele parece intacto. Ele tá bem sujo e podre assim, enferrujado, mas ele não tá quebrado. A estrutura dele tá inteira. É. Não, então eu pego com a mão e tiro. Você coloca a mão? Dá um teste de sorte pra mim, por favor. Peraí, deixa eu ver quanto é que é a minha sorte. Nossa! Vai dar muito errado. Não passei. Quando você coloca a mão, você ouve, você sente, você ouve o zzz do bicho, e aí as coisas piscam e você vê, você já sente que vai dar merda e você toma dois de dano elétrico. Você toma um choque, mas você consegue tirar o fusível na hora que você toma esse choque. Você tira. Tá, eu perdi dois de vida, né? Isso. Senhorita Liz, você está bem? E sua mão tá queimada. Ai, 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 caralho. Tá tudo, ei, tá tudo bem? Não, não tá tudo, não tá. Nossa senhora. Ou, sabe quando sua mãe fala pra não botar o dedo na tomada, então, você não faz isso mesmo, assim. Eu começo a soprar a mão dela. Ainda bem que foi esquerda. Não, não passou não, meu querido. Ai, desculpa, pelo menos eu tentei. Ou, eu sendo médica, eu não tenho uma pomadinha no meu kit de primeiros socorros, não? Não, você pode dar um teste, dá um teste de sorte pra ver se você tem. Nossa, mas aí minha sorte é muito triste, né? Dá um teste de medicina, vai, dá um teste de medicina. Dá um teste de primeiro socorros, você tá vendo os primeiros socorros? Dá um teste de primeiro socorros, vê se tem uma pomadinha aí. Pera, 1, 0, 0 é... É 10. Tá, eu passei. Os primeiros socorros devem ser 15. Você tem uma pomadinha, você passa a pomadinha. Ufa, tá. A pomadinha eu quero passar no meu pescoço também, que o bicho queimou meu pescoço. Pra não infeccionar. Ok, você passa a pomadinha também. Tá bom. O Diogo, você olha pra esse e você lembra que você tá com todo o queimado daquele choque também, que você recebeu com tudo no peito. Ah, ah... Eu odeio pedir isso, mas será que eu posso pegar a pomada emprestada ali, senpai? Ah, é verdade, se você se queimou também, pode pegar todo o resto. Ok, muito obrigado. Fica com ela, fica com ela. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Eu passo. Mute os dois agora, por favor. Dá, ok. Caralho, você é sete meses conversando, mano. Agora vocês chegam os dois no depósito. Cheguei no depósito. O que vocês fazem? Eu vou procurar o fusível perto de onde eu achei o cabo. Filho, você sabe como é o fusível? Me explica mais ou menos, pro pai procurar também. Pai, um fusível pode ser um cilindro, assim, meio... Dá uns dois celulares, assim. Pode ser um cilindro preto, pode ser um quadro... Ok, 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 o pai entendeu, o pai entendeu. Calma em, calma em, calma em. Vou procurar, então. Dá um encontrar vocês dois aí. Eu acho que eu passei, só que foi normal, eu acho. Não, não, não. Foi, foi normal. Tá, ali. Foi normal, foi normal. Vocês começam a procurar juntos, assim... Vocês procuram separados ou se separam na sala? Como vocês procuram? Melhor separar na hora, né? Christopher, você encontra um objeto cilindro... Cilindrico preto... Que você acredita que seja um fusível. Achei! Tá aqui, ó. Filho! Eu vê. Você pega e você vê que é algum tipo de ferramenta metálica que tem dois buracos de cada lado, assim, mas definitivamente não tem nada de elétrico nisso. Mas até que não é um fusível, não é porque é só cilíndrico e preto que é o fusível. Ele tem que ter alguma coisa escrita de alguma voltagem, isso aqui é só uma ferramenta. Você percebe que, se você abrir, ela é uma chave de fenda, na verdade. Que tava com uma tampinha. O quão compacta ela é? Cabe num bolso? Cabe, cabe num bolso. Tá, eu coloco no bolso do jaleco, então. Ele pode ser útil. Beleza, você tem uma chave de fenda agora. Tá, deixa eu só botar na ficha aqui. E procurando no meio desse depósito, você encontra numa caixa mais escondida no canto, perto de onde vocês encontraram os cabos elétricos, você encontra um cilindro que provavelmente é um fusível, mas ele tá todo preto e com sinais de queimado. Tá, ok. Vale a tentativa. Acho que a gente pode tentar colocar isso daqui lá no painel. Isso daqui que é um fusível. É só o papai, ó. Ah! Um pouco diferente, né? É um cilindro de vidro, assim, e as duas pontas são metálicas e rodelinhas, assim, que você pode encaixar. Mas muito bonito, ó. Tá, beleza. Nas roupas velhas, eu quero procurar algum agasalho pra mim, mano. Ok, você encontra vários outros jalecos brancos, assim, mas todos são bem poeirados e sujos, mas melhor do que o que você tá usando, com certeza. É só roupa de enfermeira que tem? Só de enfermeira, é. Só de enfermeira. Tá, então eu vou pegar a chave de fenda. Na verdade, tem algumas outras roupas que são só camisas completamente brancas e calças completamente brancas, provavelmente dos pacientes. Tá, eu vou só trocar de jaleco. Vou pegar uma chave de fenda e trocar de jaleco e botar no bolso do outro jaleco. Você pega outro jaleco que também tá manchado de sangue, parece que todos os jalecos desse cara são manchados de sangue. Você pega o último que tinha disponível e coloca. O que é que é que é que é um jogador? Ah, esse aqui é mais quentinho. Ok, então vamos voltar pra lá. Vocês começam a voltar, quando vocês saem da sala, vocês veem no corredor, ambos os grupos, os dois estão saindo da sala, os quatro estão saindo da sala ao mesmo tempo. Pô, eu não avisei aquela hora, eu tirei 001, então eu tirei 1. A GENTE ACHOU! Eu tirei 1. É. A GENTE ACHOU TAMBÉM! Eu tomei um choque por esse fusível, deixa eu usar o meu. Eu tomei um choque porque eu me machuquei bastante. Deixa eu ver os fusíveis, eu quero comparar os dois. Aqui, eu pego aqui. É porque ele caiu na real, alguém tem que mexer. Não, eu to voltando agora, não sei o que fica caindo. Tá, eu quero entregar o meu fusível pro César. Aí, entreguei meu querido. Faça o que você quiser. Ô, ô, Joe. Oi. É, vamo ficar de guarda na porta aqui. Ok. Ok, eu acho uma boa ideia. Tá. E aí? O que você faz? Eu? Ah. É, você tá com os dois fusíveis agora. Você tem os dois fusíveis na mão e você vê que um tá um pouco mais inteiro que o outro, que tá claramente queimado, que foi o que você encontrou. O que eu encontrei tá mais inteiro. O que eles encontraram tá mais inteiro. O de vocês tá queimado. Tá. Então, a gente tem dois fusíveis aqui. É... Eu consigo guardar o fusível comigo? Você pode colocar na bolsa do jaleco novo que você pegou, sim. Vocês veem que o César agora tá com outro jaleco. Não é o mesmo que... É do mesmo tamanho, mas agora esse aqui tá menos sujo. Ah. Ele trocou de jaleco quando ele tava lá dentro. Ô, o que você fez com o jaleco que eu te dei? Puta, eu troquei porque esse aqui é mais quentinho. E eu achei esse lá e aí eu troquei. Ah, eu vou lá pegar o jaleco, eu gosto de andar de jaleco. Eu já volto, peraí. Você vai até, você vê o jaleco que você tinha colocado, que tinha aquela mancha no ombro, jogado no canto assim, você pega ele de novo, coloca. Enquanto isso, César... O cara nem agradece o presente, velho. Eu vou colocar o fusível que tá inteiro, ou vou tentar colocar ele no meu pai, não. Tá. Sinceramente, César, com que falta de respeito com a Alice Senpai? Desculpa, eu tava com frio. Ok. Faz um teste de coisa eletrônica de novo, por favor. Opa. Ou mecânica. Desculpa. Que que foi? Eu passei. É porque só tava o zoom em todo mundo. Aí nem que apagou a Gabi. Opa, aí o bonequinho dela apareceu. É que eu tava passando, é. Aí eu falei, opa, porque eu tava passando entre vocês dois. Você conecta o fusível, você vê que encaixa certinho mesmo. Você conecta ele e faz até um click. Você pega o cabo elétrico e você conecta, você coloca na criatura no chão. Espera um tempo, ela dá um tsss. E você vê que o fusível dá uma... Ele dá uma piscada assim, meio que acende um pouquinho. E aí apaga de novo. Espera. Não funcionou? Eu consigo identificar o motivo do problema? Tipo, se faltou energia ou se o fusível que não tá funcionando direito? Parece que por um momento o fusível tava funcionando. Será que a gente não precisou de uma corrente elétrica constante? E o bicho só dá alguns picos? Talvez a gente pode tentar só o outro fusível também. Vamos... Divirta-se. Vamos ver. Se explodir eu vou ficar muito triste, mas vou tentar trocar o fusível. Tá, você tira o fusível, faz outro teste de novo pra colocar o novo. Mas não é igual o procedimento? Não, você tá fazendo de novo. Ai... Eu acho que eu falei, calma aí. Não, você colocou. Falei, falei. Não, você colocou. Você quer forçar? Você sente que... Você colocou, mas como você tava queimado, ele não encaixa exatamente igual o outro. Você quer tentar forçar pra ver se você consegue forçar pra dentro? Ou você quer deixar assim e testar? Você fez o que deu, mas você pode tentar uma forçada pra ver se melhora. Tá, eu fiz o que deu, mas assim, eu não sei, tipo... Você pode forçar, você pode jogar a perícia de novo pra ver se você consegue. Se você não conseguir, tem chance de dar mais merda do que daria normalmente. Mas se você conseguir, você conseguiu. Você sempre tem uma segunda chance enquanto você tá fazendo as coisas. Se você falhar a primeira, você pode forçar uma segunda tentativa. Tá, eu não vou forçar, eu não vou forçar. Então você encaixa, você sente que provavelmente deveria funcionar assim. Tá ligando os dois pontos, faz sentido funcionar. Tá. Você conecta o cabo? É... Olha só, esse fusível não entrou da forma que eu queria. A gente pode tentar ligar o cabo agora pra ver se ele vai funcionar, mas pode ser que exploda, pode ser que não exploda. Eu não consigo dar essa afirmação justamente porque eu achei ali no depósito, ele já tá um pouco queimado, né? Cesar... E você veio com o seu notebook na mochila? Na verdade eu tô sem mochila, meu notebook ficou no carro. Puta merda. A gente podia usar a bateria dele. Então, e aí? Eu arrisco ligar... Quem que tá segurando o cabo pra conectar no bicho? Eu não, eu tinha ido pegar o jaleco. Ah, pode ser eu, eu tô com o cabrão. Tá, você mesmo. Tá, então você tem que vir pra cá sempre pra colocar. Tá. E aí gente, o que eu faço? Eu arrisco e boto? Pode ser, pode ser. Tá. Então vai. Você conecta, você espera alguns segundinhos, ele... Ele liga, você olha pro fuzil, você vê que ele acende por um momento, e ele explode levando o cacos de vidro na direção do Christopher, que tem que fazer um teste de esquiva agora. Eu só não entendi a lógica de ligar esse fuzil queimado na energia elétrica, mas tudo bem. Eu falei. Você falhou, você tomou... Você tomou dois de dano, os cacos de vidro passam cortando, passam pela sua bochecha, assim, e um enfia na sua cara, e você tem um caco enfiado, assim, perto do seu olho, bem na cicatriz queimada. Você tem um caco agora que você... Ô, Joe, você ainda tá com a pomadinha, né? É pomadinha, menina! Tem um caco na minha cara! E os pedaços daquele fuzil que estavam ali caem no chão agora. O quê? E os pedaços daquele fuzil que você colocou caem no chão, que sobrou. Ele quebrou e caiu no chão. E o painel já era. Não, o painel tá tranquilo ainda. Só o fuzil que... Ele deu uma sobrecarga e explodiu o vidro. Tá. Tá doendo! Mestre, me explica de novo como é que é esse painel. Desculpa, essa grade. Ele é um painel de metal que tem uma alavanca grande em cima, colocada pra cima, e tem um espaço de fuzil embaixo. Não, e a grade, onde os zumbis morreram ali. Ah, a grade... Ela é um portão, na verdade. É um grande portão que tem um... Tem uma rodinha embaixo, um certo trilho, que claramente é como a porta seria aberta. Tá. Mas era bem resistente, né? Eu posso rolar um encontrar. Os bichos estavam tremendo assim, não tava nem encostando nela. Parece que ela tá bem resistente mesmo. Ah, eu quero usar um encontrar pra ver se eu consigo, talvez, ver um caminho... Um viaduto? Um viaduto, não. Desculpa, um... Ah... Onde passa o ar, sabe? Aqueles... Duto de ar? Duto, isso, duto. Ah... Não, porque é uma... Você sente que essa aqui... Você nem adianta procurar, porque você sente que é tipo uma casa que foi reestruturada como um sanatório. Ok, eu já... Tipo, não tem outra maneira de entrar ali, a não ser consertando o negócio. Não, não. Você pode tentar procurar mais pra frente em outros lugares, mas... Do que você tá vendo, esse é o portão que vai. Tá, eu tive uma ideia, eu acho. Ô... Meus queridos, não é só abaixar a alavanca quando der o pico de energia? Eu posso tentar, né? Com o fusível, é bom? Se tiver alguma coisa dentro desse cadáver do super choque que dá mais energia quando acontece um barulho alto, talvez... Lembra quando eu dei um soco no armário que todas as luzes acenderam mais do que deveria? E se a gente, sei lá, gritar muito alto ou der o mesmo soco enquanto o cabo tá conectado? Será que ele dá mais energia e abre a porta? Na verdade, isso parece ser uma ideia bem divertida. Ok. Coloca o fusível bom aí, então. É... Ah, tá. Eu vou... E tira o cabo do bicho antes. Eu falhei. Tá, você coloca, você sente o mesmo clique da outra vez, mas depois do que acabou de acontecer, você tá incerto se tá funcionando ou não, porque o painel pode ter quebrado de alguma forma. Tá. É... E aí, vocês querem... É... Será que incêndio gritar funciona? Força o fusível aí pra encaixar direito. Não tá bem encaixado isso aí, não. Você pode tentar forçar. Tá, então eu vou forçar. Força o teste. Por favor. Falei. Você falhou. Você encaixa, entortou um pouco alguma parte ali. Você... Você encaixou mais pra frente, mas tá entortado. O... O fio em si sente que não consegue mais tirar o fusível. Não dá mais pra tirar? Não. Se você tirar, você vai quebrar. É, gente... O painel tava já zoado. Explodiu um fusível aqui, né? Então não encaixou da mesma forma aí. É... O jeito que dá é esse aqui agora. Se eu tentar tirar, provavelmente quebra o fusível. Vamo logo! Tô doido pra gritar! Tá doendo! Por que... Por que que a Ordem botou esse menino com a gente? O menino só serve pra jogar videogame. O que que ele tem de útil pra tá na missão? Eu matei 17 monstros até aqui. Como que você me chama de inútil? Pessoal... O que é inútil? Aqui é você, que é só matar o bicho ao detrás da grada é o menino ali que matou com o negócio que você tem a arma. Pessoal, não vamos brigar. É isso que eles querem. Esse bicho elétrico no chão aqui tá morto por minha causa, tá? O bicho dá mais um choque. Eu faço 17 coisas. Quando eu não consigo acertar o... Colocar o fusível do jeito que você quer, eu já sou inútil. Não, beleza. Não, tá. Eu coloco o cabo no rapaz e nem pergunto mais nada. Fico meio nervoso com essa situação. Pessoal, vocês começaram a brigar e gritar e ele fez um bzzz de novo. Vocês viram isso? Briga mais! Grita mais! Cala a boca, moleque! Hã? Nada acontece. Desculpa, desculpa. Nada? Não funcionou. Só fez o teste pra ver se funcionava. Desculpa. Eu vou correr e dar um soco no armário de novo aqui. Tá. Você vai até o armário, você dá um soco no armário e... Você dá um soco no armário. Fala um teste de força, por favor. Se o menino vai quebrar a mão dando um soquinho, no armário vai ficar brabo. Nossa! Ah, não. Não passei, não. Você não passou. Você deu um soquinho meio fajuto. Você bateu no armário, ele fez barulho. Hã... E... Nada acontece. Gente... Eu tiro ele. Eu tiro ele. Quando ele tá saindo, eu passo por ele. O bicho dá mais um choque. E eu vou dar um soco muito forte. Eu quero dar um soco muito forte. Pessoal, ele fez bzzz de novo. É... Vocês não pararam pra pensar que esses picos de energia dele aconteciam quando a gente gritava porque ele tava muito puto querendo sair da sala pra matar a gente? E toda vez que ele ouvia a gente, ele ficava mais agitado? E só isso. Soco normal. Foi normal. Tá, você dá um soco com tudo no armário e... Você afunda o armário assim pra dentro e nada acontece. Eu vou pro lado da alavanca enquanto eles ficam fazendo isso. Eu ia tentar colocar a alavanca na hora desse espasmo de choque dele. Mas o bicho e a alavanca tão longe. Se você tiver colocando o cabo no bicho, você não consegue alcançar a alavanca ao mesmo tempo. Você precisa de outra pessoa. Calma, pera, o quê? Uma pessoa precisa colocar o cabo no bicho, certo? E a outra precisa puxar a alavanca. É, você não alcança a alavanca. Tem que ter outra pessoa ali. Você não pode apertar... Tá não, eu tô na alavanca. Liz, pode dar licença, mano. Você já desmereceu a minha pessoa, entendeu? Agora eu já tô meio chateado. Você já destruiu esse painel aqui. Vai lá largar o cabo. Vai puxar a alavanca. Gente, isso foi muito bom. Ele falou... Liz, dá licença. Beleza, alguém vai encostar na parede. Menino! Menino! Foi engraçado. Ai, ai. Quem que tá com o cabo na mão então? Eu entreguei pra Liz, eu entreguei pra Liz. Tá, Liz tá com o cabo na mão, ok. Eu tô com a Liz, eu tô com o cabo e a alavanca. Ok. Não tá segurando a alavanca, você tá na frente dela. O bicho te dá mais um choque. Ô, Joey, vem cá, por favor. Ok. Você que é a pessoa mais útil desse grupo. Meu Deus do céu. Quando eu soltar... Quando eu largar o cabo no bicho... Tá escorrendo a baba aí, ó. Ao primeiro sinal de choque, você puxa a alavanca, ok? Ok, pode deixar comigo. Tá bom, eu boto o bicho. Eu simplesmente ignoro o César. Ok. Então... E... Como fica a formação, você vem pra cá no bicho. Isso. E ele tá com a mão na alavanca, certo? Isso. Ok. Você encosta o cabo, passa-se alguns segundos... Você vê, Joey, o fusível energizando por alguns segundos. Ele brilha bem forte. Dá um teste de... Na real, dá um teste de destreza aí. Ok. Ai, caiu o dado. Conta ou não conta? O dado caído. Não, vou de novo. Tinha ido bom. Tinha ido bom. Deu ruim. Deu ruim. É, deu ruim. Você... Você tá olhando pra Lisa assim, ele dá o choque, você tá olhando pra ela com o choque, aí você... Ah, lembrei! E aí você finalmente... Você vê o fusível, ele tá brilhando muito forte, você abaixa a alavanca no último segundo, o fusível explode na sua frente e o portão começa a se mexer, e o grande portão vem arrastando, mas você toma... Quer dizer, dá um teste de esquiva, porque você demorou pra baixar a alavanca, e o fusível explodiu, que ele tava torto agora. Passei. Uff. Passou? Você toma... Sim, normal. Um de dano. Você consegue desviar dos vidros voando, mas você toma um pouco de dano. E o portão finalmente se abre lentamente. Mestre, só uma pergunta. Quando eu passei a pomada, eu recuperei vida ou não? Oi? Quando eu passei a pomada lá atrás, eu recuperei vida ou não? Não, você só impediu que fosse infeccionar depois, caso vocês não adotassem por um bom tempo. Ok. Oh! Mas finalmente o portão se abre e vocês conseguem acessar a próxima parte. Você tá bem, meu querido? Isso foi o mínimo que aconteceu hoje, tá tudo bem. Obrigado por perguntar. Toma cuidado pra entrar, porque pode ter outros desses bichos aí, zumbi. Ok. Você quer ir na frente, grandão? Eu tô indo pela esquerda aqui, vou indo por aqui. Eu vou pela direita aqui. Eu tenho que passar por esses corpos do zumbi de sangue aqui. Meus queridos, vamos falar abaixo aqui, porque aqui tem muita névoa e a gente precisa andar pertinho. Fica pertinho. Ok. Vocês entram então nessa grande área, vocês passam pisando nos corpos dos bichos, dos restos mortais das cabeças que vocês explodiram. E vocês veem mais pra frente, tem um portão similar a esse, só que ele já tá aberto e leva pra um corredor, que vai pros dois lados. Partinho, partinho. Partinho, partinho. Partinho. Vocês querem olhar coisa aqui, não precisa, né? Ah, nesse lugar eu prefiro não. Pra achar alguma coisa nessa névoa aqui vai ser complicado. Vocês então vão andando... Ah! Qual a ordem que vocês estão andando de novo? Eu tô do lado do Christopher. Aqui só pode, aqui pode três pessoas uma em cima da outra. Ok, eu vou do lado da Liz então. Tá. Quando vocês vão chegando nesse grande portão, vocês passam, vocês olham pro lado, vocês vão vendo devagarinho, vocês veem que esperando vocês chegar, tava mais uma daquelas criaturas bestiais, vermelhas, quadrúpedes, com mais um zumbi de sangue com uma boca grandona. E ele, assim que vocês entram no campo de visão dele, ele já pula pra cima de quem tá mais perto, que no caso é o Joey. Deixa eu colocar ele aqui só. Claro que sou eu. Mais um e... Vambora. Ele tava na parede? Não, não, ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Ah, tá. Ele aparece aqui. Ok. E assim que vocês aparecem, vocês, você olha rapidamente e você... e ele pula pra cima de você. Ok. Ah, pode fazer um teste de destreza. Como você, como, não é um teste, não é um ataque surpresa, porque você meio que já tava, você tava cuidando, entrando devagarinho. Sim. Eu tô, olha só, eu tô sempre com a arma na mão agora, tá? Ok, você já tá aqui na mão. Eu já tinha falado antes. Ok. É, destreza que eu dou? É, ou esquivar ou contra-ataque. Vem cá, eu consigo saltar e atirar ao mesmo tempo? Não. Ok. Então eu vou dar um contra-ataque. Você pode fazer um movimento pra esquivar e pular pra trás. Ok, então eu vou fazer isso, então. Vou esquivar. Tá, vamo ver. Ele tenta te atacar e ele pula pra cima de você com as garras. Eu falhei no esquivar. Você falhou? Ok. Ele pula pra você e tenta te cortar com a garra dele e você toma um de dano. Você consegue dar uma esquivada, mas ele pega e te rasga assim perto do peito onde já tava doendo. E aí ele já tá preparado pro ataque. Agora sim, ele se ativa todo mundo. E por ordem de melhor sucesso, vamo lá. Começando então com... Extremo. O meu foi... Não. O meu foi bom. Foi normal, normal. Tá. O meu foi normal também. Tá, então... Bom? Quem foi bom? Ninguém, eu acho. Tá, normal? Normal eu também fui. Normal. Tá, então me digam por ordem de... Quem tem as estrelas maiores? Acho que é a Liz. Eu tenho 75. Cesar. 55. E aí por último, o Christopher. Ok. Agora é a Liz. Eu sou o último então. O bicho ataca o Joey e ele dá um pulo pra trás. E assim que ele pula pra trás, ele já deixa até um pouco aberto pro ataque da Liz. Que já tava com arma na mão. Tá, ele tá bem na minha frente, né? Sim. Eu quero dar um tiro de Digon na cabeça dele. Ah... Você pode mirar na cabeça que é uma rodada. Não é garantido que você vai acertar... Não, eu quero dar o tiro direto. Tá, você dá o tiro direto e pode acertar em qualquer lugar. É... Eu tenho algum benefício por estar quase a queimar roupa, assim? Ah... Você tem um dano... Um dado de bônus, sim. Tá. Perfeito. Tem vantagem por estar a queimar roupa. Então... É... Eu tirei 49. Foi normal. Ok. Pode dar o dano. E a Digon é um D10... O D6 e mais 3. Tá. Nossa Senhora, 7... 3... 10... Mais 3, 13... E eu tenho mais algum benefício? Não. Tá perto? Não. 13? Ok. Você acerta... Mas não acerta diretamente na cabeça. Você pega na parte da bandíbula dele. Quando ele... Quando ele se abaixa, ele morde. Ele abre a boca e você acerta na parte de baixo da boca dele. E... Estoura um pouco o queixo dele. Mas ele ainda tá... Tranquilo. Agora é o... César. Ah... É... Você tá atrás. Você não consegue... Você não tem acesso a ele... Diretamente. Ah... Mas eu consigo ver e mirar. Você tem penalidade se você for atirar nele. Oi? Eu consigo ver e mirar. Você consegue mirar, sim. Se você mirar, sua rodada vai ser normal. Porque você tá com penalidade do pessoal na sua frente. Tá. Eu vou chegar pra trás, na verdade. Um pouquinho, não muito. Chego até aqui. E vou mirar. Ok. Ah... Você começa a mirar então no meio. Você vê o... O Joe indo pra trás, ali já atirando na mandíbula do bicho. Você tá tentando se concentrar. E agora é o... Na cabeça. Joe, sim. Ok. Como eu tô com a arma na mão, eu vou atirar também. Sem passar uma rodada aí mirando. Boa. Pode ir. Você tem vantagem por estar perto. Ok. Arma de fogo, né? Ou se você quiser ir direto na cabeça, você perde sua vantagem. Não, eu vou direto na cabeça então. Tá, então perde a vantagem, vai normal. Ok. Arma de fogo, né? Uhum. Nossa, eu falei. Tá, no susto você vira e... Pum! Dá um tirão e o tiro passa... Tiro bate no chão assim. Você não consegue acertar. Ok. Isso vai agora pra... Meio vez do Christopher. Não é a vez do... Do monstro não? Não. Porra, primeira vez. Ele tá sem... Ele não tem como morder, né? Ele tem sim. Ele só tomou um tiro, mas ele não perdeu a mandíbula, não. Ele não perdeu a mandíbula? Não. Tá. Ahn... Cara, eu vou tentar... Dar um soco assim, tipo... De cima pra baixo na cabeça dele. Tentar afundar. Tá, então você vem até aqui. Na cabeça. E pode dar o golpe. Tá, foi normal. Ok. Deixa eu sair daqui. Ok. Você acerta. Pode dar o dano. Foi... Cinco. Você fecha as duas mãos e se dá uma porrada com tudo. Plum! Você sente que você esmagou o crânio que sobrou pra dentro. Ele tá com a cabeça afundada assim. Ele... Você sente quase um guincho assim... Vindo dele. Ele tá bem ferido. Foi uma boa porrada na cabeça dele. E agora é o bicho. Quando ele sente assim, ele já vira pra cima e tenta dar duas garradas no Christopher que acabou de bater nele. Tem que esquivar, né? Ahn... Pode dar o esquivar? Eu posso esquivar ou eu posso... Você pode dar o contra-ataque se quiser também. Eu quero contra-atacar. Ok. São duas roladas. Diz o sucesso das duas. É pra... Ele dá uma agarrada de cada vez assim. É... Luta. É luta. Tipo sucesso. É luta. Nossa, mano. Primeiro eu tirei cem. Vamos na segunda. Você tirou cem? Cem! E uma. Mas tem outra. É um desastre. Mas... Eu não tenho duas. Tá, tudo bem. Pode ir outra. Não, mas a primeira agarrada você vai tomar. É, você toma a primeira. É um dado pra cada agarrada, entendeu? Meu Deus, ele vai perder um braço. O Deus é bom. Tá, eu tirei... Eu tirei... Pra luta? É. Aqui. Eu tirei bom. Ok. A primeira agarrada, então, você dá essa porrada, você esmaga a cabeça dele. Ele já... Aproveita... Ele já tá assim, ele... Tenta te dar essa agarrada por trás. E ele consegue acertar o seu braço. E ele te dá um de dano nesse braço, rasgando artificialmente por cima. Mas assim que ele dá essa agarrada, ele tenta dar outra. Você sentiu, você voltou... É... Com esse outro braço vindo. E quando o braço dele passou por você, você tem a chance de dar uma cotovelada nele. E você pode dar o dano. Ah, ah, calma. Cinco de novo. Cinco. Essa cotovelada esmaga mais ainda aquele buraco que você já tinha. E você sente seu cotovelo afundando. Você ouve um barulho de geleia. E explode pra cima. Um monte de gosma vermelha. E você... Olha pra baixo. E não tem mais nada na cabeça dele. Você esmagou a cabeça dele com o seu cotovelo. E ele... Caí. Morto no chão. Ah, não é. Senhor Christopher, isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Bicho filho da puta. E a parte mais legal é que enquanto ele deteriorava o bicho inteiro, o Cesar ficou todo esse tempo mirando. O que é que eu ia fazer aqui atrás? Você estava indo na porta? Não, tudo bem. É só porque o seu pai é bem legal também. Senhor Christopher, você pode, por favor, pousar pra foto do lado do monstro? Entra a foto, tá todo machucado. Mas foi muito legal. Seu pai é muito descolado. Vai logo, menino. Ah, eu meio que já tirei. Ok. Dá um teste de fotografia aí pra ver como ficou essa foto. Teste de inteligência, teste de inteligência, vai. Eu nem sabia que tinha fotografia. Ok, inteligência? Acho que tem fotografia nas artes e ofícios. Tem. Mas ele ou eu? Não, ele, ele, ele. Eu, eu, eu. Faz um teste de aparência, Christopher, pra ver como você ficou na foto. Cara, eu tirei... Eu tenho 45, eu tirei exatamente 45. Ok, você tirou uma foto boa. Você tirou uma foto ok, gente. Ok. Nossa. Dá pra postar no Insta. Tchau. Tirei 100. O Christopher, ele foi em cima do botão. Ele foi todo tortaço. Tipo, ele tá todo borrado, tá ligado? Não, ele tá perfeito. Não, dá pra ver como ele tá, porque a foto foi tirada boa. Mas ele tá, nossa, tudo fudido assim, com a caretona. Mano, super legal. Meteram hang-luz. Como é que você tá na foto, Christopher? Pode narrar você mesmo, você descreve como ficou essa foto. Não quer, né? Nossa, é muito bom. Caralho. Ok, a criatura tá imóvel e agora vocês conseguem ver o longo corredor, que lá pra frente só tem uma janela. uma porta que, aparentemente, vocês não viram do outro lado. Talvez tivesse uma porta antes que ia pra aquele setor de terapia, mas agora ela foi sementada. Provavelmente foi algum tipo de reforma na casa. Pra não dar acesso aos pacientes à sala de terapia diretamente, antes do portão. E pra baixo só tem um corredor longo que vai até o final e tem uma grande entrada pro lado. Que também tem um painel de controle do lado, mas o portão tá aberto. É, eu posso tentar, agora que o Joey tá com a vida muito baixa, eu posso tentar usar primeiros socorros nele? Você pode... Pera, o Joey tomou mais de 6 de dano de uma vez só? Não. De uma vez só não. Você pode dar primeiros socorros pra curar um de vida dele, sim. Tá. Eu tô com 4 de vida. Tá. Eu vou dar primeiros socorros... 39 eu tirei, foi... Foi bom. Tá, você consegue curar um ponto de vida do Joey. Eu quero usar primeiros socorros em mim mesmo. Obrigado, Lee Senpai. Dá umas com penaridade, eu deixo com penaridade. Lembrando que... Regra nossa, vocês tem uma rola de medicina cada um que vocês podem usar pra curar um D3. No geral. Eu falei. Por dia. Você falhou. Vocês veem o Christopher tentando assim, fazer umas bandagens, mas ele tá meio tremendo assim, ele tá tudo fudido e ele... Até que estranho com sangue porque ele tem uma experiência com dublê, mas ele tá muito cagado. Ele sabe mais apanhar do que curar. Eu posso ajudar ele também? Pois é, que dó. Não. Tá bom. Não? Mas aí tem que ser outra pessoa, é. Ah, eu tento ajudar. Ok. Então. Aqui com dó. Senhor Christopher. Oi menino. Ah, deixa eu te ajudar. Posso dar um... Eu não consigo fazer, eu sei fazer isso, mas não consigo. Ah, dai Jovo, dai Jovo, eu te ajudo. Eu falhei. Como é que... O que que você tentou fazer e como você falhou? Eu tentei ajudar ele a enfaixar, mas aí sei lá, a faixa... Eu escapei a faixa e acabei dando tapa nele sem querer assim na cara. Escapouça. Que bosta! Ai, comeim, comeim, desculpa senhor Christopher, eu tô um pouco nervoso também. Ah, ok. A médica do grupo observa a situação e vai embora. Vocês podem todos dar um teste de escutar pra mim, por favor? Aqui. É... Nossa, eu tirei dois! Falei. Falei. Escutar? É. Opa! Foi muito bom! Escuta meu coração de longe, tá conseguindo? Foi bom, foi bom, foi bom. Tá, vocês escutam então batidas vindo do lado oposto de onde tava o bicho. Na parte de baixo do corredor aqui, onde tem aquela grande entrada, você ouviu várias batidas de... Talvez numa porta de metal. Pá, pá, pá! Hum... Ecoando pelos corredores. É, e tem mais gente aqui, hein? É, vamos... Deixa eu ir na frente, senhorita Liz, porque... Já que eu sou inútil, eu posso pelo menos tomar uma mordida por você, viu? Nossa! Vamos lá, tô andando. Eu tô logo atrás dele. Eu falo... Filho, filho, filho! Que? Você não vai na frente, você não vai na frente. Eu sou o único que não tá machucado aqui, ó. Não me importa! Eu sou seu pai. Você não vai na frente. Gente, não... Tá bom, ele entendeu, só não grita, senhor Christopher. Desculpa pelo tapa, inclusive. Não tem problema, menino. Aqui. Quando vocês chegam, então, nesse corredor, vocês vêm indo reto nesse corredor. Do outro lado, aquela mesma porta que vocês viram no começo, quando vocês chegaram. O Thiago, no caso, não tá mais aqui. É... E aquela porta com grade. E tem uma névoa forte, a névoa... Do outro lado, vocês não tinham conseguido ver, mas agora que vocês estão dentro dessa névoa, vocês conseguem. Vocês sabem como a névoa funciona. Tem várias portas numeradas. Portas de metal. Com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a porta número 4, a cela número 4, tá aberta. Ah... Meus queridos, eu tenho as chaves aqui. Eu acho que... Ah, e eu acho que eu tenho a chave do portão também. Lembra aquela chave que a gente encontrou lá perto da cadeira elétrica? Aparenta ser a chave do portão, eu acho. Uma chave de metal? O portão é de metal mesmo? Então pode ser que sim. Querem tentar abrir o portão primeiro, porque qualquer coisa temos rota de fuga? Qual delas é a porta 4? A porta 4 é a do meio embaixo. Então as de cima são ímpar e as de baixo são par. Seguindo de onde vocês estão, 1 em cima, 2 embaixo, 3 em cima, 4 embaixo, 5 em cima, 6 embaixo. É... Eu acho muito perigoso pra passar na frente da porta 4, já que ela tá aberta. A gente tem que ir preparado pra o que quer que tenha ali dentro. Vocês ouvem vindo da cela que tá logo ao lado do Christopher, a cela direita dele... POU, POU, POU! Algo batendo na porta, mas não é tão forte assim. Parece que é só uma pessoa batendo. Tá, não dá pra gente... Vamos chegar perto, vamos ver o que é esse barulho. Pelo menos andar um pouco pra frente. Hum... Por que não... As portas são todas fechadas, vocês não conseguem enxergar dentro. Ah, não dá pra enxergar dentro? Não, não. Elas são portas de metal fechadas. Ah, tá. Vamos na 4 primeiro? Tem alguém aí dentro? Não, 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 não. Meu Deus... E quando você fala isso, você ouve da porta de trás também... Como se algo tivesse batido na porta. Ah, não, 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 não. Não tem ser humano não. Queria ver se tem a ser humano aqui, gente. Christopher! Vamos... vamos na 4? Não, 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 não. A gente tem que ir pra algum lugar. Vocês querem tentar abrir primeiro a porta pra gente ter uma fuga? Pelo menos caso de... Não, mas é exatamente esse o problema. A porta 4 tá aberta, a gente vai ter que passar na frente dela de qualquer jeito. Vamos fazer o seguinte, não vamos muito perto, vem pra cima e vamos ver de longe. Mas não tem problema. Tá bom. Quando você chega na frente de uma porta, você vê que do lado tem um espaço pra uma ficha. E na porta número 1... Desculpa, só deixa eu... eu esqueci de narrar isso porque eu vi na anotação agora e sou idiota. É... Na porta número 1... É até assim. Tinha... Tinha só o... 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 escrito paciente 32. E embaixo, é... uma anotação de uma enfermeira. Balbúrdia sobre alguém chamada Ellen. Na porta número 2, que é a que vocês estão passando agora, tem só uma anotação do paciente 91 escrito sinais de autocanibalismo. Autocanibalismo? Vocês chegando na... na cela número 4... Vocês vão até a frente dela? Eu tô na frente dela. A gente tá longinho da porta. A porta tá aberta pra fora, ela abre pra fora do corredor, não abre pra dentro. E... então a ficha estaria do outro lado, mas quem que vê primeiro o que tem dentro? Eu. Ok, você vê então. Eu vou logo atrás. Você vai chegando e quando você chega na cela, você vê... Aqui. Nada. Só tem uma cela vazia com manchas de sangue e... uns papéis, papel higiênico e uns papéis aleatórios jogados. Eu entro pra pegar a ficha. Ei, 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 ei! Não, a ficha tá do lado da porta. Cuidado, senhor Christopher, cuidado. A ficha tá do lado da porta. A ficha tá do lado da porta. É, a ficha tá do lado da porta. Aí você pega e aí você encontra a ficha paciente 71 e anotação, o paciente alegre está infectado e coça muito o estômago. Pessoal, acho que encontramos a ficha do nosso paciente 71. Aí eu entrego pra eles. O paciente 71 é o paciente que a gente matou, não? Provavelmente. Não sei, não sei. Ele reclamava do estômago, o estômago dele tinha um grande rombo que ele cuspia bolas elétricas, eu creio que ele seja o paciente 71. Eu também. Até porque a ficha que a gente encontrou lá anteriormente era sobre o paciente 71 e o doutor tá fazendo testes no paciente 71. E os testes terem dado errado. Foi quando o doutor morreu. É, faz sentido, faz sentido. Ok, uma coisa me preocupa, e se dentro desses lugares tiverem exatamente as mesmas criaturas? Que com o tempo se transformaram. Eu acho difícil, o som que aquela criatura emitia era muito alto. As batidas que a gente tá ouvindo, elas são mais singelas. Vocês não preferem ler todas as fichas antes? Vamos, por favor. Ok. Ok. Vocês vão então pra qual agora? Vamos pra 3. Vocês chegam na ficha, no paciente número 3, desculpa, na célula número 3, o paciente tá marcado com 2 interrogações e não tem nada anotado sobre ele. Eu quero colocar meu ouvido ali pra ver se a gente ouve alguma coisa. Pode dar pra escutar. Ok. Falei. Você coloca o ouvido na porta e você escuta talvez o que parece ser uma melodia ou você não sabe se foi coisa da sua cabeça pelo que você acabou de passar. Mas não parece, como se fosse uma caixa de música tocando lá dentro. Pessoal, eu não sei, parece sanidade? É. Falhei? Claro. Nossa. Essa melodia ressoa bastante na sua cabeça, você ouve ela e ela começa a ficar ouvindo, ouvindo, você sente que tem uma melodia tocando na sua cabeça agora. Alguém mais ouve essa música? Ninguém ouve ela. Não escuta nada. Não. Ah, eu devo tá ficando louco. Calma, deixa eu ver uma coisa. Eu chego na frente da porta e dou só uma batidinha assim. Ok. Silêncio. É muito estranho porque todas as outras tem coisa. Se bate, se fala, faz barulho, bate de volta. Depois a gente vê cela por cela. Vamos primeiro ver as fichas, depois a gente começa a ver cela por cela dependendo da situação. Vamos no 5 aqui, do ladinho, ó. Você chega na cela número 5 e vocês encontram essa ficha. E aí que eu preciso girar. Aí. É, alguém quer ler? Quem tá lendo? Pra gente ver quem tá na frente. Ah, o Christopher tá lendo. Aqui ó. Ó. Pacientes 21 e 22. Pacientes, mãe e filha. Deve ser a mãe e a filha do moço lá, do doutor. Lê a ficha, lê a ficha. São obcecadas com espirais, continuam sussurrando e desenhando palavras como os cinco guardiões. O berço, o labirinto infinito, nosso santo, além de um mesmo desenho sem parar. Se separadas berram até estarem... Gente, as meninas são malucas. Lê isso aqui. Lê ali. Entrega pra Liz que tá do lado dele. Se separadas, elas berram até estarem juntas de novo. Hmm... Seriam esses os gritos que eles falaram que escutavam à noite? Doutor aconselhou dar cadernos e ferramentas de escrita para quem... Para que não usem o próprio sangue como tinta. Costumam andar em círculos e não demonstram interesse em se alimentar ou dormir. O... Doutor Verruck disse que... Disse para alimentar a força. Estão ficando desnutridas. Se elas estiverem agarradas uma a outra, podem usar a força. Pacientes eram familiares de nosso antigo funcionário, Doutor Virgulino. Enviou sua carta de demissão em 1917. Hmm... A gente tem um bom lugar aqui pra pesquisar os arquivos, hein? É. Antes, vamos só ver aqui em cima. No outro lugar aqui. Uhum. Na célula 6. Ok, pode botar nas cartas de vocês. A célula 6 não tem nenhuma ficha. E a gente olhou da célula 2? Olhamos. É... O paciente do auto-canibalismo. Ok, vocês querem dar uma olhada por dentro da célula 4 que é a única que a gente sabe que não tem nada? Oi! Eu acho uma péssima ideia. Mestre, eu quero vir na porta aqui e tentar usar aquela chave de metal. Ok, você chega naquele portão, você vê que a chave encaixa perfeitamente na fechadura. E destrava. Ok, eu consigo já deixar aberto. Ok, você consegue abrir e faz... Tá bem enferrujado, mas você abre. Se o Thiago não tivesse... Se a gente não tivesse falado pra ele ir embora, ele estaria aqui agora. Quanto tempo se passou desde quando a gente falou pra ele voltar? Mais ou menos uns... 25 minutos. Porra. Ok. É... Tá, eu acho que a gente devia olhar dentro da célula 4 que a gente sabe que não tem nada. Talvez a gente ache alguma coisa lá. Eu não vou entrar na célula 4. Eu vou junto com o César. Ok. Vocês entram então, a sala fede, cheiro de fezes, de urina... Tem um pouco de sangue, mas nada muito visível assim. E a cama tá bem desarrumada. Tá, e... Isso aqui é figurativo? Tem papel no chão ou não? É figurativo, não tem nada. E a... Tá... Não tem uma mesa? Gente, vocês acharam alguma coisa aí? Não tem uma mesa, é só uma cama e um buraco pra fazer as necessidades. É... Tem algum desenho na parede? Alguma coisa que a pessoa deixou pra trás? Nada. Nada? Ok. Tem arranhões na parede assim, que provavelmente ele fazia em estado de loucura, mas nada discernível. Tá, então vamo... Ah, não tinha nada lá dentro não. Ok, meus queridos. A gente tem chave de todas as células. Vamo abrir a sala 5, que é essa aqui. Imagina que é onde vamos encontrar as maiores respostas, não? Sim. É... É... Eu vou... Eu vou entregar a chave pro Christopher. Ok. Eu pego a chave e abro a porta. Ela te entrega a chave 5, a chave encaixa perfeitamente e você ouve destravar. Eu puxo a porta pra abrir. Você começa a puxar a porta e você, quando você vai abrindo, você vê uma criatura muito estranha. Você... É... Primeiro dá um teste de sanidade de todo mundo que tá vendo. Ah, mano, acho que eu falhei por pouco, mano. O que você vê no chão rastejando é uma forma toda preta coberta de uma camada transparente acinzentada. Ela fica se arrastando e você ouve um barulho... Enquanto ela se mexe lentamente. Ela parece uma larva enorme e preta. E onde ela vai se mexendo lentamente vai ficando um lodo preto atrás. Por toda a cela tem o mesmo símbolo espiral desenhado de novo e de novo e de novo várias e várias vezes. E vocês reconhecem esse símbolo como aquele mesmo símbolo que foi queimado na testa da vítima dos exoterroristas. Essa larva, ela tem uma boca cheia de dentes muito pontudos. Mas olhando mais de perto, vocês começam a perceber que não é uma larva. São duas pessoas que foram mescladas e elas se circulam. E a parte da boca é as duas cabeças juntas que se abriram e criaram dentes pra dentro. E ela tá lentamente se movendo. Pra nossa direção? O teste de sanidade de todo mundo, me dá resultado, por favor. Eu falei. Eu tirei bom. Tem que tirar mais que a sanidade atual, né? Isso. Não, tem que tirar mais que a sanidade atual? Tem que tirar menos, é isso. Falei, falei, falei. Quem falhou toma 5 de dano de sanidade. E todos que falharam tem um acesso de loucura. E quem não falhou toma 1. É uma aberração. Essas duas pessoas mescladas nesse lodo preto é atormentador. De novo não. Sobrou acesso de loucura de vocês? Vamo lá. Todo mundo tira um dado de 10 pra mim, por favor. Não. Todo mundo? É. Eu tirei 7. Eu tirei 5. Tirei 1. Zero. Não, não, todo mundo que falhou. Tá, então... Ah, tá. O... Ok. Cesar, você começa a sentir um medo terrível. Você quer muito fugir daí. Você quer desesperadamente fugir em pânico desse lugar. Joey, o que que você tirou? Tirei 0. Zero? Você ganha mais uma mania. Christopher, eu tirei 1. 1. Faz um teste de inteligência pra mim. Eu passei. Você passou. Infelizmente, você vai continuar com os pontos que você perdeu. E você vai lembrar dessa memória pra sempre. Se você tivesse falhado, você ia ter reprimido essa memória e você não ia lembrar mais. Mas como você passou, você vai lembrar e você vai perder seus pontos. Ah, pra mania, a sua nova mania, Joey. Tira um dado de 100. Então, rapidinho, eu fico com menos 5 de sanidade pro resto. Meu total, perdi 5. É, você perdeu 5. Você tomou esse dano. 23. 23? Você... Ok. Você tem catapê da mania. Você tá obcecado em pular de lugares altos. O que faz bastante sentido. Puta merda. Ok, eu vejo essa larva e eu... Ela tá... Ela se move muito lentamente. Assim, ela começa... Ela... Vocês abrem a porta e ela lentamente começa a se virar pra vocês. E começa a rastejar na direção de vocês. Ela tá longe da porta ainda. Ela tá longe, ela tava lá dentro. Tá, eu vejo todo mundo ficando maluco e eu pego a porta e puxo pra fechar. Eu fico maluco e eu... Ai meu Deus, que porra, que caralho, eu corro pra cá aqui assim ó. Ok. Perfeito. Eu quero puxar a porta, fechar ela. Você pode fechar a porta. Ok, eu fecho a porta então. Você fecha a porta com tudo. E as pessoas... A próxima rodada seria Cesar, Liz, agora é Joe. Ok, eu tô... Você teve acesso de loucura. Acesso de loucura. O que que eu faço? Tu quem vai fazer, né? Eu deixo você fazer agora, porque não é batalha, é só um RP. Ok, eu... Eu me jogo... Eu me empurro aqui pra... Pra parede atrás. Ok. E encosto minhas costas e vou descendo, tipo, lentamente assim. E sento no chão. Em choque. Ok. É, em choque. Fico absolutamente paralisado. Essa é a coisa mais terrível que todos vocês já viram, provavelmente. Talvez não a Liz. Porque ela viu... Ela já teve um... Uma coisa um pouco pior. Por causa de um amigo dela. Mas... O resto de vocês, assim... Visualmente é uma aberração terrível, terrível, terrível. Eu vou fazer a mesma... Reconhecer essas pessoas foi terrível pra vocês. Menina... Eu... Eu... Eu vou... Eu não... Calma. Eu preciso respirar. Eu vou até o... O Cesar. E eu abraço ele por trás. Eu tô... Eu tô agachado. Tipo, igual bem o L mesmo. E com a mão no cabelo e meio que gruindo, assim. Tipo... Então eu saí do lado dele. E eu fico meio que... Eu boto minha mão em cima do joelho dele. Minha mão esquerda, assim. E fico olhando pra ele. Sem reação. Christopher, você ainda tá com a chave? Eu tô... Eu... Eu pego a chave e dou pra ela. De volta. Tá, eu pego a chave e tranco a porta, de novo. Ok. Uff... Joey. Oi? Cê... Consegue falar? Tá... Sim. Tudo bem? Mais ou menos, né? A gente acabou de ver dois seres humanos juntos que viraram uma larva mortal. Cê quer fazer o exercício de respiração de novo? Vamo. Vamo. Quero sim. Vamo lá. Tá, eu... No meio desse meu acesso insano, eu... Já deu uma... Já passou. Foi só momentânea, assim. Foi só naquela rodada. Tá, tá. Eu quero... De qualquer forma, eu quero pegar a minha carteira e abrir pra ver a foto da minha mãe que eu tenho na carteira. Ok. Faz um teste de sanidade aí. Se você falhar, você ganha um ponto. É... Joey também. Se eu falhar, eu ganho um ponto? Eu falhei, eu falhei. Então você ganha um ponto. Nossa, eu falhei bastante. Tá, você pode ganhar um ponto também. Você tá com 30. Falhou o extremo. Sem. Ok, eu recuperei um ponto então. Na real, eu vou ser um pouco mais bonzinho. Dá um D6 e aí... Dá um D3 de sanidade pra cada um, vai. Mais um? Pode ser. Dá um D3. Mais um? Tá. Ah... Deu cinco, então arredonda pra quatro. Deu dois, né? Dois, é. É, o meu deu dois também. Tá. Mais dois pra cada um. Ah... Lee Senpai, muito obrigado por... Por me ajudar. Eu... Eu prometo... Eu prometo melhorar nas próximas missões. Eu quero deixar você e o Thiago Senpai, ah... Orgulhosos de mim. Joey, se preocupa menos comigo e com o Thiago. E se preocupa mais com você. A gente tá bem... Mas você precisa cuidar de você, tá bom? Ok. Ok. Obrigado. Filho. Eu tô olhando a foto da minha mãe. Sua mãe era linda. É. Eu tô olhando. Ok. Eu levanto e... Sei lá. Eu dou uma olhada pra cima. Respiro um pouco. E é isso. Eu levanto confiante do que a Liz falou e digo pro grupo. A gente precisa terminar o que a gente começou. Essas criaturas não podem continuar vivas aqui. Se a gente encontrou elas, pode ser que alguém encontre também. E a membrana vai enfraquecer mais ainda. Eu levanto e vou em direção a porta. Ok. E eu digo pro grupo assim... Vamos se preparar? Eu tô aqui do lado. Armando. Como vocês sabem... Se vocês forem se preparar pra mirar... Como vocês sabem onde ela tá e o tamanho e onde... Eu deixo vocês pré-mirarem um tiro cada um. Ok. É... Eu posso... Eu tô com insanidade temporária ainda. Ah... Sim, sim, sim. Ah, beleza. A insanidade temporária vai continuar até acabar essa dungeon. Eu levanto do chão também. Eu viro pra eles. A insanidade temporária é mais uma coisa pro roleplay pra vocês não agirem como os personagens normalmente agem. Tipo, vocês tão abalados. Ah. Vamos, vamos. Eu... Chris, eu vou ficar mirada. Eu vou te dar a chave de novo. Você destranca e... Eita. Chris, você desenvolveu... Pode marcar a insanidade temporária pra você também. No seu check mark aí. Desculpa interromper a Liz. Pode ir. Não, tranquilo. Pega a chave aí, Christopher. E vai que é sua. Eu vou ficar mirada. Ah, eu vou mirar também, então. Ok. Você destrava a chave. Nós três miramos, né? E quem que puxa a porta? Eu. Ok. Vocês puxam a porta, vocês veem de novo aquela aberração. E ela tá um pouquinho mais perto. Vindo, rastejando. Eu saio da frente. Na hora que eu puxo a porta, eu já saio da frente. Ela é bem lenta. Saiu junto com a porta, assim. Ela é bem lenta. Ela é bem lenta. E ela vai deixando esse lodo preto, essa gosma preta pra trás. Deixou eles. Vocês podem atirar, se vocês quiserem atirar. Eu quero passar na frente dos dois por aqui e dar um tiro, mano. Eu. Tu não tava mirando já? Por um não tava mirando, eu acho. Ah, tu já tava mirando. Pode rolar. Ok. Ah, eu vou primeiro, então. É o dano direto, né? Então. Não, não. Não, ataca com vantagem. Ah, com vantagem? Eu acertei bom aqui. Ohrra. Pode atacando, pode dando dano. Primeiro tiro do Cesar acerta. Foi 13 de dano. Ok. Você atira e acerta bem na meia da boca, você vê que sai um monte de gosma preta pra trás, sujando a cela e aqueles símbolos pra todo lado. Eu acertei. Ok. E deu 14 de dano. Ok. Mas eu dei dois tiros no primeiro erro. Tudo bem. E aí a Liz? Eu acertei bom e dei 16 de dano com a Deagle. Ok. E vocês três, então, ao mesmo tempo, vocês atiram. O primeiro tiro do Joe erra e o segundo acerta. E vocês vêm... E aquela gosma, o bicho desintegra praticamente. Não desintegra, mas vocês veem ele explodindo em vários lugares se você tá acertando. E ele simplesmente vira uma pasta preta no chão. E se espalha. Ok. É. Bom, uma das salas já foi. Agora a gente precisa fazer isso nas outras. Verificar se esse negócio não tá se juntando aí de novo. Você vê a pasta preta no chão. O... Joey. Você se sente... Você se sente atraído. Todo mundo que falou um teste de sanidade aquela vez. Vocês estão se sentindo... Vocês sentem algo estranho vindo dessa gosma. Algo que provavelmente vocês precisam checar mais de perto pra entender. Ok. Ah, eu vou me aproximando então e... Então, você tá sentindo esse bagulho? Ah, parece que ele quer que a gente vá ali dentro. O que que vocês tão sentindo? Ah, eu não sei. Parece que ele tá me chamando de algum jeito. Eu acho que a gente tem que ver mais de perto. Não exatamente te chamando. É mais você sente que tem alguma coisa a mais nessa gosma que você precisa chegar perto pra ver o que que é. Espera, espera, espera. O pior que eu sinto também, eu sinto isso. Mesma coisa que você, como se eu precisasse ir pra lá. E por que que eu não tô sentindo isso? Ah, eu não sei ali senpai, mas eu acho que tem alguma pista ali. Ok. Só vocês tão sentindo isso e eu não. Então eu acho que é mais seguro eu ir verificar. Ok. Vocês conseguem se conter e ficar aí na porta? Ah, eu acho que sim. Pra mim tudo bem. Ok. Ok, eu entro então. Ok, você entra, você chega perto pra analisar esse lodo e o que você faz. O que que tem dentro da sala? É só esse símbolo desenhado com sangue em todos os lados, em todos os lugares, desenhado com fezes em um lado. O cheiro é muito podre, como se duas pessoas tivessem morrido de fome aí dentro, sabe? Elas ficaram até o final da vida delas, agarradas uma na outra e ficavam desenhando esse símbolo sem parar. E tem essa gosma preta agora no chão, que também tem um cheiro muito peculiar. Cara, você nunca sentiu esse cheiro antes, é um cheiro muito específico, você nunca sentiu nada parecido. Eu quero usar minha faca de sobrevivência pra cutucar essa gosma. Tá. Você vê que a gosma tá meio que se mexendo ainda, você pega na sua faca. Você quer fazer o que? Eu não sei, eu quero ficar mexendo e ver o que que acontece. Tipo, colocar a faca assim, juntar um pouco em cima, ver como ela se mexe. Você começa a mexer nessa coisa, você começa a sentir estranho, você começa a sentir algo bom. Fala o teste de sanidade. Só a Liz? Só a Liz, ela tá mexendo. Eu... Nossa, eu falhei. Tá, você falhou? Aham. Você sente vontade, você tira a luva e você coloca o dedo nesse lodo e você começa a mexer nesse lodo circularmente. E você cura um ponto de vida. E você começa a se sentir bem fazendo esse circular. E vocês três que tão atrás, você tão vendo a Liz mexendo circularmente nesse lodo. Como se ela estivesse analisando ele, ela tá... Ela começou analisando ele, ela tirou a luva e começou a mexer circularmente nesse lodo preto. Com os dedos. Ah, eu vou atrás dela. Tá. Você chega perto e ela tá... E faz a mesma coisa. Ela tá olhando assim, curiosamente, mexendo circularmente no lodo. Eu faço a mesma coisa. Tá. Você coloca os dedos no lodo e começa a mexer circularmente. E você cura... Dois de vida. Liz senpai, você tá sentindo isso? Eu tô. É uma sensação boa, não é? Eu não tô em nenhum acesso de loucura, né? Você tá sentindo muito bem. Eu tô me sentindo bem, mas... Não parece certo. Exatamente. Mas ainda assim é bom. Você tá atirou mexendo. A Liz cura mais... Dois de vida. E o Joey cura mais... Dois de vida. Eu quero me afastar. Eu quero tirar a mão. Dá um teste de sanidade. Ou tentar atirar a mão, pelo menos. É... Eu passei. Tá. Você consegue. E quando você tira... Tira todos os pontos que você curou, você tava perdendo isso de sanidade. Você não tava curando. Ok, os pontos que eu curei de vida eu perco de novo. Você perde de novo e na verdade você tava perdendo sanidade. Tá, e eu perco o que eu ganhei de vida de sanidade também. Isso, exatamente. Tá. Você tira, você percebe que aquilo tava te puxando pra dentro, você tava se sentindo muito bem. Mas na hora que você quebra, você tira, que porra é essa? E você percebe que aquilo tava te sugando pra dentro. Joey continua girando e ele recupera mais dois de vida. Eu agarro o Joey pelo ombro e jogo ele pra trás. Ok. Joey, você perde tudo de novo e perde isso de sanidade. Cinco então, ok. Cinco? Você tem um acesso de loucura e você quer muito voltar. Você quer muito colocar aquilo de novo, tá muito bom. Tava te curando, tava se sentindo ótimo. Mas... Lee Senpai, tava me fazendo muito bem. Deixa de nossa, Lee. Eu quero segurar o Joey. Eu tenho que segurar. Eu tô melhorando. Deixa eu ver quanto eu tenho de força. Puta merda. Não, isso é bom, isso é bom. Uh, eu tirei bom. Tá, vocês dois tiraram bom? Uhum. Ah, eu tenho que tirar também, né? É. Sim. Perdão, perdão, perdão. Ah... Força, né? É. Isso. Ok, o meu deu... Ah não, a força tá aqui. É, meu deu bom. Tá, você começa a lutar, você tenta... Você consegue colocar o dedo de volta... Ah! E você cura... Ou na verdade perde de sanidade... Mais um de sanidade. Você perde mais um. E vocês tão vendo... O Cesar e o Christopher tão vendo a Liz lutando pra tirar ele dessa gosna. Mas por quê? Gente! Eu vou e puxo o Joey. Eu vou e puxo o Joey. Tá, pode fazer um teste de força. Eu... Passei. Eu falhei. Tá, você puxa com tudo o Joey pra trás assim. E ele tá... Joey, agora faz mais... Faz mais um teste de sanidade. Só pra ver se você sai desse transe. A sanidade tem que fazer com o atual, né? Que eu tô... É, atual. Tem que tirar menos que o atual. Menos que o atual. 26, ótimo. Tirei 24. Tá. Você percebe que tinha algo estranho que a cosma não tava te fazendo bem. Ela tava... Ela tava te iludindo. Era só uma ilusão. Você percebe isso. E eu recupero... Nada. Menino! Que que você tava fazendo? Eu não sei. Aconteceu aí, mano. Não encosta em negócio. Joey, quantas sanidades você perdeu nesse tudo? Ah... Seis. Tá. Marca que você perdeu seis sanidades pro Lodo. Liz, marca quantas sanidades você perdeu no Lodo também. Eu perdi três. É no... Encontro Paranormal, né? Não, no... É, isso, isso. No Lodo. Isso, isso aí. Lodo perdeu seis, né? Gente... Christopher, Cesar... Hã? Não toquem na gosma. Sobre nenhuma hipótese, não toquem na gosma. E eu vou me afastando. Ela... Ela parece que faz bem, mas... Te deixa louco? Não... Não importa o quanto ela chama pra vocês, não toquem na gosma. Ai, parece drogas e meu corpo é um templo. Eu não gosto das coisas. Eu me sinto sujo. É... Calma, fica calmo. Você tá muito, muito alterado. Fica aí. Calminho. A gosma, de algum... De... Em algum motivo, ela... Ela é como uma droga. Ela faz você se sentir bem, mas ela tá te deteriorando aos poucos. Eu quero olhar de longe e vejo se eu acho alguma anotação, alguma coisa diferente do que só essas marcações. Você vê vários papéis jogados atrás daquelas gosmas, todos com esse mesmo símbolo desenhado. Mas daí fica difícil, porque é a mesma coisa ali. Quando a gente tocou na gosma, a gosma fez a gente desenhar o símbolo repetidamente. Ah, era... É isso que a gente tava movimentando em círculos? Listen, pai. Era. Era o desenho. Vocês desenharam involuntariamente? E esse... É o mesmo desenho. Foi involuntariamente, mestre? Eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Mas eu acho... Você não teve iniciativa. Você botou desse e começou a mexer circularmente. Ok. Foi involuntariamente no sentido de... Você não sabe. Você tava mexendo dessa forma circular. Gente, é o seguinte. Eu acho bom a gente fechar aqui, deixar fechado e vamos em outras. Porque fica aqui, pode voltar... Será que essa gosma pode se regenerar? É. Bom, eu concordo com fechar a porta. É, eu não sei. Vamos manter fechado, vamos manter fechado. Ok. Como é que vocês falam? Prefiro não... Pagar pra ver. Muito bom, né? Sim. É. Muito bem. Vocês então fecham a porta e deixam aquela gosa pra trás. É quase que um alívio, porque ela era atraente. Por causa do alívio, mais um ponto de sanidade. Tá, e agora? Qual que vai ser a próxima? Essa de cima aqui, que é bem pertinho. A do lado? Isso. Aqui não tinha nada? Isso. Aqui não tem ficha, certo. Você abre a porta, você destrava ela com a chave, abre a porta e... Ela tem um colchão com bastante sangue, mas não parece ter nada dentro, não tem nenhuma criatura. É a mesma coisa que tem nada no A4? Mais ou menos isso, sim. Tá. Vamos em outra? Vamos olhar as outras. É... A cama aqui, ela tá... Ela tá destruída ou ela só tá virada? Ela só tá virada. Tá. Vamos? Vamos pras outras. Talvez na... Na frente da número 5... Ah, desculpa, na frente da... Número que eu não quero falar? A número 3 era a com pontos de interrogação, eu... Eu não gosto muito dessa sala. Vamos continuar abrindo com cuidado, a gente não vai saber se a gente não abrir. Tá, eu quero entregar a chave pro Christopher, pra ele abrir. Eu pego e eu abro. Eu sei lá que é atrás, mirado, mirado. Você... Eu também. Você destrava a chave da porta que você... Meu Deus. Quem que tinha ouvido a... Quem que tinha ouvido antes a porta? O de hoje. O de hoje. Eu ouvi música. É a porta que você... Parecia que achou que tinha ouvido música. Você abre... E ela também tá vazia, mas estranhamente na parede... Tem a silhueta de uma pessoa... Como se... Queimada. Como se uma pessoa... Como se... Só o desenho de uma pessoa, só que tá queimado na parede. Pessoal, isso é muito sinistro. Foi dessa sala que eu ouvi aquela música estranha. Você escuta ela ainda? Não. Não mais, mas... Eu... Eu entro dentro da sala e tento ver se eu acho alguma coisa diferente. A única coisa que existe nessa sala é essa sombra... Como se alguém... Como se... De algum jeito... A parede tivesse sido queimada... Alguém tivesse lá no lança-chama só no formato de uma pessoa. Como se alguém tivesse... Entrado na parede, sabe? Só essa silhueta de uma pessoa. Algumas coisas... Tipo, tem coisa queimada? O lençol da cama tá queimado? Não, só essa silhueta. Só essa silhueta. Eu quero ir até a parede e tocar na silhueta. Com a mão com a luva. Você tira e a parede tá queimada. São cinzas. Hum... Ok. Então não... Vamo em outra. Você tira a camada e realmente tá limpo atrás. Bom, só faltam duas salas agora. E por acho que eles fizeram barulho. Sim. Esporadicamente vocês ainda ouvem um TUM vindo na de cima. Vamo na... Na 1 primeiro. Opa! Eu fico um pouco mais afastado com a arma apontada também em direção a porta. Ok. Você abre? Eu não tenho a chave? Cadê a chave, menina? Tô mirado. Opa, pega aqui. Pegado. Eu tô mirado. Quando você destrava e começa a puxar, você vê que tem uma criatura ali dentro. É mais um daqueles zumbis humanoides. E ele tá bem magrinho. E nos... E atrás dele tem um pentagrama grande desenhado. E ele vem pra cima de vocês... E tem algumas coisas escritas, mas vocês não conseguem ver direito. E ele vem... Começa a ir pra cima de vocês, mas todos vocês tem um ataque antes dele começar. Ok. Eu, como eu tô na frente, eu só recuo. Ok. Eu vou um pouco pra trás e deixo eles trabalhando com as armas. Vocês já estavam mirados também que vocês estavam esperando alguma coisa. Tá, eu tiro. Então vocês têm um ataque de vantagem contra ele. Antes da vez dele. Tá bom. Eu vou atirar também. Tirei 9, mas vou mandar de novo. Ixi. Nossa, eu tenho 90 e eu errei. Ok. Tem vantagem. Até com... Com vantagem? Ah não, eu tenho vantagem. Ah tá, então pera. Não, agora eu acertei. Tá. Quando eu tiro extremo, rola algum dano extra ou não? Muito demais. Extremo só se você tirar 1. Você tira o dano máximo. Mano, eu acho que eu tirei o... Eu acho que eu tirei o maior dano que eu posso tirar na arma. Ah, não rolei o dano. Desculpa. Desculpa. Hum. Eu tirei 18 de dano na Deagle. Ah, porra. Antes que você conseguisse acertar o seu tiro, o tiro da Alice explode o bicho logo de cara. Ele cai duro pra trás assim. Teve nem chance de lutar, tadinho. Ok. É bom que essa menina já tá profissional igual você, filhão. Eu nunca vi tanta cabeça explodir num lugar só, velho. Nossa. Eu preciso recarregar a Deagle, eu acho. Ela tem 7 de munição. Parabéns, Sra. Eu nem gastei em munição dessa vez. É, 7 de munição. Eu acho que eu já gastei umas 5. Gente, você está atirando bem hoje, hein? Tá, eu tenho mais 2 balas. Agora que vocês destruíram esse bicho e um pouco de sangue dele foi pra aquele pentagrama, mas ele escreveu com sangue na parede uma mensagem que é deuses da morte comem maçãs embaixo do pentagrama. Ah, não. Eu não acredito. Muito otaku. Muito weeb. Meu Deus do céu. Beleza, beleza. Essa era a ficha de alguém que tava falando um monte de coisa sobre uma pessoa chamada Ellen. Caramba, parecia que os dois falaram tudo ao mesmo tempo. Eu não entendi. A ficha dessa era sobre alguém que ficava falando sobre uma mulher chamada Ellen. Pessoal, eu li sobre isso num mangá uma vez. Eu sei qual você está falando. Você leu também? Não, existe esse mangá não. Gente, calma! Meu celular tocou. Deuses da morte comem maçãs. Tem que atender. Ah, o celular não tocou não. Aqui não tem sinal não, o visual. Ah, por que que eu... Ok. Como que ele recebeu uma ligação se o meu celular não tem nenhum sinal? Ah, sei lá, esses... Não sei. É porque eu coloquei um negócio diferente que dá mais sinal no celular dele. Ele pediu, daí eu botei. Antes da gente vim pra lá. Eu quero também. Ah, eu comprei só um aqui lá no AliExpress, mas depois que a gente sair dessa, eu arrumo um pra você. Ah, ok, muito obrigado. É... Gente, desculpa! Ele voltou. Pessoal, a gente ainda tem mais uma porta pra abrir. Sim. Ah, calma, só... Pra tirar o peso da consciência. Não tem mais nada além do bagulho escrito, né? Não, era só esse pentagrama com essa mensagem. Tá, então vamos pra próxima. O pentagrama reagiu com o sangue do bicho caindo em cima? Não, não. Parece que ele só desenhou um pentagrama com o próprio sangue e escreveu essa mensagem com o próprio sangue também. Bom, essa é a porta do canibalismo. Do auto-canibalismo. Hum. E eu não vou abrir ela. Pega a chave aí, Christopher, é a sua. Eu já aponto a arma pra... Ah, gente! Pra porta. Tá, em que tamanho vocês apontam? Pra que direção? Pra cabeça de uma pessoa? Pra baixo? Eu vou apontar mais ou menos na altura da cabeça, eu vou apontar, tipo, nessa diagonal aqui. Ok. Ah, eu aponto em direção a... Meio que no meio, assim. Em direção à porta também. Tá, eu vejo os dois mirando, eu miro embaixo. Oh, meu Deus. Ok. Mais pra esse rumo aqui, assim, ó. Mais pra esquerda. Eu... Onde eu vou ficar. Eu abro a porta e vou saindo junto com ela. Vou indo atrás dela. Tá, você vai abrindo e quando vocês... Você abre dentro dessa cela, tem um zumbi de sangue bestial, só que ele não tem um braço. Desvantagem, hein? E ele tá aqui. Como a Lisa tava mirando na cabeça, ela não tem a vantagem, vocês podem dar um ataque normal a cada um. Ok. Pera, eu não tenho a vantagem? Você não tem vantagem, porque você tava mirando mais pra cima. Ele tá inclinado pra baixo, ele não tem um braço. 84, eu tenho... Eu tenho 80 de arma de fogo. Você errou, ok. Aham. Tá, eu... Nossa, eu dei 3 tiros e errei, não é possível. Eu fui normal, eu fui normal. Eu dei um tiro só e fui normal. Ok, pode dar o dano. Foi... 11 de dano. Ok, você acerta no corpo dele, aquela criatura que não tem o braço, ela se assusta e ela pula pra cima da Liz e tenta acertar ela com a uma garra que ela tem. Eu posso tentar desviar? Você pode desviar ou contra-atacar. Eu vou esquivar. Tá. Nossa... Ah não, calma, 0,09. Tirei 9, eu esquivei, eu esquivei. Eu esquivei... Eu esquivei bom. Ela se acerta com a garra e você toma 3 de dano. Liz Senpai! A criatura... Vocês atiram nela, tomam um tiro no corpo, mas aí ela usa a proporção das pernas com a única garra que ela tem e ela rasga perto da sua costela. Ai... E agora é... Qual é a ordem de ação? É velocidade, vamos lá. É teste desse teletor no mundo de novo, rapidinho. É que eu não joguei ainda. Ah, então pode ir. Então pode ir. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro bestial e eu vou correndo e vou martelar a cabeça dele. Ok. E confirma o quanto de dano que você tinha dado de novo, Calango? Eu tinha dado 11. Ok. Eu tô incapacitada. Nossa, eu acertei. Normal. Eu tenho 50, eu tirei 49. Tá, você... Vamos ver se ele não te acerta de volta. Tá, você acerta. Pode ir. Tá, 4, 2... Eu tirei 3 de dano. 3. Você dá uma porradona nele assim, assim que ele acerta a Liz, você bate com um pulo na costela dele e ele abaixa e ele vira pra você. E agora... Quem tem a destreza maior aí? A Liz. Quem tem destreza acima de 60? Eu. Tá, então vocês jogam antes do bicho. Pode ir. A Liz primeiro. Tá, eu vou apontar pra atirar de novo. Tá. E eu acerto. Normal. Não, é, você acerta. Não tem como ele fazer. Contra o meu chão. Tá. É, peraí... Pode ir dar o dano. É... O D10 mais o D6. Eu dei... 9, 5, 14, 15, 16, 17. Você dá um tiro que estoura o outro braço dele e ele cai morto no chão. E ele cai. Ai. E fica só um bicho com duas pernas sem nenhum braço. Porque o braço dele caiu. E ele tá morto na frente de vocês agora. E eu vou ficar aqui no chão mesmo que eu não consigo levantar, rapaziada. Ah, senhora Itaelys. Pode dar primeiro socorro nela? Ah, pode. Não. Ué? Eu tomei 5 de dano de uma vez. Se alguém não gastou ainda só. Ah, eu gastei. Eu não gastei. Eu quero gastar. Ok. Por favor. Olha o dedo na gosma lá. Tô brincando. Ah, deu bom. Ah, deu bom. Ok, cura 1 de ponto de vida dela. Nossa. Lee Senpai, você está bem? Ai, eu tô um pouco melhor. Um pouquinho melhor. Eu consigo ficar de pé agora. Obrigada, Joey. De nada. Uh. Tudo bem? Não. É, acho que pra ninguém, tá? Ai. A gente, é o seguinte. Nessas salas, não vamos encontrar nada. Eu acho que... Ah, mas falou... Nessa sala não tem nada? Aparentemente? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Era só isso, é. Era um zumbi sem um braço. Ah, então, o que eu acho? Acho que devemos voltar nos arquivos, lá onde tem as fichas. A gente... Como a gente já tem a informação de que o Virgolino... Virgolino, né? Trabalhava aqui em 1917, a gente consegue, com essa informação, achar arquivos. A gente podia procurar sobre essa Ellen, que a pessoa da primeira célula ficava falando sobre. Podemos procurar sobre todos. O Virgolino, a Ellen. Todos os pacientes também. O 91. É, verdade. Lá deve ter bastante informação. Ok. Vocês vão ver os arquivos? Vamos para os arquivos. Vocês todos passam por todos os corpos de zumbis que vocês explodiram. O corpo daquele aberrado que estava ainda soltando, às vezes, uns choques. Toda essa jornada inteira que vocês tiveram. Vocês chegam nos arquivos e dão em contrato do mundo, por favor. Vocês procuram informações sobre... Sobre um doutor Virgolino, que trabalhou aqui em 1917. Eu falei. Eu fui normal. 54, normal. O meu foi bom. E vocês encontram não só isso, como uma ficha... de histórico de pacientes. com a informação do Batista, da família Batista. Ok. E... uma carta assinada pelo Virgolino. Essa aqui é bem maior que a outra. Calma aí. Pronto. Vocês encontram essas informações. Ok, eu leio uma e a Lisa lê outra. Ok. Qual vocês querem ler cada um? Eu... Olha aí, meu querido. Eu leio o histórico, que eu odeio ler. Ok, vai lá. Tá, gente. Eu achei esse histórico de pacientes aqui. Registro de pacientes, cela 5. Que é a cela que tinha aquilo. É... Data de internação, 21 de novembro de 1949. Nome familiar desconhecido. Endereço anterior, praça de Carpazinha. Tem uma mão na minha frente. Substituo por paciente 56. Data de internação, nada. Ah, filho, eu acho que se você apertar o botão Alt do seu teclado, ajuda. Nossa, é verdade. Substituído por... Paciente 3. Ah, calma. Ah, é o histórico só da cela 5, tá? Substituído por paciente 3. Data de internação, 2 de setembro de... 1915. Nome familiar, Verhugt. Verhugt. Endereço anterior, Áustria. Substituído por paciente 62. Data de internação, 13 de agosto de 1943. Nome familiar desconhecido, endereço desconhecido. Substituído por paciente 21 e 22. Ata de internação, 12 de março de 1918. Nome familiar, Batista. Endereço anterior, endereço correto, marcado na ficha dos pacientes. Ahm, calma. Tem um detalhe interessante aqui. O paciente 62 foi internado muito depois das pacientes 21 e 22. É verdade. E ele provavelmente morreu pra ter tido substituição de cela pelos pacientes que estavam aqui há muito mais tempo. Mas não faz o menor sentido, sendo que o paciente 78 foi internado em 1949 e o paciente 3 em 1915. Então, eles estavam internados aqui há bastante tempo, mas eles ficavam trocando de celas, talvez. Mas como que eles voltaram no tempo? Quê? Eu não tô entendendo. Não, ninguém voltou no tempo. Ó, aqui as datas que eles foram internados, certo? Então, mas daí o primeiro lá em cima, em 1949, daí ele foi substituído, depois foi substituído de novo por um de 1915? Cesar, vem cá, vem cá, vem cá, ó. Calma, eu sou meio burro, mano. Eu trabalhei nessa área médica, deixa eu te ajudar, ó. O primeiro paciente, ele foi internado em 1949, aqui nessa clínica psiquiátrica. Aí ele foi colocado na cela 5. Mas aí, ou ele morreu, ou ele foi pra outra cela. E a pessoa que tinha sido internada em 1915, ou seja, ela já tava nesse instituto há muitos anos, há muito mais tempo. Ah, tá. Ela começou a ocupar aquela cela. Ok, entendi. Entendi. Eu tô meio em choque ainda por causa dos bichos que o Ler matou. Isso aqui não faz sentido pra mim, porque o Verhooked, ele foi o terceiro paciente. Mas será que, mas será que era, aqui, nome familiar Verhooked, o sobrenome dele era Verhooked, mas a gente não sabe se, que paciente Verhooked era. Talvez, 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 essa seja a... A mulher é a filha dele? Não. O Verhooked, ele tava procurando a... A cura pra uma doença mental. Talvez ele tava procurando a cura pra essa pessoa da família dele que tava internada com uma doença mental. Então, os experimentos dele começaram em 1915. Ele tava tentando curar alguém da família dele. Talvez a mulher? Talvez a mulher e a filha? Talvez a mulher e a filha? É. Ah, li senpai, desde que a gente... Colocou, teve contato com aquele Lodo, eu não consigo... Mas não tem como ser a mulher e a filha. Desculpa te interromper, Joe. Desculpa. Sem problema, imagina. É, mas não tem como ser a mulher e a filha, porque quando era duas, tinha ali, ó, dá pra ver, 21 e 22. Não, tudo bem, o Verhooked, a gente não sabe se ele tinha filhos, se foi a mulher, quem foi. Pode ter sido qualquer pessoa da família. Mas aquilo lá que a gente viu na cela 5, era uma coisa só ou eram duas? Não, mas ali era a família do Virgulino. Ah. Na cela 5? É, olha só. Tá. Olha a carta que eu tenho aqui na mão. Virgulino Batista. E nas pacientes 21 e 22, sobrenome, Batista. Então, eram as... a filha e a mulher do Virgulino. Não tá fazendo sentido. Claro que tá. Não, pensa comigo. Não. 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 Mas se não, assim, não faz sentido. Porque... a gente foi na cela 5... e as meninas que não se soltavam e ficavam fazendo marca, estavam lá. Sim, porque elas foram as últimas pessoas a estarem na sala 5. É... Mas cadê a marcação das outras salas? Que outras? Você pode procurar a marcação das outras salas e vai... Tem vários registros assim de pacientes que foram substituídos em todas as salas. É o histórico de pacientes nas salas. Essa é a que importa porque é a que tinha a família que vocês procuravam. Eu quero procurar de todas as salas. Tá, você encontra várias fichas de cela número 1. E aí tem um paciente substituído por outro, substituído por outro. E as datas de internação são as datas que eles foram internados, mas não as datas que eles foram colocados nessa cela. Tá. Tá, deixa eu ler o arquivo que eu tenho aqui agora. É a carta de demissão do Virgulino. Funcionário Virgulino Batista, 53 anos, médico psiquiatra. A data da carta é 25 de 4 de 1917, um ano antes da esposa e da filha serem internados aqui. Endereço, casa na rodovia Terçalho Freitas. A gente tem o endereço. Uhum. Ok. Prezado Dr. Verruckt, eu venho por meio desta declarar que discordo da aproximação extrema aos pacientes. O senhor os trata como animais, torturando e os deixando ainda mais debilitados do que quando entraram. Não existem indicações que tratamento de choque funcione com pacientes mentalmente debilitados. E eu acho que as condições higiênicas desses sanatórios de suas ferramentas também não são nada agradáveis. Me parece que estava correto em minhas suspeitas iniciais de que o senhor fugiu da Áustria, onde era foragido e abriu uma instituição no interior do Brasil apenas para realizar experimentos em seres humanos sem nenhum tipo de verificação. Eu sinto pena de qualquer um que tenha o desprazer de cair em suas mãos do futuro. Virgulino. Ah... Eu não sei vocês, mas eu acho que seria bom a gente ir até a casa do Virgulino. Uhum. Eu acho que a gente pode encontrar mais coisas sobre a mulher e a filha dele antes disso. Eu não estou mais me sentindo bem aqui. Porque se isso for verdade a gente viu que... Eu quero procurar nos documentos de 1915 alguém com o sobrenome Verruckt. Você acha uma ficha... Poucas fichas todas super rasas sobre Abby Verruckt. Todas elas estão censuradas ou riscadas e parece ser conferencial. Parece que o Dr. Verruckt não quer que nada seja muito registrado sobre essa paciente. Ok. Quando a gente foi no escritório do Verruckt a gente olhou tudo ou tinha algum lugar que ficou trancado? Precisaram tudo, sim. Tá. Mas você não procurou nada sobre Abby Verruckt. Você não estava precisando nada sobre isso. Hum... Ok, eu vou deixar todo mundo aqui e eu vou voltar no escritório do... Opa, desculpa, eu mexi aqui. Eu vou voltar no escritório lá do... Do... Do Verruckt. Para procurar sobre a esposa. Reanalisando os mesmos documentos que você tinha visto aquela vez, mas agora entendendo um pouco melhor o contexto familiar, você consegue ver que ele tinha um histórico da mãe dele que sofria de esquizofrenia e ele estava tentando desesperadamente achar uma cura. Fazendo pessoas, tentando inserir esquizofrenia, tentando deixar as pessoas completamente insanas e usar todo tipo de tratamento para reverter esquizofrenia para depois poder finalmente experimentar na mãe dele. Você tem várias cobaias que foram mortas em situações absurdas com drogas alucinógenas, overdose ou eletrocutadas e todas elas continuaram sendo despejadas e substituídas por novos e ele estava desesperadamente tentando curar a própria mãe. Opa, voltei aqui, rapaziada. Então, ao que tudo indica, o Verruckt estava deixando as pessoas malucas de propósito para tentar encontrar uma cura para a doença da mãe dele. E isso inclui as meninas, a mulher e a esposa do Virgulino, que trabalhou aqui anteriormente e discordava dos meios que o Verruckt utilizava. Mas por que será? Mas por que será? Todo mundo faz ideia de escutar, por favor. Eu não passei. Nossa, eu passei. Eu também não. Passei, passei. Eu não passei. Não. Não. Christopher, você escuta o barulho de um carro chegando e estacionando do lado de fora do sanatório. Gente, eu não sei como eu ouvi, mas acho que o Thiago chegou! Caralho, ouvido bom esse? É... Vamos lá, vamos lá. Encontrar com ele, pô. Eu não sei se é seguro deixar ele vir aqui sozinho, até porque essa sala aqui... Ah, como é que está a situação dessa sala das cadeiras? Está ainda com uma névoa bem espessa? A névoa se dissipou bastante desde que vocês limparam tudo. Não tem praticamente névoa nenhuma a mais. Ah, ok. Ah, então ele encontra a gente. Não, eu vou buscar ele. Vocês então, quando você se vira, você vê vindo debaixo, do corredor debaixo, a figura do Thiago no fundo do corredor. Você vem pra... Desculpa, é o lado oposto, né? Ele passou por tudo isso e ele chegou aqui e ele... Pessoal! Menino! Que a gente termina a sessão de hoje! Thiago Senpai! Com o Thiago voltando pra encontrar vocês. Tivemos o sanatório inteiro explorado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Sábado que vem, às 18 horas, temos mais dessa sessão. Pera, a gente não vai dar nenhuma descansadinha aqui, a gente se machucou tudo. Ah, vocês podem descansar na próxima sessão aí. Na próxima sessão, né? É, no sábado que vem, às 18 horas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que... Vocês sempre podem usar a hashtag o segredo na floresta pra conversar com outras pessoas, postar fanarts e tudo mais. Muito obrigado pelo carinho a todo mundo. Se você perdeu, você pode assistir a reprise no meu canal às terças, às 18 horas. E quinta-feira sai a gravação no YouTube. Mais uma vez, um carinho enorme a todo mundo que participou da equipe, que fez tudo isso. Obrigado, amigo. Obrigado. Vocês são incríveis. Vocês que estão assistindo também são incríveis. Obrigado pelo apoio, obrigado por fazer isso ser possível. Muito, muito obrigado. Descansem, tomem água e 18 horas, sábado que vem, o Segredo na Floresta tá de volta. Pra continuar essa investigação, que tá ficando maravilhosa. Parabéns a vocês, vocês mandaram muito bem mais uma vez. Valeu. Valeu, amigos, valeu. Tô psicologicamente abalado pra esse episódio, literalmente. Tô psicologicamente abalado pra esse episódio, cara. Nossa senhora no estado dos bonecos, tá ridículo. Pelo amor de Deus. Mas tá muito massa, cara. Muito massa mesmo. Obrigadão. Obrigado por hoje e até sábado que vem às 18 horas. Se cuida. Valeu, valeu, valeu. Tchau, meus queridos. Tchau.